FAIXA 23 CAPÍTULO XIV DE BELERIAN E SEUS REINOS Esta é a descrição das terras para onde os Noldor foram, no norte das regiões ocidentais da Terra-média, nos tempos antigos. E aqui também se relata como os comandantes do Zeldar mantiveram suas terras e o sítio contra Morgoth, depois da Dagor Aglareb, a terceira batalha nas guerras de Beleriand. Na região norte do mundo, Melkor, em épocas passadas, havia erguido as Ered Engren, as montanhas de ferro, como uma cerca para a sua cidadela de Utumno. E elas ficavam junto às fronteiras do frio eterno, formando uma enorme curva de leste para o oeste. Atrás das muralhas das Ered Engren, no ocidente, onde a curva se voltava para o norte, Melkor construiu outra fortaleza como defesa contra o ataque que poderia vir de Valinor. E quando voltou à Terra-média, como foi dito, instalou residência nos intermináveis calabouços de Angband, os Infernos de Ferro, pois na Guerra dos Poderes, em sua pressa de derrotá-lo em seu imponente reduto de Utumno, os Valar não destruíram Angband totalmente, nem investigaram o que havia em suas profundezas. Por baixo das Ered Engren, Melkor abriu um túnel enorme que saía ao sul das montanhas, e ali construiu um portão fortíssimo. Acima desse portão, porém, e atrás dele até atingir as montanhas, forjou as torres trovejantes das Tangorodrim, que eram feitas de cinzas e escórea de suas fornalhas subterrâneas, e também da imensa quantidade de entulho da abertura dos túneis. Essas torres eram negras, desoladas e extremamente altas. De seu cume saía fumaça, escura e repugnante, para os céus do norte. Diante dos portões de Angband, a imundície e a devastação se espalhavam na direção sul por muitos quilômetros pela planície de Ardgalen. No entanto, após a chegada do sol, brotou ali um capim verdejante, e enquanto Angband estava sitiada com seus portões fechados, havia plantas verdes até mesmo entre os fossos e as rochas quebradas diante das portas do inferno. A oeste das Tangorodrim ficava Isilome, a terra da névoa, pois assim foi chamada pelos Noldor em sua própria língua, em virtude das nuvens que Morgoth para lá enviou durante seu primeiro acampamento. Tornou-se Itlum no idioma dos Sindar que habitavam aquelas regiões. Foi uma bela terra enquanto durou o cerco a Angband, embora seu ar fosse frio e o inverno gelado. No lado ocidental, seus limites eram as Ered Lomin, as montanhas ressoantes que acompanhavam de perto a linha do litoral. E no lado oriental e sul, sua fronteira era a grande curva das Ered Wetrim, as montanhas sombrias que davam para Ardgalen e o vale do Sirion. Fingolfin e Fingon, seu filho, detiveram a posse de Itlum, e a maior parte do povo de Fingolfin veio habitar Mitrim, perto das margens do grande lago. A Fingon foi destinado Dor Lomin, que ficava a oeste das montanhas de Mitrim. Contudo, sua principal fortaleza era em Eitel Sirion, a leste das Ered Wetrim, de onde podia vigiar Ardgalen. E sua cavalaria percorria aquela planície até chegar à sombra das Tangorodrim. Pois de uns poucos, seus cavalos se haviam multiplicado rapidamente, e a pastagem de Ardgalen era verde e abundante. Desses cavalos, muitos dos reprodutores vinham de Valinor e foram doados a Fingolfin por Maedros em compensação por suas perdas, por terem sido trazidos nos barcos até Losgar. A oeste de Dor Lomin, do outro lado das montanhas ressoantes, que se embrenhavam na terra ao sul do estuário de Drengist, ficava Nevrast, que significa a costa de Ká, no idioma sindarim. Esse nome se aplicava de início a todas as regiões costeiras ao sul do estuário, mas depois indicava somente o território cujo litoral se situava entre Drengist e o Monte Taras. Ali, por muito tempo, foi o reino de Turgon, o sábio, filho de Fingolfin, limitado pelo mar, pelas Ered Lomin e pelas colinas que davam continuidade às muralhas das Ered Wetrim, na direção do oeste, de Ivrim ao Monte Taras, que ficava num promontório. Alguns achavam que Nevrast pertencia mais a Beleriand do que a Itlum, pois era uma terra mais amena, irrigada pelos ventos úmidos do mar e abrigada dos frios ventos do norte que sopravam sobre Itlum. Era uma terra protegida, cercada por montanhas e grandes penhascos litorâneos mais altos do que as planícies no interior. E dali não corria nenhum rio. No centro de Nevrast havia uma grande lagoa sem margens definidas por ser cercada de vastos pântanos. Linawen era o nome dessa lagoa, em virtude da multidão de aves que ali habitava, daquelas espécies que adoram juncos altos e águas rasas. Quando da chegada dos Noldor, muitos dos elfos cinzentos viviam em Nevrast, perto do litoral, e em especial ao redor do Monte Taras, no sudoeste, pois àquele local Umu e Oceê costumavam vir outrora. Toda essa gente aceitou Turgon como seu senhor e a fusão dos Noldor e dos Sindar se realizou mais cedo ali. E Turgon morou muito tempo naquele palácio que ele chamou de Viniamar aos pés do Monte Taras, junto ao mar. Ao sul de Ardgalen, o vasto planalto chamado Dorthonion cobria trezentos quilômetros de leste a oeste. Nele havia imensos pinheirais, especialmente ao norte e a oeste. Por meio de suaves encostas a partir da planície, ele se erguia até um platô árido e elevado, onde existiam muitos lagos circulares aos pés de picos nus, cujos cumes eram mais altos do que os da Ered Wetrim. Mas na direção sul na qual era voltado para Doriath, ele caía abrupto em precipícios apavorantes. Das encostas setentrionais de Dorthonion, Angrod e Aignor, filhos de Finarfin, contemplavam os campos de Ardgalen e eram vassalos de seu irmão Finrod, senhor de Nargothrond. Sua população era pequena, pois a terra era árida, e as grandes alturas por trás deles eram consideradas um baluarte que Morgoth não procuraria atravessar sem um bom motivo. Entre Dorthonion e as montanhas sombrias havia um vale estreito, cujas paredes íngremes eram cobertas de pinheiros. Mas o vale em si era verde, pois o rio Sirion passava por ele, fluindo para Beleriand. Finrod guardava o passo do Sirion e sobre a ilha de Tol Sirion, no meio do rio, construiu um imponente posto de observação, Minas Tirith. Contudo, depois que Nargothrond estava pronta, transferiu a responsabilidade por Minas Tirith principalmente a seu irmão, Orodret. Ora, o belo e vasto país de Beleriand cobria as duas margens do grande rio Sirion, renomado em versos, que nascia em Eitel Sirion e margeava Ardgalen antes de mergulhar na passagem, avolumando-se cada vez mais com os córregos das montanhas. Dali ele seguia para o sul por cerca de 650 quilômetros, recebendo as águas de muitos afluentes, até que com um tremendo caudal atingia suas várias fozes e seu delta arenoso na baía de Balar. E acompanhando o Sirion de norte a sul, à sua margem direita em Beleriand, ocidental, havia a floresta de Bretil, entre o Sirion e o Teiglin, e depois o reino de Nargothrond, entre o Teiglin e o Narog. E o rio Narog nascia nas quedas de Ivrim, na face meridional de Dor-Lomin, percorrendo cerca de 400 quilômetros antes de se juntar ao Sirion em Nam-Tatren, a terra dos salgueiros. Ao sul de Nam-Tatren, havia uma região de pradarias repletas de flores, habitada por pouca gente, e mais adiante ficavam os pântanos e as ilhas de junco das fozes do Sirion, bem como as areias de seu delta, desertas de seres vivos, a não ser pelas aves marinhas. No entanto, o reino de Nargothrond também se estendia a oeste do Narog até o rio Nenning, que alcançava o mar em Eglarest. E Finrod passou a ser o senhor supremo de todos os elfos de Beleriand entre o Sirion e o mar, à exceção apenas da região das Falas. Ali moravam aqueles Sindar que ainda adoravam barcos, e Sirdan, o armador, era seu senhor. Entre Sirdan e Finrod havia, porém, amizade e aliança. E com o auxílio dos Noldor, os portos de Britonbar e Eglarest foram reconstruídos. Por trás de suas imponentes muralhas, tornaram-se belas cidades e ancoradouros com cais e pieres de pedra. No cabo a oeste de Eglarest, Finrod ergueu a torre de Barad-Nimras para vigiar o mar ocidental, embora desnecessariamente, como acabou se revelando. Pois em absolutamente nenhum momento, Morgoth tentou construir embarcações ou fazer guerra pelo mar. A água, todos os seus servos evitavam. E o mar, nenhum deles se disporia a ir, a não ser em caso de tremenda necessidade. Com o auxílio dos elfos dos portos, algumas pessoas de Nargothrond construíram novos barcos e navegaram para examinar a grande ilha de Balar, pensando em preparar ali um último refúgio se o pior acontecesse. Mas não era seu destino que um dia viessem a habitá-la. Era, portanto, o reino de Finrod, de longe, o maior, embora ele fosse o mais novo dos grandes senhores dos Noldor, Fingolfin, Fingon, Maedrus e Fingrod Felagund. Mas Fingolfin era considerado o senhor supremo de todos os Noldor, ficando Fingon em segundo lugar, embora seu reino se restringisse ao território setentrional de Itlun. Seu povo era, porém, o mais resistente e corajoso, mais temido pelos orques e mais odiado por Morgoth. A margem esquerda do Sirion ficava Beleriand Oriental, que na sua maior largura media 500 quilômetros do Sirion até o Gelion e às fronteiras de Ossirian. Em primeiro lugar, entre o Sirion e o Mindeb, ficava a terra deserta de Dinbar, à sombra dos picos de Crisaygrim, morada de águias. Entre o Mindeb e o curso superior do Esgalduin, ficava a terra de ninguém de Nan Dungorteb. E essa região era impregnada de medo, pois, de um dos lados, o poder de Melian fechava o marco setentrional de Doriat, mas do outro, os abruptos precipícios das Ered Gorgorot, as montanhas do terror, despencavam das alturas de Dorthonion. Para ali, como foi relatado anteriormente, Ungolian fugira dos açoites dos Balrogs. E ali ela viveu por um tempo, enchendo os desfiladeiros com sua escuridão fatal. E ali ainda, quando ela se foi, sua prole abominável se escondia e tecia suas teias nefastas. E os fios d'água que escorriam das Ered Gorgorot eram contaminados e perigosos, pois o coração de quem os provasse se enchia de sombras de loucura e desespero. Todos os seres vivos evitavam essa terra. E os Noldor passavam por Nan Dungorteb somente em caso de grande necessidade, por trilhas próximas à fronteira de Doriath e à maior distância possível das colinas mal-assombradas. Esse caminho fora aberto muito antes, na época em que Morgoth ainda não voltara à Terra-média. E quem seguisse por ele iria para o leste até Esgalduin, onde no tempo do cerco ainda havia a ponte de pedra de Iant-Yaur. Dali, o viajante atravessaria Dordinen, a Terra Silenciosa, e cruzando os Arosiak, que significa os Vaus do Aros, chegaria às fronteiras setentrionais de Beleriand, onde viviam os filhos de Fianor. Para o sul ficavam os bosques protegidos de Doriath, morada de Ettingol, o rei oculto, em cujo reino ninguém entrava a não ser que ele quisesse. Sua parte menor e mais ao norte, a floresta de Neldoret, tinha como limite leste e sul o escuro rio Esgalduin, que fazia uma curva para o oeste no meio do território. E entre o Aros e o Esgalduin situavam-se os bosques mais densos e maiores de Regian. Na margem sul do Esgalduin, onde ele fazia a curva para o oeste na direção do Sirion, localizavam-se as grutas de Menegroth. E Doriath inteira estava a leste do Sirion, a não ser por uma estreita região de mata entre o encontro do Teiglin com o Sirion e os alagados do Crepúsculo. O povo de Doriath chamava-se bosque de Nivrim, o marco ocidental. Cresciam ali carvalhos enormes e a região também estava incluída no cinturão de Melian para que alguma parte do Sirion, que ele amava em reverência a Ulmo, ficasse inteiramente sob o poder de Tingle. Na região sudoeste de Doriath, onde o ar os desembocava no Sirion, havia grandes lagoas e pântanos dos dois lados do rio, que ali suspendia seu curso e se perdia em muitos canais. Essa região era chamada de Aelin-Uial, os alagados do Crepúsculo, pois eles estavam permanentemente envoltos em névoa e o encantamento de Doriath pairava sobre eles. Ora, toda a região setentrional de Beleriand apresentava uma inclinação para o sul até esse ponto, e ali, por certa extensão, era plana, o que detinha o curso do Sirion. Entretanto, ao sul dos Aelin-Uial, havia uma queda acentuada e súbita, e todos os campos inferiores do Sirion eram separados dos superiores por essa queda, a qual, para quem estivesse olhando do sul para o norte, parecia ser uma cadeia interminável de colinas se estendendo de Eglarest para além do Narog, no oeste, até Amon-Ereb, no leste, podendo ser vista ao longe do Gellion. O Narog atravessava essas colinas num profundo desfiladeiro e descia em corredeiras, mas não apresentava cascatas, e em sua margem ocidental, a terra subia até os grandes planaltos cobertos de árvores de Taur-en-Farot. No lado ocidental dessa ravina, onde o riacho Ringwil, curto e turbulento, se lançava direto ao Narog, vindo dos altos Farot, Fingrod fundou Nargothrond. Porém, cerca de 125 quilômetros a leste da ravina de Nargothrond, o Sirion caía do norte numa catarata majestosa, ajuçante dos alagados, e então mergulhava subitamente por baixo da terra em túneis imensos, escavados pelo peso da queda das águas. E voltava a surgir a céu aberto 15 quilômetros ao sul, com grande ruído e vapor através dos arcos rochosos no sopé das colinas que eram chamadas de portões do Sirion. Essa queda divisória era chamada de Andran, a longa muralha, de Nargothrond até Ramdal, o fim da muralha, em Beleriand, oriental. A leste, porém, ela se tornava cada vez menos íngreme, pois o vale do Gellion apresentava uma inclinação constante para o sul, e o Gellion não tinha cataratas nem corredeiras em todo o seu curso, mas sempre fora mais rápido que o Sirion. Entre Ramdal e o Gellion havia apenas uma colina de grande extensão e de encostas suaves, mas que parecia ser mais imponente do que era por estar isolada. E essa colina se chamava Amon-Ereb. No Amon-Ereb morreu Denethor, senhor dos Nandor, que moravam em Osirian e que marcharam em auxílio a Tingol contra Morgoth, na época em que os orques atacaram pela primeira vez em grande número e destruíram a paz cheia de estrelas de Beleriand. Também nessa colina, Maedrus morou após a grande derrota. Contudo, ao sul da Andran, entre o Sirion e o Gellion havia uma terra bravia de florestas emaranhadas nas quais ninguém entrava, a não ser aqui e ali alguns elfos escuros a aperambular. Chamava-se Taur-in-Dunait, a floresta entre os rios. O Gellion era um grande rio. Nascia de duas fontes e de início tinha dois braços, o pequeno Gellion que descia da colina de Inring e o grande Gellion que vinha do monte Herir. Do encontro dos dois braços ele seguia na direção sul por cerca de duzentos quilômetros antes de receber seus afluentes. E antes de chegar ao mar era duas vezes mais longo do que o Sirion, embora menos largo e com menor volume de água, pois chovia mais em Itlum e Dorthonion, de onde o Sirion extraía suas águas do que no leste. Das Ered Luin desciam seis afluentes do Gellion. Askar, que mais tarde recebeu o nome de Hathloriel, Talus, Legolin, Briuthor, Duyuen e Adorant, rios velozes e turbulentos que desciam das montanhas íngremes. E entre o Askar ao norte e o Adorant ao sul, assim como entre o Gellion e as Ered Luin, ficava a região remorta e verdejante de Ossirian, a terra dos sete rios. Ora, a certa altura, quase na metade de seu curso, a corrente do Adorant se dividia para depois voltar a se unir e a ilha que suas águas cercavam era chamada de Tol Galen, a ilha verde. Ali, Beren e Luthien foram morar depois de seu retorno. Em Ossirian, sob a proteção dos rios, habitavam os elfos verdes. É que depois do Sirion, o Ulmo amava o Gellion mais do que quaisquer outras águas do mundo ocidental. A experiência em florestas dos elfos de Ossirian era tal que um desconhecido poderia passar por suas terras de uma extremidade a outra sem ver nenhum deles. Na primavera e no verão vestiam-se de verde e o som de seus cantos podia ser ouvido do outro lado do Gellion, motivo pelo qual os Noldor denominaram a região Lindon, a terra da música, e as montanhas mais além chamaram de Ered Lindon, pois as viram pela primeira vez de Ossirian. A leste de Dorthonion, as fronteiras de Beleriand eram mais suscetíveis a um ataque, e somente colinas de pouca altura protegiam o vale do Gellion de ataques do norte. Naquela região, na fronteira de Maedrus e nas terras na retaguarda, moravam os filhos de Fianor com um povo numeroso, e seus cavaleiros passavam com frequência pela extensa planície setentrional Lothlan, a vasta e deserta a leste de Ardgalen, para que Morgoth não tentasse nenhuma investida na direção de Beleriand Oriental. A principal fortaleza de Maedrus ficava sobre a colina Imring, o gelo eterno, e ela era larga, desprovida de árvores, com o topo plano, cercado de muitos montes menores. Entre Imring e Dorthonion havia uma passagem muitíssimo íngreme do lado ocidental, a passagem de Aglon, que servia como portão para Doriath, e um vento implacável sempre soprava por ela vindo do norte. Celegorm e Curufin, porém, fortificaram Aglon e mantiveram com forças numerosas sua posse, bem como toda a terra de Imlad, ao sul, entre o rio Arus, que nascia em Dorthonion, e seu afluente Kellon, que vinha de Imring. Entre os braços do Gellion ficava o posto de vigia de Maglor, e ali, a certa altura, as colinas simplesmente desapareciam. Foi por ali que os orques entraram em Beleriand Oriental antes da Terceira Batalha. Por este motivo, os Noldor mantinham um grande contingente de cavalaria nas planícies naquele local, e o povo de Carantir fortificou as montanhas a leste da falha de Maglor. Ali, o monte Herir, tendo ao seu redor muitos outros morros menores, se destacava da cadeia principal das Ered Lindon, na direção oeste, e no ângulo formado entre o Herir e as Ered Lindon havia um lago sombreado por montanhas de todos os lados, à exceção do sul. Era o lago Elevorn, profundo e escuro, e às suas margens Carantir tinha sua morada. No entanto, todo o vasto território situado entre o Gelion e as montanhas e entre o Herir e o rio Askar era chamado pelos Noldor de Targelion, que significa a terra para além do Gelion, ou Dor Carantir, a terra de Carantir. E foi ali que os Noldor vieram a conhecer os anões. Contudo, Targelion era antes chamada pelos elfos cinzentos de Talatrunen, vale oriental. Assim, os filhos de Fianor sob o comando de Maedrus eram os senhores de Beleriand Oriental, mas sua gente naquela época se concentrava principalmente no norte daquela região, e na direção sul somente cavalgavam para caçar nas matas. Era lá, porém, que Amrod e Amras tinham sua morada, e raramente vinham para o norte enquanto o cerco durou. E ali também outros senhores élficos costumavam às vezes cavalgar, vindo mesmo de muito longe, pois a região era selvagem, mas belíssima. Desses, Fingrod Felagund era o que vinha com maior frequência, pois sentia enorme prazer em passear, tendo chegado até mesmo ao Sirian e conquistado a amizade dos elfos verdes. Nenhum dos Noldor, contudo, jamais ultrapassou as Ered Lindon enquanto durou seu reinado. E poucas notícias, geralmente atrasadas, chegavam a Beleriand sobre o que acontecia nas regiões do leste. FAIXA 25 CAPÍTULO 15 DO SNOLDOR EM Beleriand Já se relatou como, com a orientação de Ulmo, Turgon, de Nevrast, descobriu o vale oculto de Tumladen, e este, como mais tarde se soube, ficava a leste do curso superior do Sirion, num círculo de montanhas altas e escarpadas, aonde não chegava nenhum ser vivo, à exceção das águias de Torondor. Existia, porém, um caminho nas profundezas por baixo das montanhas, escavado nas trevas do mundo por águas que fluíam para se juntar à correnteza do Sirion. E esse caminho Turgon descobriu e chegou assim a Verde Planície em meio às montanhas e viu a colina ilha de pedra dura e lisa que ficava ali. Pois o vale havia sido outrora um lago enorme. Turgon soube, então, que havia encontrado o local de seus desejos e decidiu construir ali uma bela cidade, um monumento em memória de Tirion sobre Tuna. Voltou, porém, para Nevrast e lá permaneceu sossegado, embora sempre pensando num modo de realizar seu projeto. Ora, depois da Dagor Aglareb, a inquietação que Ulmo instilar em seu coração lhe voltou, e Turgon convocou muitos dos mais resistentes e mais habilidosos de seu povo, levou-os em segredo para o vale oculto e ali começaram a construção da cidade que Turgon havia imaginado. Montaram também guarda em toda a sua volta para que ninguém que viesse de fora pudesse deparar com seu trabalho e o poder de Ulmo que corria nas águas do Sirion os protegia. Turgon, porém, ainda residia na maior parte do tempo em Nevrast, até que, afinal, a cidade ficou pronta após 52 anos de faina em segredo. Disse que Turgon a denominou Ondolindee na fala dos elfos de Valinor, a rocha da música da água, pois havia nascentes na colina. Mas no idioma Sindarin o nome foi mudado, tornando-se Gondolin, a rocha oculta. Preparou-se então Turgon para partir de Nevrast e abandonar seus palácios em Viniamar à beira-mar. E ali o Ulmo mais uma vez veio até ele e lhe falou. Agora irás finalmente para Gondolin, Turgon, e manterei meu poder sobre o vale do Sirion e sobre todas as águas que existem ali para que ninguém se dê conta de tua viagem. Ninguém tampouco encontrará a entrada secreta contra a tua vontade. De todos os reinos dos Eudalieë, Gondolin será o que resistirá mais tempo a Melkor. Não tenhas, porém, amor em excesso pela obra de tuas mãos e pelas invenções de teu coração. Lembra-te que a verdadeira esperança dos Noldor está no oeste e vem do mar. E Ulmo avisou a Turgon que ele também estava sujeito à condenação de Mandos a qual Ulmo não tinha nenhum poder para eliminar. Assim pode acontecer que a maldição dos Noldor também te descubra antes do fim e que a traição surja dentro de tuas muralhas. Então elas correrão perigo de incêndio. No entanto, se esse perigo chegar muito perto da própria Nevraste virá alguém te avisar. E dele, superando a destruição e o fogo, nascerá a esperança para elfos e homens. Deixa, portanto, nesta casa armas e uma espada para que em anos futuros ele as possa encontrar e assim tu o reconheças e não sejas enganado. E Ulmo determinou a Turgon de que tipo e tamanho deveriam ser o elmo, a cota de malha e a espada que ele ali deixaria. Retornou Ulmo então para o mar e Turgon despachou todo o seu povo e chegou a compor um terço dos Noldor da comitiva de Fingolfin e uma multidão ainda maior dos Sindar. E eles desapareceram, uma companhia após a outra em segredo, sob as sombras das Ered Wetrim, chegando a Gondolin sem serem vistos. E ninguém soube dizer para onde haviam ido. Em último lugar, Turgon se levantou e partiu com sua família em silêncio pelas colinas, entrando pelos portões nas montanhas e estes se fecharam depois de sua passagem. Por muitos e muitos anos, dali em diante, ninguém entrou nesse lugar, à exceção de Urim e Uor. E o povo de Turgon nunca mais voltou a sair até o ano da Lamentação, mais de 350 anos depois. Contudo, por trás do Círculo das Montanhas, o povo de Turgon cresceu e prosperou. E dedicavam seus talentos ao trabalho incessante, de tal modo que Gondolin sobre o Amon Guaret se tornou realmente bela e digna de ser comparada até mesmo à Tyrion élfica do outro lado do mar. Altas e brancas eram suas muralhas, bem feitas suas escadarias, e forte e elevada a torre do rei. Dali jorravam fontes cintilantes e nos pátios de Turgon havia imagens das árvores de outrora que o próprio Turgon criara com sua habilidade de elfo. E a árvore que ele fez de ouro chamava-se Glingal, e a árvore cujas flores ele fez de prata chamava-se Beltil. No entanto, mais bela do que todas as maravilhas de Gondolin era Idril, filha de Turgon, e foi chamada de Celebrindal, a pés de prata, cujos cabelos eram como ouro de Laurelin antes da chegada de Melkor. Assim, Turgon muito tempo viveu em bem-aventurança, mas Nevrash permaneceu desolada, deserta de seres vivos até a destruição de Beleriand. Ora, enquanto a cidade de Gondolin estava sendo construída em segredo, Finrod Felagund trabalhava nas profundezas de Nargothrond. Mas Galadriel, sua irmã, morava, como já foi relatado, no reino de Tingol, em Doriath. E às vezes Melian e Galadriel conversavam sobre Valinor e a felicidade de antigamente. Contudo, além da hora negra da morte das árvores, Galadriel se recusava a ir e sempre se calava. — Há alguma desgraça que paira sobre você e sua gente, disse Melian um dia. Isso eu posso ver em você, mas tudo mais permanece oculto. Nem por visão, nem por pensamento, consigo perceber nada do que ocorreu ou ocorre no oeste. Uma sombra encobre toda a terra de Amã e se estende para além, por sobre o mar. Por que você não quer me dizer mais? — Essa desgraça ficou no passado, disse Galadriel, e eu acabaria com a alegria que aqui nos resta e não é perturbada pela lembrança. E talvez venha a ocorrer desgraça suficiente no futuro, embora a esperança ainda pareça brilhar. — Não acredito que os Noldor tenham vindo como mensageiros dos Valar como se dizia de início, disse Melian, olhando nos olhos de Galadriel. — Não acredito, mesmo tendo eles chegado na exata hora de nossa necessidade. — Pois eles nunca falam nos Valar, nem seus senhores supremos trouxeram nenhuma mensagem a Tingol, fosse de Manwë, de Ulmo, ou mesmo de Owe, o irmão do rei e de sua própria gente que se pôs ao mar. — Por que motivo, Galadriel? Foi o nobre povo dos Noldor expulso de Amã como exilados? — Oh, que mal jaz no íntimo dos filhos de Fëanor para que sejam tão arrogantes e cruéis. Não estou chegando perto da verdade? — Perto, respondeu Galadriel. Só que não fomos expulsos, mas viemos por vontade própria e contra o desejo dos Valar. E, correndo enorme perigo e a despeito dos Valar, viemos com este objetivo, nos vingarmos de Morgoth e recuperar o que ele roubou. — Falou, então, Galadriel e Melian a respeito da Silmarils e do assassinato do rei Finwëe em Formenus. Mesmo assim, não disse palavra sobre o juramento, sobre o fratricídio ou sobre a queima dos barcos em Losgar. — Agora, muito você me conta e ainda mais eu percebo, disse Melian, entretanto. — Uma escuridão você desejaria lançar sobre o longo trajeto de Tirion até aqui, mas vejo o mal ali, mal do qual Tingol deveria saber para se orientar. — Talvez, disse Galadriel, mas não de mim. E Melian não tocou mais nesses assuntos com Galadriel, mas contou ao rei Tingol tudo o que ouvir a respeito da Silmarils. — É uma questão importante, disse ela, na realidade mais importante do que os próprios Noldor conseguem compreender, pois a luz de Aman e o destino de Arda estão agora presos a essas gemas, a obra de Fionnur, que já se foi. Elas não serão recuperadas, antecipo, por nenhum poder do Zeldar. E o mundo será destruído em batalhas que estão por vir antes que elas sejam arrancadas das mãos de Morgoth. Veja bem, Fionnur eles assassinaram e muitos outros, suponho, mas a primeira de todas as mortes que provocaram e que ainda irão provocar foi a de Fionnue, seu amigo. Morgoth matou-o antes de fugir de Aman. Calado, então, ficou Tingol, dominado pela dor e pelos maus presságios, mas finalmente falou. Agora, enfim, entendo a vinda dos Noldor do oeste com o qual antes muito me admirei. Não foi em nosso auxílio que vieram, a não ser por acaso, pois os que permanecem na Terra-média os Valar deixam que recorram aos meios ao seu alcance, até na extrema necessidade. Vieram os Noldor por vingança e em busca de compensação por sua perda. Mesmo assim, ainda mais fiéis serão eles como aliados contra Morgoth, com quem agora não se pode pensar que algum dia venham a entrar em acordo. É verdade que vieram por esses motivos, respondeu porém Melian, mas também por outros. Cuidado com os filhos de Fionnue, a sombra da ira dos Valar paira sobre eles e eles agiram mal, percebo eu, tanto em Aman quanto com seu próprio povo. Uma mágoa que está apenas adormecida jaz entre os príncipes dos Noldor. E que diferença isso me faz? retrucou Tingol. De Fionnue só ouvi a história, que o descreve como realmente destemido. De seus filhos pouco ouço o que seja do meu agrado. Contudo, eles podem se revelar os inimigos mais letais de nosso inimigo. Suas espadas e seus conselhos sempre terão dois gumes, disse Melian, e daí em diante não mais tocou nesse assunto. Não demorou muito para que começassem a circular histórias a respeito dos feitos dos Noldor anteriores à chegada a Beleriand. Conhecida é sua procedência e a terrível verdade foi aumentada e envenenada com mentiras. Mas os Sindar ainda eram incautos e confiantes em palavras. E como bem se pode imaginar, Morgoth os escolheu para a primeira investida de sua maldade, pois eles não o conheciam. E Kirda, ao ouvir essas histórias sinistras, ficou perturbado, pois era prudente e percebeu logo que, verdadeiras ou falsas, elas eram espalhadas àquela altura por rancor que ele atribuía aos príncipes dos Noldor em decorrência da inveja entre suas casas. enviou, portanto, mensageiros a Tingol para relatar tudo o que ouvira. Por acaso, naquela ocasião, os filhos de Finarfin eram mais uma vez hóspedes de Tingol, pois desejavam ver a irmã Galadriel. Tingol, então, muito alterado, dirigiu-se a Finrod com raiva. Você agiu mal comigo, parente, ao ocultar de mim questões tão importantes, pois eu agora soube de todos os feitos nefastos dos Noldor. — Que mal lhe fiz, senhor? Perguntou-lhe Finrod. — O que, feito nefasto, os Noldor perpetraram em seu reino para afligi-lo. Nem contra a vossa majestade, nem contra nenhum indivíduo de seu povo, eles agiram mal ou pretenderam o mal? — Eu me admiro que você, filho de Irwin, disse Tingol, chegue à mesa de parentes com as mãos ensanguentadas da chacina dos parentes de sua mãe. e ainda assim não diga nada para se defender, nem procure pedir perdão. Finrod então ficou muito atrapalhado, mas silenciou, porque não poderia se defender a não ser fazendo acusações aos outros príncipes dos Noldor. Isso ele não queria fazer diante de Tingol. No entanto, no coração de Angrod, a lembrança das palavras de Carantir voltou a crescer em ressentimento e ele protestou. — Senhor, não sei que mentiras lhe contaram nem sua procedência, mas nós não chegamos com as mãos ensanguentadas. Viemos sem nenhuma culpa, a não ser, talvez, a da loucura de dar ouvidos às palavras do cruel Fianor e de nos inebriarmos com elas como que com o vinho, efeito que passou com a mesma rapidez. Nenhum mal fizemos em nosso percurso, mas sofremos, sim, enorme violência e a perdoamos. Por esse motivo, somos chamados de leve e trase de possíveis traidores dos Noldor. Uma inverdade, como o senhor sabe, pois em nossa lealdade nos calamos diante do senhor e assim atraímos sua ira. Agora, porém, não aceitaremos mais essas acusações e a verdade o senhor saberá. Então, Angrod falou com rancor contra os filhos de Fianor, relatando o fratricídio de Alqualondee, a condenação de Mandos e a queima dos barcos em Losgar. Por que nós que suportamos o gelo atritante deveríamos aceitar a pecha de traidores e assassinos de nossos parentes? Mas a sombra de Mandos também baila sobre vocês, disse Melian. Tingol, porém, ficou por muito tempo em silêncio antes de falar. Vão agora, pois meu coração está revoltado. Mais tarde, podem voltar se quiserem, pois não fecharei minhas portas para vocês, parentes, que foram enredados num mal para o qual não contribuíram. Com Fingolfin e seu povo, também manterei a amizade, pois já pagaram caro pelo mal que fizeram. Em nosso ódio ao poder que criou toda essa desgraça, nossas mágoas se perderão. Mas ouçam minhas palavras. Nunca mais chegará a meus ouvidos a língua dos que assassinaram meus parentes em Alqualondee. Nem em todo o meu reino ela poderá ser falada abertamente enquanto durar meu poder. Todos os Sindar darão ouvidos à minha ordem de que não falem a língua dos Noldor nem respondam a ela. E todos os que a usarem serão considerados assassinos e impenitentes traidores de parentes. Partiram então de Menegroth os filhos de Finarfin, pesarosos, percebendo que as palavras de Mandos seriam eternamente verdadeiras e que nenhum dos Noldor que acompanhasse Fianor poderia escapar a sombra que pairava sobre sua casa. E ocorreu exatamente o que Tingol dissera, pois os Sindar obedeceram a sua palavra e dali em diante em toda a Abelerian eles se recusaram a usar a língua dos Noldor e evitaram aqueles que a falavam em voz alta. Já os exilados adotaram o idioma Sindarim em todos os seus usos correntes e a alta fala do oeste era usada apenas pelos senhores dos Noldor entre si. Ela sobreviveu porém para sempre como a língua da tradição não importa onde morasse qualquer indivíduo daquele povo. Aconteceu que Nargothrond ficou pronta e no entanto Turgon ainda residia nos palácios em Viniamar e os filhos de Finarfin lá se reuniram para uma festa. Galadriel veio de Doriath e permaneceu um pouco em Nargothrond. Ora, o rei Finrod Felagund não tinha esposa e Galadriel lhe perguntou por que era solteiro. Enquanto ela falava um presságio ocorreu a Felagund. Um juramento eu também farei e devo ser livre para cumpri-lo e ir para as trevas. Nem nada de meu reino irá durar para que um filho o herde. Disse, porém, que até aquela hora pensamentos tão frios não o haviam dominado, pois a verdade era que sua amada fora a Mariee dos Vaniar e ela não o acompanhara no exílio. FAIXA 26 CAPÍTULO 16 DE MAEGLIN Aredel Arfeiniel, a dama branca dos Noldor, filha de Fingolfin, morava em Nebrast com Turgon, seu irmão, e foi com ele para o reino oculto. Cansou-se, porém, da cidade protegida de Gondolin, desejando cada vez mais voltar a cavalgar em território aberto e caminhar nas florestas, como costumava fazer em Valinor. E quando se passaram duzentos anos desde que Gondolin ficara pronta, Aredel dirigiu-se a Turgon e pediu permissão para partir. Turgon abominava a ideia de conceder essa permissão e por muito tempo se negou a dá-la. Acabou, porém, cedendo. Vá, então, se quiser, embora seja contra a minha recomendação. Prevejo que disso virão desgraças tanto para você quanto para mim. Mas vá apenas procurar Fingon, nosso irmão, e os que eu mandar com você deverão voltar para Gondolin o mais rápido possível. Sou sua irmã, não sua criada, respondeu-lhe então Aredel. E fora de seu território, farei o que me parecer conveniente. E se é a contragosto que você me fornece uma escolta, irei sozinha. Não lhe dou a contragosto nada do que tenho. Mesmo assim, meu desejo é que ninguém que saiba o caminho até aqui venha a morar fora destas muralhas. E embora eu confie em você, irmã, confio menos em que outros saibam se manter calados, respondeu Turgon. E designou três senhores de sua casa para cavalgar com Aredel, pedindo-lhes que a levassem a Fingon em Itlum, se pudessem convencê-la. E tenham cuidado, disse ele, pois embora Morgoth ainda esteja cercado no norte, há muitos perigos na Terra-média que a dama desconhece. Aredel partiu então de Gondolin, e o coração de Turgon se afligiu com a separação. Mas quando chegaram ao Val de Britiac, no rio Sirion, Aredel dirigiu seus acompanhantes. Vamos agora para o sul, não para o norte, pois não quero ir até Itlum. Meu coração deseja sim encontrar os filhos de Fianor, meus amigos de outrora. E como não conseguissem dissuadi-la, viraram para o sul em obediência a ela e procuraram ser admitidos em Doriath. Contudo, os guardas da fronteira lhes negaram acesso, pois T'ingol não admitia que nenhum Noldor cruzasse o cinturão, à exceção de seus parentes na casa de Finarfin, e menos ainda os que fossem amigos dos filhos de Fianor. Portanto, os guardas da fronteira falaram com Aredel. Para chegar às terras de Kelegorm, que a senhora procura, de modo algum é permitido passar pelo território do rei T'ingol. Deverão seguir por fora do cinturão de Melian ao sul ou ao norte. O caminho mais rápido é pelas trilhas que vão para o leste a partir de Bitriac, através de Dimba, e ao longo da fronteira norte desse reino, até passar pela ponte do Esgalduin e pelos vaus do Aros, chegando às terras que ficam por trás da colina de Imring. Acreditamos que é ali que residem Kelegorm e Kurufin, e pode ser que os encontrem, mas a estrada é perigosa. Aredel, então, deu meia volta e tentou a estrada perigosa entre os vales mal-assombrados das Ered Gorgoroth e as bordas setentrionais de Doriath. E à medida que se aproximavam da região nefasta de Nan Dungorteb, os cavaleiros se enredaram em sombras e a Aredel se afastou da escolta e se perdeu. Muito procuraram por ela em vão, temendo que tivesse caído em alguma armadilha ou bebido dos riachos envenenados da região, mas as criaturas cruéis de Ungolian, que moravam nas ravinas, despertaram para persegui-los e eles mal conseguiram escapar com vida. Quando afinal voltaram e relataram sua história, houve enorme tristeza em Gondolin. e Turbon ficou muito tempo sozinho, suportando em silêncio a dor e a raiva. Aredel, porém, tendo procurado em vão seus acompanhantes, seguiu viagem, pois era destemida e valente como todos os descendentes de Finwë. Manteve-se no caminho e, tendo atravessado o Esgalduin e o Arus, chegou à terra de Imlad, entre o Arus e o Kelon, onde Kelegorm e Curufin moravam na época, antes de ser rompido o cerco a Angband. Na ocasião, eles não estavam em casa, pois cavalgavam com Carantir mais a leste em Targelion. Mas a gente de Kelegorm deu-lhe as boas-vindas e pediu que ela ficasse com eles, com honras, até o retorno de seu senhor. Ali, por algum tempo, Aredel se contentou e sentiu enorme alegria em perambular em liberdade pelos bosques. No entanto, à medida que o ano ia se alongando e Kelegorm não retornava, ela voltou a se sentir inquieta e se habituou a cavalgar sozinha cada vez mais longe à procura de novas trilhas e veredas inexploradas. Foi assim que no final do ano aconteceu de Aredel chegar ao sul de Imlad e atravessar o Kelon. E antes que se desse conta, estava perdida em Nam Elmott. Naquele bosque em eras passadas, Melian caminhara no crepúsculo da Terra-média quando as árvores eram novas e um encantamento ainda pairava sobre ele. Agora, porém, as árvores de Nam Elmott eram as mais altas e escuras de toda a Beleriand e ali o sol nunca penetrava. Ali residia Iol, que era chamado de Elfo Escuro. Outrora, ele pertencera a linhagem de Tingol, mas em Doriath se sentia irrequieto e pouco à vontade. E quando o cinturão de Melian circundou a floresta de Regian, onde ele morava, ele fugiu para Nam Elmott, onde passou a viver nas sombras profundas, apaixonado pela noite e pela penumbra sob as estrelas. Iol evitava Osnoldor considerando-os culpados por Morgoth ter voltado a perturbar a tranquilidade de Beleriand. Mas dos anões ele gostava mais do que qualquer outro elfo de outrora. Com ele, os anões vieram a saber muito do que se passava nas terras dos Eldar. Ora, o trajeto dos anões ao descerem das montanhas azuis seguia duas estradas que atravessavam Beleriand Oriental e a trilha e a trilha do norte que se dirigia aos vaus do Aros passava perto de Nam Elmott. Ali, Iol se encontrava com os Nalgrim e conversava com eles. E à medida que sua amizade se fortaleceu, ele às vezes se hospedava nas profundas mansões de Nogrod ou de Belegost. Lá, aprendeu muito sobre o trabalho com metais e adquiriu grande habilidade nessa atividade. criou um metal tão resistente quanto o aço dos anões, mas tão maleável que era possível fazê-lo fino e flexível embora continuasse resistente a qualquer lâmina ou dardo. Deu-lhe o nome de Galvorn, pois era negro e brilhante como o Azevich e Iol se vestia com ele sempre que saía de Nam Elmott. Contudo, Iol, apesar de encurvado em virtude do trabalho de ferreiro, não era nenhum anão, mas um elfo alto de importante linhagem dos Teleri, nobre, embora de expressão carrancuda, e seus olhos viam longe nas sombras e nos cantos escuros. E ocorreu que ele enxergou Aredel, Ar-Fainiel, enquanto ela vagava por entre as árvores altas perto dos limites de Nam Elmott, um brilho branco na terra sombria. Belíssima ela lhe pareceu e ele a desejou. Lançou então seus encantamentos sobre ela para que não conseguisse encontrar saída mas que se aproximasse cada vez mais de sua morada nas profundezas do bosque. Ali ficavam sua oficina de ferreiro, seus salões sombrios e os criados que possuía, silenciosos e reservados como seu senhor. E quando Aredel, exausta de caminhar, chegou finalmente às suas portas. Ele se revelou, acolheu-a e a conduziu para dentro de sua casa. E ali ela ficou, pois Ion a tomou como esposa e demorou muito até que algum parente de Aredel voltasse a ter notícias dela. Não se diz que Aredel se opusesse totalmente a isso, nem que sua vida em Nam Elmott lhe fosse detestável por muitos anos, pois embora em obediência à ordem de Ion ela devesse evitar a luz do sol, os dois davam longos passeios juntos à luz das estrelas ou da foice da lua. Ela podia passear sozinha se quisesse, só que Ion a proibira de procurar os filhos de Fëanor ou qualquer outro Nodo, e Aredel teve um filho seu nas sombras de Nam Elmott. No íntimo, ela lhe deu um nome na língua proibida dos Nodor, Lomion, que significa filho do crepúsculo. Já o pai não lhe deu nome algum até ele completar doze anos. Chamou-o então de Maeglin, que significa olhar penetrante, pois percebia que os olhos do filho iam ainda mais fundo que os seus e que seu pensamento lia os segredos dos corações que se escondiam por trás da névoa das palavras. Quando Maeglin atingiu sua plena estatura em rosto e forma lembrava seus parentes dos Nodor, mas em temperamento e raciocínio havia saído ao pai. Falava pouco a não serem questões que o interessassem de perto. Além disso, sua voz tinha o poder de comover os que o ouviam e de derrubar os que resistissem a ele. Era alto e tinha cabelos negros. Os olhos eram escuros, porém brilhantes e perspicazes, como os olhos dos Nodor, e sua pele era branca. Com frequência, acompanhava Iol às cidades dos anões a leste das Ered Lindon e lá aprendia com prazer o que se dispusessem a lhe ensinar e, acima de tudo, a arte de encontrar minérios de metais nas montanhas. Disse, porém, que Maeglin amava mais a mãe e, se Iol estivesse viajando, costumava se sentar muito tempo ao seu lado e escutar tudo o que ela pudesse lhe contar de seu povo e de seus feitos em Eldamar, assim como do poder e valor dos príncipes da casa de Fingolfin. A tudo isso, ele dedicava enorme atenção, mas principalmente ao que ouvia sobre Turgon e sobre ele não ter nenhum herdeiro. Pois Elenweë, sua mulher, perecera na travessia de Eucarachee e Hidril Celebrindal era sua única filha. O relato dessas histórias despertou em Aredel o desejo de rever sua gente e agora ela se espantava com o tédio que sentira da luz de Gondolin, das fontes ao sol, dos verdes gramados de Tumladen ao vento dos céus da primavera. Além disso, muitas vezes ficava sozinha nas sombras quando o filho e o marido viajavam. Essas histórias também deram origem às primeiras desavenças entre Maeglin e Eol, pois de modo algum quis a mãe revelar a Maeglin onde residia Turgon, nem de que modo se poderia chegar lá. E o filho dava tempo ao tempo com a certeza de que um dia extrairia dela o segredo ou talvez conseguisse ler seu pensamento desarmado. Mas antes de fazer isso, desejava observar os Noldor e falar com os filhos de Fëanor, seu parente, que não moravam longe dali. Quando declarou sua intenção a Eol, porém, o pai se enfureceu. — Você pertence à casa de Eol, Maeglin, meu filho, não à dos Golodrim. Toda esta terra pertence aos Teleri e eu não lhe darei nem permitirei que meu filho o faça com os assassinos de nossa gente, os invasores e usurpadores de nossos lares. Nisso você me obedecerá ou eu o acorrentarei. E Maeglin não respondeu, mas calou-se com frieza e nunca mais saiu com Eol. E Eol não confiava nele. Ocorreu que no solstício de verão, como era seu costume, os anões convidaram Eol para uma festa em Nogrod. E ele foi. Então Maeglin e a mãe ficaram livres por algum tempo para fazer o que quisessem e com frequência cavalgavam até as bordas da floresta em busca do sol. E cresceu no coração de Maeglin o desejo de deixar Nan Elmott para sempre. — Senhora, disse ele a Arredel, vamos partir enquanto temos tempo. Que esperança existe neste bosque para a senhora ou para mim? Estamos aqui num cativeiro e nenhuma vantagem irei eu aqui encontrar, pois já aprendi tudo o que meu pai tinha a ensinar ou o que os Nalgren quiseram me revelar. E se fôssemos procurar Gondolin, a senhora será minha guia e eu seu protetor? Alegrou-se então Aredel e olhou com orgulho para o filho e dizendo aos criados de Eol que iam em busca dos filhos de Fianor, partiram a cavalo pelos limites setentrionais de Nan Elmott. Ali atravessaram a estreita corrente do Kellon entrando na terra de Imlad e seguiram até os vals do Aros continuando assim para o oeste ao longo das bordas de Doriath. Ora, Eol voltou do leste mais cedo do que Maeglin previra e descobriu que a mulher e o filho haviam partido apenas dois dias antes. Tamanha foi sua ira que ele seguiu atrás deles mesmo à luz do dia. Ao entrar em Imlad controlou sua fúria e prosseguiu com cautela lembrando-se do perigo que corria pois Celegorn e Curufin eram senhores poderosos que não amavam Eol nem um pouco. E além do mais Curufin tinha temperamento perigoso. Entretanto os guardas de Argon observaram a viagem de Maeglin e Aredel até os Vals do Aros e Curufin percebendo que acontecimentos estranhos estavam em andamento desceu um pouco ao sul da passagem e acampou perto dos Vals. E antes de ter percorrido muito terreno em Imlad Eol foi cercado pelos cavaleiros de Curufin sendo levado ao seu senhor. Que missão traz o elfo escuro à minha terra? Perguntou então Curufin a Eol. Questão urgente talvez para fazer quem se esconde do sol sair por aí à luz do dia? E Eol reconhecendo o perigo refreou as palavras rancorosas que lhe vieram à mente. Disseram-me senhor Curufin que meu filho e minha mulher a dama branca de Gondolin saíram a cavalo para visitá-lo enquanto eu estava fora de casa. Pareceu-me correto juntar-me a eles nessa visita. Curufin então rio de Eol. Se você lhes tivesse feito companhia eles poderiam ter encontrado uma acolhida menos calorosa do que esperavam. Mas não importa porque não era essa sua intenção. Não faz dois dias que atravessaram os Arociak partindo velozes para o oeste. Parece-me que você quer me enganar a menos que você mesmo tenha sido enganado. Então talvez o senhor me conceda a permissão de seguir em frente e descobrir a verdade sobre esse assunto. Você tem minha permissão mas não minha amizade disse Curufin. Quanto mais cedo deixar minha terra mais ficarei satisfeito. É bom senhor Curufin disse Eol então montando em seu cavalo é encontrar um parente tão generoso quando necessitamos não me esquecerei disso quando voltar. Curufin lançou então um olhar sinistro para Eol. Não se vanglorie do título de sua mulher diante de mim pois os que roubam as filhas dos nodor e se casam com elas sem doação ou permissão não se tornam parentes dos parentes delas concedi-lhe permissão para ir aceite-a e vá embora pelas leis do Zeldar não posso matá-lo neste momento e ainda vou lhe dar um conselho volte agora para sua morada nas trevas de Nan Elmott pois meu coração me diz que se perseguir aqueles que não o amam mais nunca voltará para lá saiu então Iow as pressas cheio de ódio de todos os nodor pois agora percebia que Maeglin e Aredel estavam fugindo para Gondolin impelido pela raiva e pela vergonha da humilhação atravessou os vaus do aros e cavalgou firme pelo caminho seguido por eles contudo embora os dois não soubessem que ele os seguia e embora Iow tivesse a montaria mais veloz em nenhum momento chegou a avistá-los até que chegaram a Bitriac e abandonaram seus cavalos nesse momento por falta de sorte foram traídos pois os cavalos relincharam alto e a montaria de Iow os ouviu e partiu veloz em sua direção Aredel e observou para onde se dirigia em busca da trilha secreta para entrar nas montanhas ora Aredel e Maeglin chegaram ao portão exterior de Gondolin e a guarda escura sob as montanhas ali foi recebida com alegria e passando pelos sete portões chegou com Maeglin a Turgon sobre o Amon Guaret então o rei ouviu admirado tudo o que Aredel tinha a contar e olhou com simpatia para Maeglin filho da irmã vendo que ele era digno de ser incluído entre os príncipes dos Noldor alegra-me de fato que Arfenial tenha voltado para Gondolin disse ele e agora ainda mais bela será minha cidade do que nos tempos em que considerei minha irmã perdida e Maeglin terá as mais altas honrarias em meu reino então Maeglin ouro e rei para obedecer a todas as suas ordens daí em diante porém ficou calado e vigilante pois a felicidade e o esplendor de Gondolin superavam tudo que ele imaginara a partir das histórias de sua mãe e estava admirado com a fortificação da cidade e a quantidade de habitantes e também com os inúmeros objetos estranhos e belos que via contudo nada atraía tanto seu olhar quanto Hidrio a filha do rei que estava sentada a seu lado pois ela era dourada como os vaniar parentes de sua mãe e lhe parecia ser como o sol de onde todo o salão do rei extraía sua luz e ao entretanto ao seguir Aredel encontrou o rio seco e a trilha secreta e assim sorrateiro chegou a guarda sendo apanhado Aredel sua esposa todos se surpreenderam e enviaram um mensageiro veloz à cidade e este veio ao salão do rei senhor gritou ele a guarda deteve alguém que se aproximava as escondidas do portão escuro diz ele chamar-se Iol e é um elfo alto moreno e carrancudo da linhagem do Sindar ele alega porém que a senhora Aredel é sua esposa e exige ser trazido à sua presença sua ira é enorme e é difícil contê-lo mas não o matamos como exige a lei que lástima disse então a Aredel Iol nos seguiu exatamente como eu temia mas foi com grande esperteza que o fez pois não vimos nem ouvimos sinal de perseguição quando entramos pelo caminho oculto voltou-se então para o mensageiro o que E isso foi feito trouxeram Iol ao salão de Turgon e diante do trono elevado o puseram em pé orgulhoso e mal encarado embora estivesse tão admirado quanto seu filho com tudo o que via seu coração se encheu ainda mais de raiva e ódio dos Noldor Turgon porém tratou com cortesia levantou-se e lhe ofereceu a mão Bem-vindo seja irmão pois assim eu considero aqui você habitará como lhe aprovê com a restrição de aqui permanecer e não partir de meu reino pois é minha lei que ninguém que encontre o caminho para cá saia daqui e eu entretanto recolheu a mão não reconheço sua lei nenhum direito tem o senhor nem ninguém de sua linhagem de conquistar reinos nesta terra ou de fixar fronteiras seja aqui seja acolá esta terra é dos teleri a qual vocês trazem a guerra e todo tipo de perturbação sempre com atitudes injustas e arrogantes não ligo a mínima para seus segredos nem vim espioná-lo mas reivindicar o que é meu minha esposa e meu filho contudo se sobre área dela sua irmã o senhor crê ter algum direito ela que fique que o pássaro volte para a gaiola da qual logo enjoará como enjoou antes mas Maeglin não meu filho o senhor não irá separar de mim venha Maeglin filho de Ion é seu pai quem ordena deixe a casa dos inimigos de seu pai e dos assassinos de sua gente ou maldito seja Maeglin porém nada respondeu sentou-se então turgon em seu trono elevado segurando seu cetro de justiça e falou em tom severo não discutirei com você elfo escuro seus bosques sombrios somente são defendidos pelas espadas dos nodor sua liberdade de perambular por lá à vontade você deve à minha gente não fosse por eles há muito você já estaria morejando na escravidão nas profundezas de Angband e aqui eu sou o rei quer você queira quer não minha decisão é lei só lhe é dada a seguinte escolha ficar aqui ou morrer aqui o mesmo vale para seu filho e o olhou então nos olhos do rei turgon e não se intimidou mas ficou ali muito tempo sem nenhuma palavra ou movimento enquanto um silêncio total caía sobre o salão e a aredel teve medo por saber que ele era perigoso de repente com a rapidez de uma serpente ele apanhou uma asagaia que trazia escondida por baixo do manto e a lançou na direção de Maiglin com um grito escolho a segunda opção para mim e também para meu filho vocês não ficarão com o que é meu a aredel porém saltou diante do dardo que a atingiu no ombro e iol foi dominado por muitos acorrentado e levado dali enquanto outros cuidavam de aredel Maiglin entretanto olhava para o pai em silêncio foi determinado que iol fosse trazido no dia seguinte para ser julgado pelo rei e aredel e idril conseguiram convencer turgon a ser misericordioso ao entardecer porém apesar de o ferimento parecer pequeno aredel adoeceu caiu na escuridão e durante a noite morreu pois a ponta da asa gaia estava envenenada embora ninguém soubesse disso até que fosse tarde demais logo quando iol foi levado à presença de turgon não obteve misericórdia alguma e o levaram até o caragdor um precipício de rocha negra no lado norte do monte de gondolin para ali jogá-lo do alto das muralhas escarpadas da cidade e Maiglin estava presente sem nada dizer mas no último instante iol exclamou quer dizer que você renuncia a seu pai e a sua gente filho desnaturado aqui você vai perder todas as suas esperanças e que aqui você um dia morra a mesma morte que eu lançaram então iol do alto do caragdor e foi esse seu fim para todos em gondolin isso pareceu justo mas idril se sentiu confusa e daquele dia em diante não mais confiou em seu parente Maiglin porém prosperou e adquiriu renome entre os gondolindrin elogiado por todos e alvo da alta estima de turgon pois se aprendia com disposição e rapidez tudo o que pudesse também tinha muito a ensinar e reuniu ao seu redor todos os que tinham maior pendor para a mineração e para o ofício de ferreiro e explorou as ecoriat que são as montanhas circundantes lá encontrando ricos veios de diversos metais o que o que mais valorizava era o ferro duro da mina de angabar no norte das ecoriat e de lá obteve grande quantidade de metal forjado e de aço de tal modo que as armas dos gondolindrin se tornaram cada vez mais fortes e mais afiadas e isso lhe seria bem útil nos dias que viriam sábio em seus conselhos era Maiglin além de cauteloso e no entanto corajoso e valente se necessário e isso se comprovou em dias futuros pois quando no terrível ano das nirnaet arnoed ad turgon abriu seu cerco e avançou para ajudar fingon no norte Maiglin não quis permanecer em gondolin como regente do rei mas foi para a guerra e lutou ao lado de turgon revelando-se cruel e destemido em combate assim tudo parecia bem com a sorte de Maiglin que se tornara poderoso entre os príncipes dos Noldor e o segundo maior no mais renomado dos reinos contudo ele não revelava seu coração e embora nem tudo saísse como desejava suportava isso em silêncio ocultando seus pensamentos de modo que poucos conseguiam lê-los a menos que se tratasse de Hidrio Celebrindal pois desde seus primeiros dias em gondolin ele trazia no peito uma dor cada vez pior que lhe roubava a alegria ele adorava a beleza de Hidrio e a desejava sem esperanças os Eldar não se casavam com parentes tão próximos nem nunca algum deles tivera esse tipo de desejo e fosse como fosse Hidrio absolutamente não amava Maiglin e ao ficar sabendo como ele pensava nela passou a amá-lo ainda menos pois a seus olhos havia algo de estranho e depravado nele como de fato Zeldar desde então sempre consideraram um fruto nefasto do fratricídio através do qual a sombra da maldição de mandos caía sobre a última esperança dos Noldor porém com o passar dos anos Maiglin ainda observava Hidrio e esperava e seu amor se transformou em trevas em seu coração e ele procurava cada vez mais fazer valer sua vontade em outras questões sem evitar nenhuma faina ou carga se com aquilo pudesse obter mais poder foi assim em Gondolin e em meio a bem-aventurança daquele reino enquanto durou sua glória fora plantada uma sinistra semente do mal FAIXA 28 CAPÍTULO 17 DA CHEGADA DOS HOMENS AO OESTE Passados mais de trezentos anos da vinda dos Noldor para Beleriand nos dias da longa paz Fingrod Felagund senhor de Nargothrond passeava a leste do Sirian e fora caçar com Maglor e Maedrus filhos de Fëanor cansou-se porém da caçada e prosseguiu sozinho na direção das montanhas de Ered Lindon que via cintilando ao longe tomando a estrada dos anões atravessou o Ghelion no Val de Sarn-Atrad e voltando-se para o sul e cruzando o curso superior do Askar chegou ao norte de Osirian num vale em meio aos contrafortes das montanhas abaixo das fontes de Talos viu luzes à noite e ouviu mais ao longe o som de cantos com isso ficou muito admirado pois os elfos verdes daquela terra não acendiam fogueiras nem cantavam à noite de início temeu que um ataque de orques tivesse atravessado o cerco do norte mas à medida que se aproximava viu que não se tratava disso pois os cantores usavam uma língua que nunca ouvira antes nem de anões nem de orques Felagund então parado em silêncio na sombra noturna das árvores olhou para o acampamento lá embaixo e avistou um povo estranho ora eles pertenciam à família e aos seguidores de Bior o velho como ele mais tarde foi chamado um líder entre os homens passadas muitas vidas vagando para sair do leste ele os conduzira afinal através das montanhas azuis os primeiros da raça dos homens a entrar em Beleriand e cantavam porque estavam felizes e acreditavam ter escapado de todos os perigos tendo chegado finalmente a uma terra sem medo por muito tempo Felagund os observou e o amor por eles brotou em seu coração mas ele continuou escondido nas árvores até que todos estivessem dormindo seguiu então para o meio dos adormecidos e se sentou ao lado da fogueira que se apagava por ninguém vigiada apanhou uma harpa tosca que Bior deixara de lado e começou a tocar música tal como nunca chegara aos ouvidos dos homens pois eles ainda não tinham mestres na arte a não ser os elfos escuros das terras ermas ora os homens acordaram e escutaram Felagund que tocava a harpa e cantava e cada qual julgou estar tendo um sonho agradável até perceber que seus companheiros também estavam acordados a seu lado a beleza da música e o encanto dos versos eram tais que ninguém falou nem se mexeu enquanto Felagund tocava havia sabedoria nas palavras do rei élfico e os corações que o ouviam tornavam-se mais sábios pois os fatos sobre os quais cantava a criação de Arda a bem-aventurança de Amã para além das sombras do mar chegavam aos olhos dos homens como visões nítidas e o idioma élfico era interpretado em cada mente de acordo com sua capacidade foi assim que os homens chamaram o rei Felagund que foi o primeiro dos Eldar que conheceram de Non ou seja sabedoria na linguagem daquele povo e por causa dele chamaram seu povo de Nomin os sábios na verdade a princípio eles acreditaram que Felagund fosse um dos Valar de quem tinham ouvido rumores de que moravam longe no oeste e essa seria a quem diga a causa de sua viagem Felagund porém permaneceu com eles e lhes ensinou o verdadeiro conhecimento eles o amaram e o aceitaram como senhor sendo para sempre leais a casa de Finarfin ora os Eldar superavam todos os outros povos na habilidade com idiomas e Felagund descobriu também que conseguia ler na mente dos homens aqueles pensamentos que eles desejavam revelar na fala de modo que suas palavras eram interpretadas com facilidade disse também que esses homens lidavam havia muito com os elfos escuros a leste das montanhas e com eles aprenderam grande parte de sua fala e como todas as línguas dos Quendi tinham uma única origem a língua de Bior e seu povo lembrava o idioma élfico em muitas palavras e construções não demorou portanto para Felagund conseguir conversar com Bior e enquanto ali permaneceu os dois muito falaram um com o outro no entanto quando questionado a respeito do surgimento dos homens e suas viagens Bior dizia muito pouco e na realidade pouco sabia pois os ancestrais de seu povo contavam poucas histórias do passado e um silêncio se abatera sobre a memória deles atrás de nós ficam as trevas dizia Bior e nós lhe demos as costas não desejamos voltar para lá nem mesmo em pensamento nossos corações estão voltados para o oeste e acreditamos que encontraremos a luz entretanto dizia-se depois entre os Eldar que quando os homens despertaram em Ildorien ao nascer do sol os espiões de Morgoth estavam alertas e logo lhe levaram a notícia e essa questão lhe pareceu tão importante que em segredo e oculto pelas sombras ele próprio saiu de Angband e penetrou na Terra-média deixando o comando da guerra nas mãos de Sauron de seus contatos com os homens os Eldar de fato nada sabiam na época e descobriram pouca coisa mais tarde mas percebiam com clareza que como a sombra do fratricídio e da condenação de mandos se abatia sobre os Noldor uma escuridão encobria os corações dos homens mesmo no povo de amigos dos elfos que conheceram primeiro corromper ou destruir tudo o que surgisse de novo e belo sempre foi o principal desejo de Morgoth e sem dúvida também era esse seu objetivo nessa viagem usando o medo e as mentiras se tornaram os homens inimigos dos Eldar e instigá-los a deixar o leste para entrar em Beleriand esse plano era porém de lenta maturação e nunca foi plenamente realizado pois os homens ao que se diz eram de início muito poucos e Morgoth temendo a união e o poder crescente dos Eldar retornou para Angband deixando atrás de si na época nada mais do que alguns servos e esses dos menos astutos e poderosos ora Felagund soube por Bior que havia muitos outros homens de pensamento semelhante que também estavam viajando para o oeste outros da minha própria gente cruzaram as montanhas e vem perambulando não muito longe daqui e os Aladin um povo do qual estamos isolados pela fala ainda estão nos vales nas encostas orientais esperando notícias antes de decidir avançar existem ainda outros homens cujo idioma é mais parecido com o nosso com quem lidamos às vezes estavam à nossa frente na marcha para o oeste mas nós os ultrapassamos pois são um povo numeroso que mesmo assim se mantém unido e se movimenta com vagar sendo todos eles governados por um líder que chamam de Marac ora os elfos verdes de Osirian ficaram perturbados com a chegada dos homens e quando souberam que um senhor dos Eldar do outro lado do mar estava entre eles enviaram mensageiros a Felagund senhor diziam se tens poder sobre esses recém-chegados faze com que voltem por onde vieram ou que continue em seu caminho pois nesta terra não desejamos que desconhecidos destruam a paz em que vivemos e esse povo derruba árvores e caça animais portanto não somos seus amigos e se não quiserem partir nós os atormentaremos de todas as formas possíveis seguindo então o conselho de Felagund Bior reuniu todas as famílias e parentes nômades de seu povo para que se mudassem para o outro lado de Gellion e fixassem residência nas terras de Amrod e Amras junto às margens orientais do Kellon ao sul de Nam Elmot perto das fronteiras de Doriath e o nome desta terra daí em diante foi Estolad o acampamento contudo quando passado um ano Felagund quis voltar para sua própria terra Bior lhe implorou permissão para acompanhá-lo e permaneceu a serviço do rei de Nargothrond enquanto durou sua vida foi assim que ele recebeu seu nome Bior pois antes seu nome era Balan Bior significava vassalo no idioma de seu povo o comando do povo ele entregou a Balan seu primogênito e nunca mais voltou a Estolad logo após a partida de Felagund os outros homens de quem Bior falara também chegaram a Beleriand os primeiros foram os Aladin mas deparando com a antipatia dos elfos verdes eles se voltaram para o norte e foram morar em Targelion na região de Carantir filho de Fëanor ali por algum tempo tiveram paz e a gente de Carantir prestava pouca atenção a eles no ano seguinte Marak conduziu seu povo através das montanhas era uma gente alta belicosa que marchava em companhias organizadas e os elfos de Osirian se esconderam e não armaram emboscadas para eles Marak porém tendo sabido que o povo de Bior habitava uma terra verde e fértil desceu pela estrada dos anões e se instalou na região a sul e leste das moradas de Baran filho de Bior e houve grande amizade entre esses povos o próprio Felagund voltava com frequência para visitar os homens e muitos outros elfos das terras ocidentais tanto Noldor quanto Sindar viajavam até Estolad na ânsia de ver o Zedain cuja vinda tinha sido prevista havia muito ora Atani o segundo povo era o nome dado aos homens em Valinor na tradição que falava de sua chegada já na fala de Beleriand esse nome passou a ser Edain e ali era usado apenas em referência às três famílias de amigos dos elfos Fingolfin como rei de todos os Noldor enviou-lhes mensagens de boas-vindas e então muitos rapazes dispostos dos Edain partiram para prestar serviços aos reis e senhores dos Eldar entre eles estava Malak filho de Marak que morara em Itlum quatorze anos ele aprendera a língua élfica e recebera o nome de Aradan os Edain não permaneceram muito tempo em Estolad pois muitos ainda desejavam ir para o oeste só não sabiam o caminho à sua frente estavam as bordas de Doriat e ao sul estava Osirion e seus pântanos intransponíveis por isso os reis das três casas dos Noldor vendo esperança de força nos filhos dos homens mandaram avisar que quaisquer Edain que assim desejassem poderiam se mudar e vir residir em meio a seu povo começou assim a migração dos Edain de início aos poucos mas mais tarde em famílias e clãs eles levantaram um acampamento e deixaram Estolad até que após cerca de cinquenta anos muitos milhares haviam passado para as terras dos reis a maioria deles seguiu pela longa estrada para o norte até os caminhos se tornarem bem conhecidos o povo de Bior veio a Dorthonion e habitou terras governadas pela casa de Finarfin o povo de Aradan pois Marak seu pai permaneceu em Estolad até sua morte em sua grande maioria prosseguiu para o ocidente e alguns chegaram a Itlum mas Magor filho de Aradan e boa parte do povo desceram o Sirion e entraram em Beleriand orando algum tempo nos vales das encostas meridionais das Ered Wetrim disse que em todas essas questões ninguém a não ser Finrod Felagund procurou o conselho do rei Tingol que não ficou satisfeito tanto por esse motivo quanto por ter sido perturbado por sonhos relacionados à chegada dos homens muito antes de se ouvirem as primeiras notícias deles por conseguinte ele ordenou que os homens não se apropriassem de nenhuma terra para habitar à exceção do norte e que os príncipes a quem serviam se responsabilizassem pelo que eles fizessem em Doriath nenhum homem entrará enquanto durar meu reinado nem mesmo os da casa de Bior que serve a Finrod o amado disse Tingol naquela ocasião nada lhe disse Melian mas depois ela falou com Galadriel agora o mundo corre veloz na direção de grandes notícias e um dos homens exatamente da casa de Bior de fato virá e o cinturão de Melian não o impedirá pois um destino maior do que meu poder o estará enviando e os versos que brotarão dessa vinda persistirão quando toda a terra média estiver mudada entretanto muitos homens permaneceram em Estolad e ainda morava lá muitos anos depois um povo de origens diversas até que na destruição de Beleriand eles foram derrotados ou fugiram de volta para o leste pois além dos velhos que consideravam encerrados seus dias de nômades não eram poucos os que desejavam seguir por conta própria e temiam os Eldar bem como a luz nos seus olhos surgiram então discórdias entre os Edain discórdias nas quais a sombra de Morgoth poderia ser detectada pois é certo que ele sabia da vinda dos homens para Beleriand e de sua crescente amizade com os elfos os líderes da insatisfação eram Berag da casa de Bior e Amlak um dos netos de Marak enfrentamos longos caminhos diziam eles abertamente desejando escapar aos perigos da terra média e dos seres sinistros que ali habitam pois ouvimos dizer que havia luz no oeste mas agora descobrimos que a luz fica do outro lado do mar não podemos ir para lá onde moram em bem-aventurança os deuses com exceção de um pois o senhor da escuridão está aqui diante de nós assim como os Eldar sábios porém cruéis que lhe fazem guerra sem cessar no norte vive ele dizem os Eldar e lá estão a dor e a morte das quais fugimos não iremos nessa direção foram então convocados um conselho e uma assembleia dos homens que se reuniram em grande quantidade e os amigos dos elfos responderam a Berag sem dúvida é do rei das trevas que vem todos os males dos quais fugimos mas ele pretende dominar toda a terra média e para onde poderemos nos voltar sem que ele nos persiga a menos que seja derrotado aqui ou pelo menos mantido sob cerco a única coisa que o restringe é a coragem do Eldar e talvez tenha sido com esse objetivo o de auxiliá-los na necessidade que fomos trazidos para esta terra que os Eldar cuidem disso respondeu Berag nossas vidas já são breves o suficiente levantou-se então alguém que a todos pareceu ser Amlark filho de Inlark proferindo palavras cruéis que abalaram o coração de todos os que o ouviram tudo isso são histórias dos elfos contos para enganar recém-chegados incautos o mar não tem fim não há luz nenhuma no oeste vocês vieram atrás de um fogo fato dos elfos até o fim do mundo quem de vocês viu o menor dos deuses quem contemplou o senhor do escuro no norte são os Eldar que procuram dominar a terra média em sua ganância por riquezas eles cavaram a terra em busca de seus segredos e despertaram a ira dos seres que moram abaixo dela como sempre fizeram e sempre farão que os orques fiquem com o reino que é deles e nós com o nosso existe espaço no mundo desde que os Eldar nos deixem em paz aqueles que estavam escutando ficaram então por algum tempo assustados e uma sombra de medo se abateu sobre seus corações e resolveram partir das terras dos Eldar mais tarde no entanto Amlark voltou a estar entre eles e negou ter estado presente no debate ou ter pronunciado as palavras que eles relatavam surgiram então a dúvida e a perplexidade entre os homens vocês agora acreditarão pelo menos nisso disseram os amigos dos elfos que de fato existe um senhor do escuro e que seus espiões e emissários estão entre nós pois ele nos teme e teme a força que podemos dar a seus inimigos ele nos odeia isso sim responderam ainda alguns e seu ódio vai crescer quanto mais aqui permanecermos intrometendo-nos em sua disputa com os reis dos Eldar sem nenhuma vantagem para nós assim muitos dos que ainda se encontravam em Estolad se prepararam para ir embora e Berag conduziu mil indivíduos do povo de Bior na direção sul e eles desapareceram dos relatos daqueles tempos agora tem uma disputa só minha disse Amlak arrependido com esse mestre das mentiras e essa briga durará até o fim de meus dias dirigiu-se então para o norte e foi prestar serviços a Maedros já aqueles do seu povo que tinham opinião semelhante a de Berag escolheram um novo líder refizeram o caminho através das montanhas voltando a Eriador e foram esquecidos nessa época os Aladim permaneceram em Targelion contentes Morgoth porém ao ver que por meio de mentiras e trapaças não conseguia afastar totalmente elfos e homens encheu-se de ira e procurou causar aos homens os maiores males possíveis enviou portanto um ataque de orques passando pelo leste eles burlaram o cerco e chegaram sorrateiros através das Ered Lindon pelas passagens da estrada dos anões abatendo-se sobre os Aladim nos bosques meridionais da terra de Karantir ora os Aladim não viviam sob o comando de senhores nem em grandes aglomerados mas cada propriedade era isolada e decidia suas próprias questões eram um povo lento para se unir havia porém entre eles um homem chamado Aldad que era autoritário e destemido ele reuniu todos os homens corajosos que conseguiu encontrar e recuou para o território entre o Askar e o Gelion ali no canto mais remoto construiu uma paliçada de um rio ao outro para trás dela foram levadas todas as mulheres e crianças que conseguiram salvar ali foram sitiados até seus alimentos terminarem Aldad tinha dois gêmeos Alet a filha e Aldar o filho e os dois foram valentes na defesa pois Alet era mulher de grande coração e força no final porém Aldad foi morto numa investida contra os orques e Aldar que se apressou a salvar o corpo do pai da carnificina foi abatido a seu lado Alet então manteve seu povo unido embora eles estivessem sem esperanças e alguns se jogaram nos rios e morreram afogados entretanto sete dias depois quando os orques faziam sua última investida já haviam atravessado a paliçada ouviu-se de repente o som de Clarins e Carantir com seu exército desceu do norte e empurrou os orques para dentro dos rios Carantir então encarou os homens com simpatia e prestou grandes homenagens a Alet ofereceu-lhe compensações pela morte do pai e do irmão e vendo tarde demais a bravura que havia nos Edain fez-lhe uma oferta se você quiser morar mais ao norte terá lá a amizade e a proteção dos Eldar e territórios livres somente seus Alet porém era orgulhosa e não propensa a ser orientada ou governada e a maioria dos Aladin era de disposição semelhante agradeceu portanto a Carantir mas respondeu tenho agora a firme intenção senhor de abandonar a sombra das montanhas e ir para o oeste para onde outros da nossa gente já foram assim quando reuniram todos os que encontraram vivos daqueles que haviam fugido enlouquecidos para os bosques com o ataque dos orques e recolheram o que restava dos pertences em suas casas incendiadas os Aladin tomaram Alet como chefe e ela os conduziu afinal a Estolard onde permaneceram algum tempo continuaram porém um povo a parte e ficaram para sempre conhecidos entre elfos e homens como o povo de Alet Alet foi sua chefe enquanto viveu mas não se casou e depois dela a chefia passou para Aldan filho de Aldar seu irmão no entanto logo Alet desejou se transferir mais para o ocidente e embora a maior parte de seu povo fosse contrária a essa decisão ela os conduziu ainda uma vez seguiram assim sem ajuda ou orientação dos Eldar e atravessando o Kelon e o Aros entraram na região perigosa entre as montanhas do terror e o cinturão de Melian naquela época esse território não era ainda tão nefasto quanto se tornou mais tarde mas não era uma estrada pela qual homens mortais pudessem seguir sem auxílio e Alet só conseguiu completar o percurso com muita dificuldade e perda forçando seu povo a avançar apenas pela força da vontade dela na final atravessaram o Val de Britiak e muitos se arrependeram amargamente da jornada mas agora não havia mais retorno assim em novas terras eles voltaram a levar a vida de antes na medida do possível moravam em propriedades livres nos bosques de Talat Dirnen do outro lado do Teiglin enquanto alguns se desgarraram embrinhando-se bastante no reino de Nargothrond eram entretanto muitos os que amavam a senhora Alet que desejavam ir aonde ela fosse e permanecer sob seu comando e esses ela levou para a floresta de Bretil entre o Teiglin e o Sirion para lá nos dias funestos que se seguiram acorreram muitos de seu povo disperso ora Bretil era considerada pelo rei Tingol parte de seus domínios muito embora estivesse fora do cinturão de Melian e Tingol teria negado essa área a Alet Felagund porém que gozava da amizade de Tingol tendo sabido de tudo o que acontecer ao povo de Alet obteve para ela esse benefício de morar livremente em Bretil com a condição única de seu povo guardar as travessias do Teiglin contra todos os inimigos dos Eldar e não permitir que nenhum orque entrasse nos bosques a essa condição Alet deu uma resposta onde estão Aldad meu pai e Aldar meu irmão se o rei de Doriath teme uma amizade entre Alet e aqueles que devoraram sua família o modo de pensar dos Eldar é incompreensível para os homens e morou Alet em Bretil até sua morte e seu povo ergueu sobre ela um túmulo com a forma de uma colina verdejante na parte mais alta da floresta Tar Areta a colina da senhora Alden Arwen no idioma Sindarin foi assim que aconteceu de os Edain habitarem as terras dos Eldar alguns aqui outros acolá uns nômades outros fixos em clãs ou pequenos grupos e a maior parte deles logo aprendeu o idioma dos elfos cinzentos tanto como língua comum quanto porque muitos desejavam conhecer as tradições dos elfos depois de algum tempo contudo vendo que não era conveniente a mistura desordenada da vida em comum de elfos e homens e percebendo que os homens precisavam de senhores de sua própria gente os reis élficos designaram regiões separadas nas quais os homens poderiam levar a vida e indicaram chefes para governar essas terras livremente os homens eram aliados dos Eldar na guerra mas marchavam sob o comando de seus próprios líderes entretanto muitos dos Edain se compraziam com a amizade dos elfos e permaneciam entre eles tanto tempo quanto lhes fosse permitido e os rapazes costumavam prestar serviço por um período nos exércitos dos reis ora Ador Lorindol filho de Atol filho de Magor filho de Malak Aradan entrou para a casa de Fingolfin na juventude e era amado pelo rei Fingolfin por isso concedeu-lhe o domínio sobre Dor Lomin e naquele território Ador reuniu a maioria das pessoas do seu clã e se tornou o mais poderoso dos chefes dos Edain em sua casa somente se falava o idioma élfico mas sua própria língua não for esquecida e dela derivou o idioma geral de Númenor em Dorthonion porém o comando do povo de Bior e da região de Ladros foi dado a Boromir filho de Boron que era neto de Bior o velho os filhos de Ador foram Galdor e Gundor e os filhos de Galdor foram Urim e Uor o filho de Urim foi Turin a perdição de Glaurung e o filho de Uor foi Tuor pai de Iarendil o abençoado o filho de Boromir foi Bregor cujos filhos foram Bregolas e Barair os filhos de Bregolas foram Baragund e Belegund a filha de Baragund foi Morwen mãe de Turin e a filha de Belegund foi Rian mãe de Tuor já o filho de Barair foi Beren Maneta que conquistou o amor de Lúthien filha de Tingol e voltou dos mortos deles nasceu Elwing mulher de Iarendil e todos os reis de Númenor mais tarde todos esses foram enredados na teia da condenação dos Noldor e realizaram grandes feitos que os Eldar ainda relembraram entre as histórias dos reis de outrora e naquela época a força dos homens se somava ao poder dos Noldor e eram grandes suas esperanças e Morgoth estava severamente cercado pois o povo de Ador resistente para aguentar o frio e longos períodos de nomadismo não temia fazer longas incursões eventuais ao norte e lá montar guarda para vigiar os movimentos do inimigo os homens das três casas cresceram e se multiplicaram mas a maior delas foi a casa de Ador cabeça dourada par dos senhores élficos seu povo tinha grande força e estatura era alerta no raciocínio corajoso e leal rápido na irritação e no riso poderoso entre os filhos de Ilúvatar na juventude da humanidade louros eram eles em sua maioria e de olhos azuis mas Turing cuja mãe era Morwen da casa de Bior não era assim os homens daquela casa tinham cabelos escuros ou castanhos e olhos cinzentos e de todos eram os mais parecidos com os Noldor e os mais amados por eles pois eram sérios habilidosos céleres na compreensão e de longa memória e ainda levados com mais facilidade à compaixão do que ao riso semelhante a eles era o povo da floresta de Alet mas esses tinham menor estatura e menor curiosidade pelas tradições usavam poucas palavras e não apreciavam grandes ajuntamentos humanos muitos dentre eles apreciavam a solidão e perambulavam livremente pelos bosques enquanto o espanto com as terras dos Eldar ainda lhes era recente no entanto nos reinos do oeste sua passagem foi curta e seus dias infelizes os anos de vida dos Edain foram prolongados de acordo com o cálculo dos homens depois de sua chegada a Beleriand mas no final Bior o velho faleceu quando já tinha vivido noventa e três anos quarenta e quatro dos quais a serviço do rei Felagund e quando jazia morto sem nenhum ferimento ou mágoa mas abatido pela idade os Eldar viram pela primeira vez o rápido ocaso da vida dos homens e a morte por cansaço que eles mesmos não conheciam e lamentaram muito a perda de seus amigos Bior entretanto entregara a vida de bom grado e fizera a passagem em paz e os Eldar muito se admiraram com o estranho destino dos homens pois em toda sua tradição de conhecimento não havia nenhuma menção a ele e seu fim lhes era desconhecido mesmo assim os Edain de outrora aprenderam rapidamente com o Eldar toda a arte e todo o conhecimento que puderam absorver e seus filhos desenvolveram sabedoria e perícia até suplantar de longe todos os outros seres humanos que ainda permaneciam a leste das montanhas e não haviam visto o Eldar nem contemplado os rostos que conheceram a luz de Valinor FAIXA 30 CAPÍTULO 18 DA RUÍNA DE BELERIAN E DA QUEDA DE FINGOLFIN Ora Fingolfin rei do norte e rei supremo dos Noldor ao ver que seu povo se tornara numeroso e forte e que os homens a eles aliados eram muitos e destemidos pensou mais uma vez num ataque a Angband pois sabia que viviam em perigo enquanto o círculo do cerco não se fechasse e Morgoth estivesse livre para trabalhar em suas minas profundas maquinando maldades que ninguém poderia prever antes que ele as revelasse essa posição era sábia na medida de seu conhecimento pois os Noldor ainda não compreendiam a plenitude do poder de Morgoth nem entendiam que sua guerra contra ele desassistida era no final sem esperanças quer se apressassem quer postergassem contudo como a terra era bela e seus reinos vastos os Noldor em sua maioria estavam satisfeitos com as coisas como estavam confiantes de que isso duraria muito e sem nenhuma pressa em iniciar um ataque no qual muitos sem dúvida pereceriam fosse na vitória fosse na derrota estavam portanto pouco dispostos a dar ouvidos a Fingolfin e os filhos de Fianor naquela época menos que todos os outros entre os líderes dos Noldor somente Angrod e Aegnor pensavam como rei pois moravam em regiões de onde se podiam descortinar as Tangorodrim e a ameaça de Morgoth estava presente em seu pensamento assim os planos de Fingolfin deram em nada e a terra ainda teve paz por algum tempo porém quando a sexta geração de homens depois de Bior e Marak ainda não havia atingido a maioridade passados 455 anos da chegada de Fingolfin aconteceu o mal que ele tanto tempo temera e ainda mais horrendo e súbito do que seus piores pavores pois Morgoth havia muito tempo vinha preparando sua força em segredo enquanto a maldade no seu coração crescia cada vez mais e mais amargo se tornava seu ódio aos Noldor e ele desejava não só exterminar seus inimigos mas também destruir e profanar as terras das quais eles se haviam apossado e embelezado disse também que seu ódio suplantou seu raciocínio pois se tivesse suportado esperar até que seus intentos estivessem satisfeitos os Noldor teriam perecido totalmente por seu lado no entanto ele subestimou a bravura dos elfos e ainda não levava em consideração os homens chegou um período no inverno em que a noite era escura e sem lua e a vasta planície de Ardgalen se estendia na penumbra sob as estrelas frias das fortalezas nas colinas dos Noldor aos sopé das Tangorodrim as fogueiras dos vigias queimavam baixas e os sentinelas eram poucos na planície e poucos estavam acordados nos acampamentos dos cavaleiros de Itlum então de repente Morgoth fez jorrar enormes rios de chamas que desciam das Tangorodrim mais velozes do que Balrogs e se derramaram por toda a planície e as montanhas de ferro vomitaram labaredas de muitos matizes venenosos e suas emanações pestilentas impregnaram o ar e eram fatais assim pereceu Ardgalen e o fogo devorou sua relva tornou-se uma região queimada e devastada cheia de uma poeira asfixiante estéreo e sem vida daí em diante seu nome foi mudado e ela passou a se chamar Anfalglit a poeira sufocante grande quantidade de ossos calcinados tinha ali seu túmulo a céu aberto pois muitos dos Noldor pereceram no incêndio tendo sido apanhados pelas labaredas velozes sem poder fugir para as colinas as elevações de Dorthonion e das Ered Wetrim impediram o avanço das torrentes de fogo mas os bosques das suas encostas que davam para Angband todos se incendiaram e a fumaça gerou confusão entre os defensores assim teve início a quarta das grandes batalhas Dagor Bragolak a batalha das chamas repentinas na vanguarda desse incêndio vinha Glaurung o dourado pai de todos os dragões no apogeu de sua força atrás dele vinham Balrogs e atrás destes vinham os exércitos sinistros dos orcs em multidões tais como os Noldor nunca haviam visto ou imaginado e eles atacaram as fortalezas dos Noldor romperam o cerco a Angband e onde quer que os encontrassem matavam os Noldor e seus aliados elfos cinzentos e homens muitos dos mais corajosos inimigos de Morgoth foram destruídos nos primeiros dias dessa guerra desnorteados dispersos e incapazes de reunir suas forças a guerra nunca mais cessou de todo em Beleriand mas considera-se que a batalha das chamas repentinas terminou quando as investidas de Morgoth se reduziram com a chegada da primavera assim terminou o cerco a Angband e os inimigos de Morgoth foram dispersados e isolados uns dos outros a maior parte dos elfos cinzentos fugiu para o sul abandonando a guerra ao norte muitos foram acolhidos em Doriath e o reino e poderio de Tingol muito aumentaram naquela época pois o poder de Melian a rainha estava entretecido nas suas fronteiras e o mal ainda não podia penetrar naquele reino oculto outros foram refugiar-se nas fortalezas à beira-mar e em Nargothrond e alguns fugiram dali para se esconder em Ossian ou tendo cruzado as montanhas perambulavam sem abrigo nos ermos e rumores da guerra e da queda do sítio chegaram aos ouvidos dos homens no leste da terra média os filhos de Finarfin foram os mais atingidos pelo impacto do ataque e Angroth e Aignor foram mortos a seu lado caiu Bregolas senhor da casa de Bior bem como grande parte dos guerreiros daquela gente no entanto Barair irmão de Bregolas estava na luta mais para o oeste perto do passo do Sirion ali o rei Finrod Felagund vindo apressado do sul ficou isolado de sua gente e cercado com poucos acompanhantes no pântano de Serek e teria sido morto ou capturado se Barair não chegasse com seus homens mais valentes e o resgatasse protegendo-o com um círculo de lanças para abrir caminho em meio a batalha com enormes perdas assim escapou Felagund e retornou às profundezas de sua fortaleza em Nargothrond mas fez um juramento de amizade e auxílio permanente em qualquer necessidade a Barair e toda a sua gente e como prova do juramento deu a Barair seu anel Barair era agora por direito o senhor da casa de Bior e voltou a Dorthonion mas a maior parte de seu povo fugira de casa para se refugiar na segurança de Itlum tão espantoso foi o ataque de Morgoth que Fingolfin e Fingon não puderam vir em auxílio dos filhos de Finarfin e os exércitos de Itlum foram rechaçados com enormes perdas sendo empurrados de volta para as fortalezas das Ered Wetrim e mesmo essas eles mal conseguiram defender dos orques diante das muralhas de Eitel Sirion caiu Ador o Cabeça Dourada já aos 66 anos de idade defendendo a retaguarda de seu senhor Fingolfin e com ele caiu seu filho Cassula Gundor perfurado por muitas flechas e os dois foram pranteados pelos elfos então Galdor o Alto assumiu a posição de autoridade do pai e graças à força e à altura das montanhas sombrias que resistiram à correnteza de fogo e à bravura dos elfos e dos homens do norte que nem Ork nem Balrog tinham conseguido derrotar Idlon permaneceu em Colum uma ameaça no flanco do ataque de Morgoth mas Fingolfin foi separado de seus semelhantes por um oceano de inimigos pois a guerra havia sido desfavorável aos filhos de Fëanor e praticamente toda a fronteira oriental fora tomada no ataque a passagem de Aglond fora forçada embora com enorme custo para os exércitos de Morgoth e Celegorn e Curufin derrotados fugiram para o sul e para o oeste pelas fronteiras de Doriath e chegando afinal a Nargothrond procuraram um abrigo com Fingrod Felagund aconteceu assim que sua gente reforçou o poderio de Nargothrond mas teria sido melhor como se viu depois que tivessem permanecido no leste com seus parentes Maedros realizou feitos de bravura extraordinária e os orques fugiram diante de seu rosto pois desde sua tortura nas Tangorodrim seu espírito ardia como um fogo branco em seu íntimo e ele era como alguém que volta dos mortos assim a grande fortaleza sobre a colina de Inring não foi conquistada e muitos dos mais corajosos que restaram tanto do povo de Dorthonion quanto das fronteiras orientais vieram reunir-se ali a Maedros e por um tempo ele fechou mais uma vez a passagem de Aglon para que os orques não entrassem em Beleriand por aquele caminho os orques porém derrotaram os cavaleiros do povo de Fianor em Lothlan pois Glaurung fora para lá passando pela falha de Maglor e destruíra toda a terra entre os braços do Gellion e os orques tomaram a fortaleza instalada na encosta ocidental do monte Herir devastaram toda a Targelion a terra de Carantir e profanaram o lago Elevon dali cruzaram os Gellion com fogo e terror e se embrenharam em Beleriand Oriental Maglor juntou-se a Maedros em Inring já a Carantir fugiu e uniu os que restavam de sua gente ao povo disperso dos caçadores Amrod e Amras Juntos eles recuaram e passaram por Randall no sul Sobre o Amon Ereb mantiveram vigilância e alguma força de combate com o auxílio dos elfos verdes e os orques não entraram em Ossirian nem chegaram a Taur em Duinat e aos ermos do sul Ora chegaram notícias a Itlum de que Dorthonion estava perdida os filhos de Finarfin derrotados e os filhos de Fëanor expulsos de suas terras Fingolfin então contemplou como lhe parecia a total destruição dos Noldor e a derrota irremediável de todas as suas casas e cheio de cólera e desespero montou em Horkalor seu cavalo magnífico e partiu sozinho sem que ninguém pudesse contê-lo passou por Dor no Foglit como um vento em meio a poeira e todos os que viram sua investida fugiram assustados acreditando que o próprio Oromee chegara pois ele fora dominado por uma loucura furiosa tal que seus olhos brilhavam como os olhos dos Valar assim chegou sozinho aos portões de Angband fez soar sua trompa e golpeou mais uma vez as portas de bronze desafiando Morgoth a se apresentar para um combate homem a homem e Morgoth veio essa foi a última vez naquelas guerras em que ele atravessou as portas de seu reduto e o que se diz é que não aceitou o desafio de bom grado pois embora seu poder fosse maior que tudo o que existe no mundo ele era o único dos Valar que conhecia o medo agora porém não podia fugir ao desafio diante de seus capitães pois as rochas reverberavam com a música aguda da trompa de Fingolfin sua voz chegava clara e nítida às profundezas de Angband e Fingolfin chamava Morgoth de covarde e de senhor de escravos por isso Morgoth veio subindo lentamente de seu trono subterrâneo e o ruído de seus passos era como trovões no seio da terra e se apresentou trajando uma armadura negra parou diante do rei como uma torre com sua coroa de ferro e seu enorme escudo negro sem brasão lançava uma sombra como uma nuvem de tempestade Fingolfin entretanto cintilava dentro da sombra como uma estrela pois sua malha era recoberta de prata e seu escudo azul era engastado com cristais e ele sacou sua espada ríngio que refugia como gelo Morgoth então ergueu bem alto Grond o martelo do mundo subterrâneo e o fez baixar como um raio Fingolfin porém deu um salto para o lado e Grond abriu um tremendo buraco na terra de onde jorraram fumaça e fogo muitas vezes Morgoth tentou esmagá-lo e a cada vez Fingolfin escapava com um salto como o relâmpago que sai de uma nuvem escura e fez sete ferimentos em Morgoth e sete vezes Morgoth deu um grito de agonia com o que os exércitos de Angband se prostraram no chão aflitos e os gritos ecoaram pelas terras do norte mas por fim o rei se cansou e Morgoth o empurrou para baixo com o escudo e o escudo o escudo quebrado e seu elmo amassado entretanto a terra estava toda esburacada e rasgada ao seu redor e ele tropeçou e caiu para trás aos pés de Morgoth e Morgoth pôs o pé esquerdo sobre o pescoço de Fingolfin e o peso era o de uma colina desmoronando contudo num golpe final e desesperado Fingolfin lhe cortou o pé com Ríngil e o sangue jorrou negro e fumegante enchendo os buracos feitos por Gronj assim morreu Fingolfin rei supremo dos Noldor o mais altivo e destemido dos reis élficos de outrora os orques não se vangloriaram desse duelo junto aos portões nem os elfos cantam esse feito pois é por demais profunda sua dor entretanto a história ainda é lembrada já que Torondor rei das águias levou as notícias a Gondolin e às plagas remotas de Itlon e Morgoth apanhou o corpo do rei élfico e o partiu para lançá-lo aos lobos Torondor porém veio apressado de seu ninho em meio aos picos de Crisagrin lançou-se sobre Morgoth e lhe feriu o rosto o farfalhar das asas de Torondor era como o ruído dos ventos de Manwë ele pegou o corpo com suas garras poderosas e alçando o voo de repente fora do alcance dos dardos dos orcs levou o rei embora e o depositou no topo de uma montanha que do norte dava para o vale oculto de Gondolin Turgon enorme foi a lamentação em Itlon quando se tornou conhecida a queda de Fingolfin e Fingolfin assumiu toda a floresta e toda a floresta das encostas setentrionais daquela região foi aos poucos se transformando numa região de tamanho pavor e feitiços sinistros que nem mesmo os orques nela penetravam a menos que a necessidade os forçasse e ela se chamou Deoduat e Taurnu Fuim a floresta sob a sombra da noite As árvores que ali cresceram depois do incêndio eram negras e sinistras com as raízes enroscadas tateando no escuro como garras de animais e aqueles que se desgarravam no meio delas ficavam perdidos e cegos e eram estrangulados ou perseguidos até a loucura por espectros aterrorizantes Afinal de tal desespero era a situação de Barair que sua mulher Emeldir a de coração viril cuja disposição era mais lutar ao lado do marido e do filho do que fugir reuniu todas as mulheres e crianças que restavam e deu armas a aquelas que quisessem portá-las Conduziu-as então para dentro das montanhas que estavam às suas costas e por trilhas perigosas até finalmente chegarem com grandes perdas e desditas a Brétil Algumas foram recebidas entre os Aladim mas outras prosseguiram pelas montanhas até Dor Lomin e o povo de Galdor filho de Ador entre essas estavam Rian filha de Belegund e Morwin que era chamada de Eleduin ou seja Brilho Élfico filha de Baragund nenhuma porém jamais voltou a ver os homens que haviam deixado pois eles foram exterminados um a um até que no final restavam a Barair apenas doze homens Beren seu filho Baragund e Belegund seus sobrinhos filhos de Brégolas e nove servos fiéis de sua casa cujos nomes foram por muito tempo lembrados nas canções dos Noldor Hadruin e Daewin eram eles Dagnyr e Hagnor Gildor e Gorlin o infeliz Artad e Urtel e Ataldir o jovem tornaram-se eles proscritos sem esperanças um bando de desesperados que não podia escapar e não queria se render pois suas moradas estavam destruídas e suas mulheres e filhos se não tivessem sido capturados ou exterminados tinham fugido de Itlum não chegavam nem notícias nem ajuda e Barair e seus homens eram caçados como animais selvagens recolheram-se então para o planalto árido acima da floresta e perambularam em meio aos laguinhos e charnecas rochosas da região o mais longe possível dos espiões e dos encantamentos de Morgoth sua cama eram as urzes e seu teto o céu enevoado por quase dois anos depois da Dagor Bracolac os Noldor ainda defendiam a passagem ocidental perto das nascentes do Sirion pois o poder de Ulmo estava naquela água e Minas Tirith resistia aos orques com o tempo entretanto depois da queda de Fingolfin Sauron o mais terrível e mais poderoso dos servos de Morgoth que no idioma Sindarin era chamado de Gortaur levantou-se contra Orodret o guardião da torre sobre Tol Sirion Sauron agora se tornar um feiticeiro de poder tremendo mestre das sombras e dos espectros torpe na inteligência cruel na força deformando tudo o que tocava confundindo o que governava senhor de lobisomens seu domínio era um tormento tomou Minas Tirith de assalto pois uma negra nuvem de terror se abateu sobre os que a defendiam e Orodret foi expulso e fugiu para Nargothrond Sauron transformou-a então num posto de vigia para Morgoth uma fortaleza do mal e uma ameaça e a bela ilha de Tol Sirion foi amaldiçoada passando a se chamar Tolingalroth a ilha dos lobisomens nenhuma criatura viva podia passar pelo vale sem que Sauron a avistasse da torre onde ficava e Morgoth agora controlava a passagem ocidental enchendo com seu terror os campos e os bosques de Beleriand para lá de Itlum ele perseguia implacável seus inimigos procurava seus esconderijos e tomava suas fortalezas uma a uma os orques cada vez mais audaciosos perambulavam à vontade por toda a parte descendo pelo Sirion no oeste e pelo Kelon no leste e cercaram Doriath e atormentavam as terras de modo a fazer fugirem deles bichos e aves enquanto o silêncio e a desolação se espalhavam com constância a partir do norte muitos dos Noldor e dos Sindar eles levaram em cativeiro até Angband e os tornaram escravos forçando-os a usar sua perícia e seus conhecimentos a serviço de Morgoth e Morgoth mandava seus espiões para o mundo e eles se apresentavam sob formas falsas e a trapaça estava em sua fala prometiam recompensas mentirosas e com palavras astuciosas procuravam despertar o medo e a inveja entre os povos acusando seus reis e chefes de ganância e de traição uns para com os outros e em virtude da maldição do fratricídio de Alqualondee as pessoas com frequência acreditavam nessas mentiras de fato à medida que o tempo escurecia elas revelavam ter um fundo de verdade pois os corações e mentes dos elfos de Beleriand se anuviavam em desespero e medo no entanto os Noldor sempre temeram mais a traição por parte daqueles de sua própria linhagem que tivessem sido escravos em Angband pois Morgoth usava alguns deles para seus objetivos nefastos e fingindo dar-lhes a liberdade os mandava para outras regiões mas sua vontade estava acorrentada a dele e eles se afastavam só para voltar novamente para seu lado portanto se algum dos cativos escapasse de verdade e retornasse a seu povo não teria boa acolhida e vagaria só proscrito e desesperado para os homens Morgoth simulava compaixão se alguém se dispusesse a dar ouvidos a suas mensagens dizendo que suas aflições derivavam somente de sua servidão aos Noldor rebeldes mas que nas mãos do legítimo senhor da terra média eles receberiam honrarias e uma justa recompensa pela bravura se abandonassem à rebelião contudo poucos homens das três casas dos Edain se dispuseram a lhe dar ouvidos nem mesmo quando levados aos tormentos de Angband por conseguinte Morgoth os perseguia com ódio e mandava seus mensageiros atravessarem as montanhas disse disse que foi nessa época que os homens morenos chegaram pela primeira vez a Beleriand alguns já estavam em segredo sob o domínio de Morgoth e vieram atender a um chamado seu nem todos porém pois os rumores sobre Beleriand suas terras e águas suas guerras e sua abundância se espalhavam por toda a parte e os pés inquietos dos homens estavam sempre dirigidos para o oeste naquele tempo esses homens eram baixos e atarracados de braços longos e fortes sua pele era morena ou amarelada e seu cabelo era escuro como seus olhos suas casas eram numerosas e alguns deles gostavam mais dos anões das montanhas do que dos elfos Maedrus porém consciente da fraqueza dos Noldor e dos Edain ao passo que as profundezas de Angband pareciam ter reservas inesgotáveis e sempre renovadas fez aliança com esses homens recém-chegados e deu sua amizade a seus maiores chefes Bor e Ulfang e Morgoth ficou bem satisfeito pois era isso o que planejara os filhos de Bor eram Borlad Borlak e Bortand e eles acompanharam Maedrus e Maglor com lealdade iludindo a esperança de Morgoth os filhos de Ulfang o negro eram Ulfast Ulwart e Uldor o maldito esses acompanharam Carantir jurando-lhe fidelidade e se revelaram pérfidos não havia grande amor entre os Edain e os orientais e eles raramente se encontravam pois os recém-chegados residiram muito tempo em Beleriand Oriental mas o povo de Ador estava preso em Itlum e a casa de Bior estava praticamente destruída o povo de Aleth de início não foi atingido pela guerra ao norte pois vivia mais ao sul na floresta de Bretil agora porém já havia combates entre eles e os orques invasores pois eram homens de disposição valente e não abandonariam sem luta os bosques que amavam e em meio ao relato de derrotas dessa época os feitos dos Aladins são relembrados com honras é que depois da conquista de Minas Tirith os orques chegaram pela passagem ocidental e talvez tivessem causado devastação até as fozes do Sirion mas Almir senhor dos Aladim mandou rapidamente um aviso a Tingol pois era amigo dos elfos que vigiavam as fronteiras de Doriath então Beleg arcoforte chefe da guarda de fronteiras de Tingol levou enorme exército de Sindar armados com machados para Bretil e saindo das profundezas da floresta Almir e Beleg atacaram uma legião de orques desprevenida e a destruiu daí em diante a maré negra que vinha do norte foi contida naquela região e os orques não ousaram cruzar o Teiglin por muitos anos o povo de Aleth continuou a viver em paz embora alerta na floresta de Bretil e por trás de sua guarda o reino de Nargothrond teve descanso e pôde reunir suas forças nessa época Urim e Uor os filhos de Galdor de Dorlome estavam morando com os Aladin de quem eram aparentados nos tempos anteriores a Dragor Bragolac essas duas casas de Edain foram unidas numa grande festa na qual Galdor e Gloredel filhos de Ador cabeça dourada se casaram com Aret e Aldir filhos de Almir senhor dos Aladin foi assim que os filhos de Galdor foram abrigados em Bretil por Aldir seu tio de acordo com os costumes dos homens naquela época e os dois entraram naquela batalha contra os orques e até mesmo Uor que não pôde ser impedido apesar de ter apenas 13 anos de idade estando porém com uma companhia que fora isolada dos outros eles foram perseguidos até o Val de Britiac e ali teriam sido capturados ou mortos se não fosse o poder de Ulmo que ainda era forte no Sirion uma névoa subiu do rio e os escondeu dos inimigos e eles escaparam atravessando o Britiac para entrar em Jinbar ali vagaram por entre as colinas aos pés das muralhas íngremes de Crissa e Grim até ficarem desnorteados pelas ciladas daquela terra sem saber para onde seguir ou como voltar ali Torondor os avistou e mandou duas de suas águias em seu auxílio e as águias os carregaram para além das montanhas circundantes até o vale secreto de Thumladen e a cidade oculta de Gondolin que nenhum homem havia visto até então ali Turgon o rei os recebeu bem quando soube de sua origem pois mensagens e sonhos lhe haviam chegado do mar pelo Sirion acima de Ulmo senhor das águas advertindo-o sobre aflições futuras e o aconselhando a tratar bem os filhos da casa de Ador de quem lhe viria socorro em hora de necessidade Urim e Uor foram hóspedes na casa do rei por quase um ano e o que se diz é que nesse período Urim aprendeu muito da tradição dos elfos e compreendeu também algo a respeito das decisões e propósitos do rei pois Turgon sentia grande afeição pelos filhos de Galdor e conversava muito com eles na realidade desejava mantê-los em Gondolin por amor não apenas para fazer valer sua lei de que nenhum desconhecido elfo ou homem que descobrisse o caminho até o reino secreto e pusesse os olhos na cidade dali pudesse sair enquanto o rei não abrisse o cerco e o povo oculto se apresentasse contudo mas não descobrimos o caminho até Gondolin e de fato não sabemos ao certo onde fica essa cidade pois fomos trazidos em meio ao pavor e ao espanto pelos altos caminhos do ar e por felicidade nossos olhos foram vendados Turgon então concedeu-lhes o pedido do mesmo modo que chegaram vocês têm permissão para partir se Torondor estiver disposto fico triste com essa partida mesmo assim dentro de pouco tempo como os Eldar esperam podemos voltar a nos encontrar Maeglin o filho da irmã do rei que tinha poder em Gondolin não se entristeceu nem um pouco com sua ida embora se ressentisse do privilégio a eles concedido pelo rei pois não sentia nenhum afeto por quem fosse da raça dos homens a mercê do rei é maior do que vocês reconhecem e a lei se tornou menos rigorosa do que no passado se não vocês não teriam escolha a não ser permanecer aqui até o fim da vida disse ele a Urim é de fato enorme a mercê do rei respondeu-lhe Urim mas se nossa palavra não for suficiente faremos juramentos solenes e os irmãos juraram nunca revelar os pensamentos de Turgon e manter em segredo tudo o que haviam visto no reino despediram-se então e as águias chegaram para levá-los embora à noite deixando-os em Dor-Lomin antes do amanhecer seu povo muito se alegrou ao vê-los pois mensageiros de Brétil haviam trazido notícias de que estavam desaparecidos mas eles se recusaram a declarar até mesmo a seu pai onde haviam estado só relatando que haviam sido resgatados em terras irmãs pelas águias e os haviam trazido para casa vocês viveram um ano na selva perguntou então Galdor ou as águias os abrigaram em seus ninhos mas vocês encontraram alimentos e belos trajes e voltam como jovens príncipes não como pessoas perdidas na mata contentem-se com o fato de termos voltado respondeu Urim pois só sob o voto de silêncio recebemos essa permissão então Galdor não os questionou mais mas ele e muitos outros suspeitavam da verdade e com o tempo a estranha sorte de Urim e Uor chegou aos ouvidos dos servos de Morgoth ora quando soube do rompimento do cerco a Angband Turgon não permitiu que ninguém de seu povo saísse para guerrear pois considerava Gondolin forte e achou que ainda não era chegada a hora de revelar sua existência entretanto ele também acreditava que o final do cerco era o início da derrocada dos Noldor a menos que chegasse alguma ajuda enviou então grupos de Gondolindrin em segredo às fozes do Sirion e à ilha de Ibalar ali eles construíram barcos e navegaram na direção do extremo oeste em missão a eles confiada por Turgon à procura de Valinor para pedir perdão e auxílio aos Valar e eles imploraram as aves marinhas que os guiassem os mares porém eram vastos e revoltos e sombra e encantamento se abateram sobre eles e Valinor permaneceu oculta por isso nenhum dos mensageiros de Turgon chegou ao oeste muitos se perderam e poucos retornaram mas a sina de Gondolin estava cada vez mais próxima chegaram a Morgoth rumores desses fatos que o inquietaram em meio às suas vitórias e ele desejava muito ter notícias de Felagund e Turgon pois os dois haviam desaparecido sem que se soubesse onde e entretanto não estavam mortos e Morgoth temia o que ainda poderiam fazer contra ele de Nargothrond conhecia de fato o nome mas nem sua localização nem sua força e de Gondolin nada sabia e pensar em Turgon era o que o preocupava mais enviou portanto um número cada vez maior de espiões a Beleriand mas chamou de volta a Angband e os principais exércitos de Orcs pois percebeu que não poderia iniciar uma batalha vitoriosa e definitiva enquanto não reunisse novas forças já que não avaliara corretamente o valor dos Noldor nem o poder armado dos homens que lutavam a seu lado por importante que tivesse sido sua vitória na Bragolac e nos anos seguintes e por grave que tivesse sido o dano imposto aos inimigos suas próprias perdas não haviam sido menores e embora ele agora controlasse Dortonion e o passo do Sirion os Eldar recuperando-se do susto inicial começavam agora a reconquistar o que haviam perdido assim Beleriand no sul voltou a ter uma paz aparente por alguns breves anos mas as forjas de Angband trabalhavam a pleno vapor passados sete anos da quarta batalha Morgoth retomou sua investida e mandou uma força imensa contra Itlum o ataque às passagens das montanhas sombrias foi duro e no cerco a Eitel Sirion Galdor o alto senhor de Dor Lómin foi morto por uma flecha essa fortaleza ele controlava em nome de Fingon o rei supremo e naquele mesmo lugar seu pai Ador Lorindol morrera pouco antes Urin seu filho acabava de atingir a maioridade mas era grande na força tanto da mente quanto do corpo e expulsou das Ered Wetrim os orcs com grande mortandade perseguindo-os até muito longe pelas areias de Anfalglit o rei Fingon porém teve dificuldades para conter o exército de Angband que desceu do norte e a batalha foi travada nas próprias planícies de Itlum ali Fingon estava em menor número mas os barcos de Kirdan subiram trazendo grande contingente pelo estuário de Drangist e na hora da necessidade os elfos das falas se lançaram sobre o exército de Morgoth pelo oeste com isso os orcs se dispersaram e fugiram dando a vitória aos elfos e os arqueiros montados os perseguiram até mesmo em meio às montanhas de ferro daí em diante Urim filho de Galdor governou a casa de Ador em Dor Lomin e serviu a Fingon Urim era de estatura menor que seus pais ou que seu filho mas seu corpo era incansável e resistente ágil e veloz semelhante ao da família de sua mãe Aret dos Aladin Sua mulher foi Morwen Eledwin filha de Baragund da casa de Beor a que fugiu de Dorthonion com Rian filha de Belegund e Emeldir mãe de Belen Também naquela época os proscritos de Dorthonion foram exterminados como será relatado daqui em diante e Beren filho de Barair tendo escapado sozinho chegou com grande dificuldade a Doriad Entre os relatos de dor e destruição que nos chegaram das trevas naquele tempo existem ainda assim alguns nos quais em meio ao pranto há alegria e sob a sombra da morte luz duradoura e dessas histórias a que ainda parece mais bela aos ouvidos dos elfos é a de Beren e Lutien de suas vidas foi criada a balada de Leitian Libertação do Cativeiro que é a segunda mais longa de todas as canções a respeito do mundo de outrora aqui porém a história é contada com menos palavras e sem música já se disse que Barair não quis abandonar Dorthonion e que ali Morgoth o perseguiu até a morte até lhe restarem no final apenas doze companheiros ora a floresta de Dorthonion na direção sul subia transformando-se numa região de charneca montanhosa e na direção leste desses planaltos havia um lago Tarn-Ailluin circundado por urzes selvagens e toda aquela terra era desprovida de caminhos e ainda não desbravada pois mesmo nos tempos da longa paz ninguém ali habitara contudo as águas do Tarn-Ailluin eram reverenciadas por serem claras e azuis de dia e à noite serem um espelho para as estrelas dizia-se que a própria Melian consagrar outrora aquela água para ali Barair e seus proscritos fugiram e ali fizeram seu covil sem que Morgoth conseguisse descobri-lo no entanto rumores das atividades de Barair e seus companheiros se espalharam por toda a parte e Morgoth deu ordens a Sauron para encontrá-los e destruí-los Ora entre os companheiros de Barair estava Gorlin filho de Angrin chamava-se Eilineo sua mulher e o amor deles era enorme até que o mal se abatesse sobre eles Gorlin porém voltando das guerras nas fronteiras encontrou sua casa saqueada e abandonada e a mulher desaparecida se morta se capturada ele não sabia fugiu ele então ao encontro de Barair e dos companheiros era o mais feroz e desesperado contudo a dúvida lhe corroía o coração a ideia de que talvez Eilineo não estivesse morta às vezes saía sozinho e em segredo para visitar sua casa que ainda estava de pé em meio aos campos e bosques que antes possuía e esse costume foi descoberto pelos servos de Morgoth um dia no outono ele chegou na hora do crepúsculo e ao se aproximar pensou ter visto uma luz à janela aproximando-se com toda cautela espiou lá dentro ali viu Eilineo com um rosto aflito de tristeza e fome e Gorlin pareceu ouvir sua voz lamentando ter sido abandonada porém no exato momento em que ele deu um grito a luz foi apagada pelo vento lobos oivaram e ele de repente sentiu nos ombros as pesadas mãos dos caçadores de Sauron assim foi acilada a Gorlin levando-o para seu acampamento eles o torturaram em busca de informações sobre o esconderijo de Barair e seus hábitos Gorlin entretanto se recusou a falar prometeram-lhe então que seria libertado e entregue de volta a Eilineo se cedesse e já ao quebrado pela dor e ansioso pela mulher ele sucumbiu foi então imediatamente levado à horrenda presença de Sauron soube agora que queres negociar comigo qual é teu preço e Gorlin respondeu que seria voltar a encontrar Eilineo e com ela ser libertado pois acreditava que ela também havia sido capturada é um preço baixo para uma traição tamanha mas que seja assim fala nesse momento Gorlin teria recuado mas intimidado pelos olhos de Sauron acabou contando tudo o que ele queria saber então Sauron deu uma risada zombou de Gorlin e revelou que o que havia visto era uma aparição criada por feitiços para atraí-lo pois Eilineo estava morta não obstante concedo-te teu pedido disse Sauron e tu irás para onde Eilineo está sem teres de me prestar serviço e então o matou com crueldade dessa forma foi revelado o esconderijo de Barair e Morgoth lançou sua rede sobre ele e os orques chegando nas horas tranquilas antes do alvorecer surpreenderam os homens de Dorthonion assassinando todos eles menos um pois Beren filho de Barair havia sido mandado pelo pai numa perigosa missão para espionar o inimigo e estava muito longe quando o covil foi tomado entretanto enquanto dormia cercado pelas trevas na floresta sonhou com aves carniceiras pousadas em grande quantidade em árvores nuas junto a um alagado e de seus bicos pingava sangue e então no sonho Beren percebeu uma forma que vinha em sua direção por cima d'água era um fantasma de Gorlin que falou com ele revelando sua traição e sua morte e lhe pediu que se apressasse para ir avisar o pai acordou então Beren e saiu veloz pela noite chegando de volta ao covil dos proscritos na manhã do segundo dia no entanto à medida que se aproximava as aves de carniça levantaram voo e pousaram nos amieiros às margens do Tarn a Eluin grasnando zombeteiras ali Beren enterrou os ossos do pai e ergueu um túmulo de pedras sobre ele fazendo um juramento de vingança em primeiro lugar portanto perseguiu os orques que haviam matado seu pai e seus parentes e encontrou seu acampamento à noite junto ao poço do Rivil acima do pântano de Serek graças a sua perícia em andar pelas florestas conseguiu se aproximar da fogueira sem ser visto ali o capitão se vangloriava de seus feitos e exibia a mão de Barair que decepara para levar a Sauron como sinal de que sua missão fora cumprida e o anel de Felagund estava nessa mão então Beren saltou de onde estava atrás de uma rocha e matou o capitão tomou-lhe a mão com o anel e escapou sendo defendido pelo destino pois os orques ficaram desnorteados e suas flechas não tinham direção por mais quatro anos Beren ainda vagou por Dortonion um proscrito solitário tornou-se porém amigo dos pássaros e dos outros animais e eles o ajudavam sem traí-lo dessa época em diante não mais comeu carne nem matou nenhuma criatura viva que não estivesse a serviço de Morgoth Beren não temia a morte apenas o cativeiro e por ser audaz e desesperado escapou tanto à morte quanto aos grilhões e os feitos de ousadia solitária que ele realizava eram comentados por toda a Beleriand chegando seu relato até mesmo a Doriath afinal Morgoth pôs sua cabeça a um prêmio em nada inferior ao oferecido pela cabeça de Fingon rei supremo dos Noldor mas os orques fugiam ao ouvir falar na sua aproximação em vez de persegui-lo por isso foi enviado um exército contra ele sob o comando de Sauron e Sauron trouxe lobisomens feras cruéis possuídas por espíritos apavorantes que ele havia aprisionado nesses corpos toda essa terra estava agora impregnada do mal e tudo que era limpo dali se afastava e Beren foi tão perseguido que afinal foi forçado a fugir de Dorthonion no tempo do inverno e da neve ele abandonou a terra e o túmulo de seu pai e escalando as regiões mais altas de Gorgoroth as montanhas do terror descortinou ao longe a terra de Doriath ali entrou em seu coração o desejo de penetrar no reino oculto onde nenhum mortal até então havia pisado terrível foi essa viagem para o sul íngremes eram os precipícios das era de Gorgoroth e a seus pés havia sombras ali dispostas antes do surgimento da lua mais além ficavam os ermos de Dungorteb onde os feitiços de Sauron e o poder de Melian se enfrentavam e o horror e a loucura andavam à solta ali moravam aranhas da cruel raça de Ungolian descendo suas teias invisíveis nas quais todos os seres vivos eram apanhados e monstros por ali vagavam nascidos nas longas trevas anteriores ao sol caçando silenciosos com seus muitos olhos nenhum alimento para elfos ou homens havia naquela terra assombrada apenas a morte essa viagem não é considerada o menor dentre os grandes feitos de Beren mas ele não falava a ninguém a respeito dela para que o horror não voltasse à sua mente e ninguém sabe como ele encontrou um caminho e assim chegou por trilhas nas quais nenhum homem ou elfo jamais ousara pisar às fronteiras de Doriath e atravessou os labirintos que Melian havia criado em torno do reino de Tingol exatamente como ela própria previra pois um grande destino lhe estava reservado conta a balada de Leithian que Beren chegou trúpego a Doriath grisalho e encurvado como por muitos anos de sofrimento tal havia sido seu tormento na viagem entretanto perambulando no verão pelos bosques de Neldoret ele deparou com Lúthien filha de Tingol e Melian a certa hora da noite antes do nascer da lua quando ela dançava na relva perene nas clareiras junto ao Esgalduin nesse instante toda a lembrança de sua dor abandonou Beren e ele foi dominado pelo encantamento pois Lúthien era a mais bela de todos os filhos de Ilúvatar azuis eram seus trajes como firmamentos sem nuvens mas seus olhos eram cinzentos como a noite estrelada seu manto era bordado com flores douradas mas seus cabelos eram escuros como as sombras do crepúsculo como a luz sobre as folhas das árvores como a voz de águas cristalinas como as estrelas acima das névoas do mundo tal era sua glória e sua beleza e em seu rosto havia um brilho esplendoroso no entanto ela desapareceu de sua vista e Beren ficou mudo como alguém dominado por algum encantamento e muito tempo perambulou nos bosques a sua procura arisco e selvagem como um animal em seu coração ele a chamava de Tinoviel que significa Roshinol filha do crepúsculo no idioma dos elfos cinzentos pois não conhecia outro nome para ela e havia de longe como folhas ao vento no outono e no inverno como uma estrela no alto de uma colina mas uma corrente prendia as pernas dele chegou uma época perto do amanhecer na véspera do início da primavera em que Lúthien estava dançando numa colina verde de repente ela começou a cantar era um canto agudo penetrante como o canto da cotovia que se ergue dos portões da noite e solta a voz entre as estrelas agonizantes vendo o sol por trás das muralhas do mundo e a canção de Lúthien soltou as algemas do inverno e as águas congeladas falaram e flores brotavam da terra fria em que seus pés haviam passado então o encantamento do silêncio foi desfeito e Beren a chamou gritando Tinúvia e os bosques repetiram o nome ela então parou admirada e não mais fugiu e Beren veio até onde ela estava contudo no instante em que o contemplou o destino a dominou e ela o amou mesmo assim escapuliu de seus braços e desapareceu de sua frente assim que raiou o dia Beren ficou então caído no chão como num desmaio como alguém abatido ao mesmo tempo pela felicidade e pela dor e caiu num sono semelhante a uma queda num precipício de sombras e ao acordar estava frio como uma pedra e seu coração árido e abandonado e com a cabeça perdida ele tateava como alguém que acometido de súbita cegueira procurasse com as mãos agarrar a luz que desaparecera desse modo ele começou o pagamento de angústia pelo destino que lhe fora atribuído e em seu destino Lúthien fora enredada e sendo imortal compartilhou sua mortalidade e sendo livre aceitou sua corrente e sua angústia foi maior do que a conhecida por qualquer outro dos Eudalier já perdidas as esperanças de Beren Lúthien voltou a ele enquanto estava sentado na escuridão e naquela época remota no reino oculto pôs a mão sobre a dele daquele momento em diante ela com frequência vinha até ele e os dois passeavam em segredo pelos bosques da primavera ao verão e nenhum outro filho de Ilúvatar conheceu tamanha alegria embora o período fosse curto no entanto Dairon o menestrel também amava Lúthien ele descobriu seus encontros com Beren e os denunciou a Thingol enfureceu-se então o rei pois ele amava Lúthien acima de tudo considerando-a superior a todos os príncipes dos elfos ao passo que homens mortais ele nem admitia a seu serviço por isso falou com Lúthien magoado e espantado mas ela não quis revelar nada até ele jurar que não mataria Beren nem o prenderia Thingol mandou porém seus servos capturá-lo e trazê-lo a Menegroth como um malfeitor e Lúthien adiantando-se a eles conduziu ela mesma Beren ao trono de Thingol como se ele fosse um hóspede de honra Thingol então contemplou Beren cheio de raiva e desdém mas Melian permaneceu em silêncio quem é você disse o rei que chega aqui como um ladrão e sem ser convidado ousa se aproximar do meu trono Beren porém apavorado pois o esplendor de Menegroth e a majestade de Thingol eram imensos nada respondeu falou então Lúthien ele é Beren filho de Barair senhor dos homens poderoso inimigo de Morgoth e a história de seus feitos já é cantada em versos mesmo entre os elfos deixe Beren falar disse Thingol o que o traz aqui infeliz mortal e por que motivo deixou sua terra para entrar nesta que é proibida aos de sua laia você pode me dar uma razão pela qual meu poder não deva cair sobre você em pesada punição por sua insolência e loucura Beren então erguendo os olhos contemplou os de Lúthien e de Relance viu também o rosto de Melian e lhe pareceu que palavras eram postas em sua boca o medo abandonou e o orgulho do mais antigo clã dos homens lhe voltou meu destino ó rei me trouxe aqui através de perigos tais como poucos da raça élfica enfrentariam e aqui descobri o que de fato não procurava mas ao encontrar quis possuir para sempre pois está acima de todo o ouro e toda a prata e supera todas as pedras preciosas nem rocha nem aço nem as fogueiras de Morgoth nem todos os poderes dos reinos élficos conseguirão me afastar do tesouro que desejo pois Lúthien sua filha é a mais bela de todas as criações do mundo o salão mergulhou em silêncio pois os que ali estavam ficaram estarecidos e receosos pensando que Beren seria morto Tingol porém falou com vagar a morte você conquistou com essas palavras e a morte você encontraria de repente se eu não tivesse feito um juramento apressado do qual me arrependo mortal plebeu que no reino de Morgoth aprendeu a entrar sorrateiro como seus espiões e escravos a morte o senhor pode me dar justa ou injustamente mas não aceitarei os nomes de plebeu espião ou escravo pelo anel de Felagund que ele entregou a meu pai no campo de batalha no norte meu clã não merece ser assim chamado por nenhum elfo rei ou não foram palavras altivas e todos os olhos se voltaram para o anel pois Beren agora o segurava no alto e ali refugiam as gemas verdes que os Noldor haviam criado em Valinor é que esse anel era como serpentes gêmeas cujos olhos eram esmeraldas e suas cabeças se encontravam sob uma coroa de flores douradas que uma serpente sustentava e a outra devorava esse era o emblema de Finarfin e de sua casa inclinou-se então Melian para perto de Tingol e aos sussurros insistiu para que ele deixasse passar sua ira pois não é através de suas mãos que Beren será morto disse Melian e o destino dele o leva longe em liberdade no final embora entrelaçado com o seu acautele-se Tingol porém contemplou Lúthien em silêncio pensando em seu íntimo homens infelizes filhos de pequenos senhores e de reis passageiros será que algum desses porá as mãos em você e sobreviverá rompeu então o silêncio estou vendo o anel filho de Barair e percebo que você tem orgulho e se considera poderoso entretanto os feitos do pai mesmo que o serviço tivesse sido prestado a mim não bastam para conquistar a filha de Tingol e Melian veja bem eu também desejo um tesouro que não me é concedido pois a rocha o aço e as fogueiras de Morgoth guardam a pedra preciosa que eu gostaria de possuir contra todos os poderes dos reinos zélficos contudo eu ouvi dizer que desafios como esses não o intimidam siga então seu caminho traga-me na mão uma silmaril da coroa de Morgoth e então se ela desejar Lúthien poderá segurar sua mão só então você terá minha joia e embora o destino de Arda esteja dentro da silmarils mesmo assim você vai me considerar generoso assim Tingol lavrou o destino de Doriath e foi envolvido na maldição de Mandos e os que ouviram essas palavras perceberam que Tingol cumpriria seu juramento e mesmo assim mandaria Beren para a morte pois sabiam que nem todo o poder dos Noldor antes que o cerco fosse rompido havia sido suficiente para ver mesmo de longe as reluzentes silmarils de Fëanor elas estavam engastadas na coroa de ferro e eram valorizadas em Angband mais do que qualquer tesouro e havia Balrogs ao seu redor espadas sem conta grades fortes muralhas inexpugnáveis e a sinistra majestade de Morgoth Beren porém riu por preço baixo os reis élficos vendem suas filhas por pedras preciosas e objetos criados por artífices no entanto se é essa sua vontade Tingol realizarei essa tarefa e quando nos encontrarmos novamente minha mão estará segurando uma silmaril da coroa de ferro pois esta não é a última vez que vê Beren filho de Barair olhou então nos olhos de Melian que nada falou despediu-se de Luthien Tinúvial e fazendo uma reverência diante de Tingol e Melian dispensou os guardas a sua volta e partiu de Menegroth sozinho então Melian afinal falou ó rei disse ela a Tingol foi astuta essa sua ideia contudo se meus olhos não perderam sua capacidade de ver será igualmente ruim para você Beren realizar a tarefa ou não realizar pois com isso você condenou sua filha ou a si mesmo e agora Doriath foi atraída para o destino de um reino mais poderoso não vendo a elfos nem a homens quem eu amo e valorizo mais do que qualquer tesouro respondeu Tingol e se houvesse esperança ou temor de que Beren chegasse a voltar vivo a Menegroth ele não voltaria a ver a luz do céu muito embora eu tenha feito um juramento Luthien calou-se porém e daquela hora em diante não voltou a cantar em Doriath um silêncio taciturno caiu sobre os bosques e as sombras aumentaram no reino de Tingol conta a balada de Leithian que Beren atravessou Doriath sem ser impedido e chegou afinal a região dos alagados do crepúsculo e dos pântanos do Sirion e deixando a terra de Tingol escalou as colinas acima das quedas do Sirion onde o rio mergulhava no subsolo com enorme ruído Dali olhou para o ocidente e através da névoa e das chuvas que caíam sobre essas colinas viu Talat Dirnen a planície protegida que se estendia entre o Sirion e o Narog e mais ao longe vislumbrou os planaltos de Tauren Faroth que se erguiam acima de Nargothrond e por estar em situação de penúria sem esperança ou planos para lá dirigiu seus passos toda aquela planície era mantida sob vigilância pelos elfos de Nargothrond e cada colina em suas fronteiras era coroada com torres ocultas além disso em todos os seus bosques e campos arqueiros rondavam em segredo com um equipamento excelente suas flechas eram certeiras e letais e nada se insinuava ali contra a sua vontade por isso antes que Beren avançasse muito na estrada eles já o haviam percebido e sua morte estava próxima contudo reconhecendo o perigo ele sempre segurava no alto o anel de Felagund e embora não visse nenhuma criatura viva em virtude da atitude furtiva dos caçadores sentia que estava sendo vigiado sou Beren filho de Barair amigo de Felagund gritava ele com frequência levem-me ao rei por conseguinte os caçadores não o mataram mas reunidos armaram uma emboscada e ordenaram que parasse contudo ao ver o anel eles fizeram reverência diante de Beren embora ele estivesse em estado lastimável desgrenhado e cansado de caminhar levaram-no então na direção norte e oeste viajando à noite para não revelarem suas trilhas pois naquela época não havia val ou ponte para a travessia da correnteza do Narog diante dos portões de Nargothrond mas mais ao norte onde o Ginglet se juntava ao Narog o volume de água era menor e atravessando ali para novamente voltar para o sul os elfos conduziram Beren à luz do luar até os portões escuros de seus salões ocultos assim chegou Beren diante do rei Finrod Felagund e Felagund o conheceu sem precisar de anel algum para se lembrar da gente de Bior e de Barair reuniram-se a portas fechadas e Beren falou da morte de Barair e de tudo o que lhe ocorrer em Doriath e chorou ao relembrar Lúthien e sua alegria juntos Felagund porém ouviu seu relato com espanto e inquietação sabia que o juramento que havia feito voltava agora para significar sua morte como muito tempo antes ele previra a Galadriel falou então a Beren com o coração pesaroso está claro que T'ingol deseja sua morte mas parece que essa sina ultrapassa seus objetivos e que o juramento de Fëanor está novamente atuando pois as Silmarils são amaldiçoadas com um voto de ódio e aquele que simplesmente as nomeia com cobiça desperta do sono uma força imensa e os filhos de Fëanor deixariam em ruínas todos os reinos élficos mas não aceitariam que alguém que não eles mesmos conquistasse ou possuísse uma Silmaril pois o juramento a isso os obriga e agora Kelegorm e Kurufin estão morando em meus palácios e embora eu filho de Fëanorfin seja o rei eles acumularam grande poder no reino e lideram muitos de seu próprio povo demonstraram amizade por mim em todas as necessidades mas receio que não demonstrem nem amor nem misericórdia por você se sua busca for revelada contudo meu próprio juramento vale e assim todos fomos apanhados no laço então falou o rei Felagund diante de seu povo recordando os feitos de Barair e seu voto declarou que lhe cabia auxiliar o filho de Barair em sua necessidade e procurou a ajuda de seus comandantes Kelegorm então se levantou em meio a multidão e sacou a espada em protesto seja amigo seja inimigo seja demônio de Morgoth elfo filho dos homens ou de qualquer outro ser vivo em Arda nem a lei nem o amor nem um pacto infernal nem o poder dos Valar nem nenhum poder de feitiçaria vai defendê-lo do ódio dos filhos de Fianor em seu encalço se ele tomar ou encontrar uma Silmaril e aguardar pois a Silmaril somente nós podemos reivindicar até o final dos tempos muitas outras palavras disse ele tão vigorosas quanto outrora em Tirion haviam sido as palavras de seu pai que primeiro insuflaram os Noldor à rebelião e depois de Kelegorm Curufin falou em tom mais brando mas com vigor semelhante invocando na mente dos elfos uma visão de guerra e a destruição de Nargothrond tão grande foi o medo que ele instilou em seus corações que nunca mais até a época de Túrin nenhum elfo daquele reino se dispôs a entrar em combate aberto mas de modo sorrateiro e em emboscadas com feitiços e dardos envenenados perseguiam todos os desconhecidos esquecendo-se dos laços de parentesco caíram assim do túnel de liberdade e bravura dos elfos de tempos idos e sua terra se anuviou e agora murmuravam que o filho de Finarfin não era como uma vala para comandá-los e desviavam dele o olhar no entanto a maldição de mandos abateu-se sobre os irmãos e pensamentos sinistros surgiram em seus corações no sentido de mandar Felagund sozinho para a morte e usurpar se possível o trono de Nargothrond pois eles eram da linhagem do primogênito dos príncipes dos Noldor e Felagund vendo-se abandonado tirou da cabeça a coroa de prata de Nargothrond e a lançou aos pés seus votos de lealdade a mim vocês podem quebrar mas eu devo cumprir meu juramento porém se existir um elfo sobre quem a sombra de nossa maldição ainda não tenha caído eu deveria encontrar pelo menos alguns que me acompanhem e não sair daqui como um mendigo que é expulso dos portões houve então dez que ficaram a seu lado e seu líder que se chamava Edrail abaixou-se ergueu a coroa e pediu que ela fosse entregue a um regente até o retorno de Felagund pois o senhor é meu rei e rei deles não importa o que aconteça Felagund então deu a coroa de Nargothrond a Orodret seu irmão para governar em seu lugar e Celegorn e Curufin nada disseram mas sorriram e se foram dos salões no entardecer de outono Felagund e Beren partiram de Nargothrond com seus dez companheiros e seguiram pela margem do Narog até sua origem nas quedas de Ivrim aos pés das montanhas sombrias depararam com uma companhia de orcs e mataram todos eles em seu acampamento à noite tomando-lhes trajes e armas pelas artes de Felagund seus próprios rostos e formas foram transformados para terem a aparência dos orcs e assim disfarçados avançaram muito pela estrada na direção norte e se arriscaram a entrar na passagem ocidental entre as Ered Wetrim e os planaltos da tal Urnufuin Sauron em sua torre percebeu porém sua presença e a dúvida o dominou é que eles seguiam apressados e não paravam para relatar seus feitos como era exigido de todos os servos de Morgoth que passassem por ali por esse motivo ordenou uma emboscada contra eles para que os trouxessem à sua presença Assim sucedeu o combate entre Sauron e Felagund que é famoso pois Felagund lutou com Sauron em canções de poder e o poder do rei era imenso mas Sauron saiu vencedor como está relatado na balada de Leitian Ele entoou uma canção de magia de violação abertura falsidade de revelação descoberta traição Felagund então de repente respondeu com uma canção de firmeza de resistência de luta contra o poder de segredos guardados de força de torres de fiel confiança liberdade fuga de mudanças e transformações de ciladas evitadas armadilhas quebradas de prisões que se abrem correntes que se rompem de um lado para o outro balançava a canção ambaleando e afundando à medida que o canto crescia Felagund lutava e toda a magia e o poder dos elfos ele trazia as suas palavras baixinho na penumbra ouviram-se as aves cantando ao longe em Nargothrond o suspiro do oceano mais além além do mundo ocidental na areia na areia de pérolas na terra élfica então as trevas se fecharam cresceu a escuridão em Valinor o sangue rubro escorreu ao lado do oceano onde os Noldor mataram os cavaleiros das ondas e lhes roubaram os barcos alvos de velas brancas dos portos iluminados o vento assobia o lobo uiva os corvos fogem o gelo resmunga nas bocas do mar os presos choram tristes em Angband ronca o trovão arde o fogo e Finrod caiu diante do trono Sauron então lhes arrancou os disfarces e eles ficaram diante dele nus e cheios de medo contudo embora sua espécie estivesse revelada Sauron não conseguiu descobrir seus nomes ou seus objetivos jogou-os portanto num profundo calabouço escuro e silencioso sob a ameaça de matá-los com crueldade se não lhe revelassem a verdade de vez em quando eles viam dois olhos acesos na escuridão e um lobisomem devorava um dos companheiros mas nenhum traiu seu senhor no momento em que Sauron jogou Beren no calabouço um peso apavorante abateu-se sobre o coração de Lúthien e procurando a opinião de Melian soube que Beren estava nas masmorras de Tol em Gaurat sem esperanças de ser salvo Lúthien então ao perceber que nenhum auxílio poderia vir de mais ninguém na terra decidiu fugir de Doriath e ir ela mesma até ele mas procurou a ajuda de Daeron e ele denunciou seu objetivo ao rei encheu-se então Tingol de medo e espanto e como não quisesse privar Lúthien da luz do firmamento para que ela não fraquejasse e definhasse mas mesmo assim desejasse retê-la mandou construir uma casa da qual ela não pudesse fugir não muito longe dos portões de Menegroth ficava a mais alta de todas as árvores na floresta de Neldanet e era uma floresta de faias e ocupava a metade norte do reino essa faia enorme chamava-se Irilorn e tinha três troncos de circunferência igual de casca lisa e extremamente altos deles não saía nenhum galho até grande altura do chão lá no alto entre os ramos de Irilorn foi construída uma casa de madeira onde Lúthien foi obrigada a permanecer e as escadas foram retiradas e guardadas para serem usadas apenas quando os servos de Tingol lhe trouxessem algo que lhe fosse necessário a balada de Leithian conta como Lúthien escapou da casa em Irilorn ela acionou suas artes de encantamento e fez com que seus cabelos crescessem até um comprimento enorme com eles teceu um manto escuro que envolvia sua beleza como uma sombra e esse manto também estava carregado com um encanto do sono dos fios que sobraram ela fez uma corda que deixou suspensa da janela quando a ponta começou a balançar diante dos guardas que vigiavam ao pé da árvore eles caíram em sono profundo Lúthien então desceu de sua prisão e envolta no manto de sombras escapou de todos os olhares desaparecendo de Doriath sucedeu que Celegorm e Curufin foram caçar na planície protegida e faziam isso porque que Sauron cheio de suspeitas mandara muitos lobos para as terras dos elfos por isso levaram seus cães e saíram cavalgando achavam que antes de retornar poderiam também ouvir alguma notícia do rei Felagond ora o líder dos cães de caça que acompanhavam Celegorm era Wan ele não havia nascido na terra média mas vinha do reino abençoado Oromee o dera a Celegorm muito tempo antes em Valinor e lá ele seguia a trompa de seu dono antes que o mal chegasse Wan acompanhou Celegorm no exílio e lhe era fiel assim ele também ficou sujeito à condenação de desgraças imposta aos Noldor e sua sina era encontrar a morte mas só quando estivesse diante do lobo mais forte que já tivesse pisado no mundo foi Wan quem encontrou Lúthien voando com uma sombra surpreendida pela luz do dia sob as árvores quando Celegorm e Corofin descansavam um pouco perto dos limites ocidentais de Doriath pois nada escapava à visão e ao faro de Wan nem encantamento nenhum conseguia detê-lo e ele não dormia nem de dia nem à noite Wan levou-a a Celegorm e Lúthien ao saber que ele era um príncipe dos Noldor e inimigo de Morgoth alegrou-se ela então se declarou pondo de lado seu manto tão grande era sua súbita beleza revelada à luz do sol que Celegorm se apaixonou mas disse que ela era bela e prometeu que encontraria ajuda na necessidade se voltasse com ele para Nargothrond de nenhuma forma ele revelou já ter conhecimento de Beren e de sua demanda da qual ela lhe falou nem que essa questão o tocasse de perto interromperam a caçada voltaram para Nargothrond e Lúthien foi traída pois eles a puseram em cativeiro tiraram-lhe o manto e não lhe deram permissão para passar dos portões ou dirigir a palavra a ninguém a não ser aos irmãos Celegorm e Curufin pois agora na crença de que Beren e Felagund eram prisioneiros sem esperança de resgate os dois tinham a intenção de deixar o rei perecer manter Lúthien oculta e forçar T'ingol a conceder a mão dela a Celegorm assim eles aumentariam seu poder e se tornariam os mais poderosos dos príncipes dos Noldor e não pretendiam retomar a Silmarils por astúcia ou guerra nem permitir que outros o fizessem enquanto não tivessem nas mãos todo o poder dos reinos élficos Orodret não tinha forças para lhes oferecer resistência já que eles influenciavam os corações do povo de Nargothrond e Celegorm enviou mensageiros a T'ingol para apresentar seu pedido de casamento no entanto o An o cão era fiel em seu coração e o amor por Lúthien o atingira no momento de seu encontro e ele se conduía por seu cativeiro por isso vinha com frequência a seus aposentos e à noite deitava-se diante de sua porta pois sentia que o mal havia chegado a Nargothrond Lúthien costumava falar com o An em sua solidão contando-lhe histórias de Beren que era o amigo de todos os pássaros e bichos que não serviam a Morgoth e o An entendia tudo o que era dito é que o An compreendia a fala de todos os que tinham voz mas só lhe era permitido falar com palavras três vezes antes de morrer ora o An maquinou um plano para ajudar Lúthien e chegando a certa hora da noite ele lhe trouxe seu manto e pela primeira vez falou dando-lhe conselhos conduziu-a então por trilhas secretas que saíam de Nargothrond e os dois fugiram juntos e o An conteve seu orgulho e permitiu que ela montasse nele como num corcel exatamente como os orques faziam às vezes com lobos enormes desse modo eles alcançaram grande velocidade pois o An era rápido e incansável nas masmorras de Sauron estavam Beren e Felagund e todos os seus companheiros agora estavam mortos Sauron porém pretendia guardar Felagund para o final já que percebia que ele era um nodo de grande poder e sabedoria e achava que com ele estava o segredo da missão contudo quando o lobo veio pegar Beren Felagund fez atuar todo o seu poder e arrebentou os ferros que o prendiam lutou com o lobisomem e o matou com as mãos e os dentes no entanto ele mesmo recebeu ferimentos mortais falou então a Beren vou agora para meu longo descanso nos palácios eternos do outro lado do mar e das montanhas de Amã vai demorar muito até eu voltar a ser visto entre os Noldor e pode ser que não nos encontremos de novo na vida ou na morte pois os destinos de nossos povos são separados adeus e morreu ali na escuridão em Toling Gaurat cuja torre imensa ele mesmo havia construído assim o rei Finrod Felagund o mais belo e mais amado da casa de Finwee cumpriu seu juramento mas Beren chorava a seu lado em desespero nessa hora chegou Lúthien e parada sobre a ponte que levava para a ilha de Sauron entoou uma canção que nenhuma muralha de pedra poderia encobrir Beren ouviu e acreditou estar sonhando pois as estrelas brilhavam no céu e nas árvores os roxinóis cantavam e em resposta ele cantou um hino de desafio que havia composto em louvor a sete estrelas a foice dos Valar que Varda pendurou nos céus acima do norte como um símbolo da queda de Morgoth então todas as forças o deixaram e ele caiu na escuridão Lúthien porém ouviu sua voz em resposta e entoou uma canção de poder ainda maior os lobos oivaram e a ilha tremeu Sauron estava parado na torre alta envolto em pensamentos sinistros mas sorriu ao ouvir sua voz pois sabia que era a filha de Melian a fama da beleza de Lúthien e o fascínio de sua música havia muito eram conhecidos fora de Doriath e ele pensou em capturá-la para entregá-la ao poder de Morgoth pois sua recompensa seria enorme mandou mandou portanto um lobo até a ponte mas o An o abateu em silêncio mesmo assim Sauron enviou outros um a um e um a um o An os apanhava pela garganta e os matava então Sauron mandou Draugluin uma fera terrível experiente no mal senhor e pai dos lobisomens de Angband seu poder era tremendo e o combate entre Juan e Draugluin foi longo e feroz contudo afinal Draugluin escapou e fugindo de volta para o interior da torre morreu aos pés de Sauron Juan está lá disse a seu mestre enquanto morria ora Sauron bem conhecia como todos naquela terra o destino que estava determinado para o cão de Valinor e lhe ocorreu que ele mesmo seria o instrumento desse destino assumiu portanto a forma de um lobisomem e se fez o mais poderoso que já havia pisado no mundo e se apresentou para conquistar a passagem da ponte foi tal o horror de sua chegada que Juan saltou de lado Sauron então atacou Lúthien e ela desmaiou diante da ameaça do espírito cruel em seus olhos e do vapor imundo de seu hálito mas enquanto ele vinha ela ao cair lançou uma dobra de seu manto escuro diante dos olhos do agressor e ele tropeçou pois uma sonolência passageira o acometeu então Juan atirou-se ocorreu assim a luta entre Juan e o lobo Sauron os uivos e os latidos ecoaram nas colinas e os vigias nas muralhas das Ered Wetrim do outro lado do vale ouviram tudo de longe e se admiraram contudo nem feitiço nem encanto nem garra nem veneno nem arte demoníaca nem força animal nada conseguiu derrubar Juan de Varinor e ele pegou o adversário pela garganta e o dominou Sauron então mudou de forma de lobo para serpente e de monstro para sua forma costumeira mas não conseguiu se livrar de Juan sem abandonar totalmente seu corpo antes que seu espírito imundo deixasse sua casa sinistra Lúthien veio até ele e disse que ele perderia sua vestimenta de carne e seu espectro seria mandado trêmulo de volta a Morgoth lá para todos sempre disse-lhe Lúthien teu eu nu suportará o tormento do escárnio de Morgoth e será perfurado pelos seus olhos a menos que me cedas o comando de tua torre Sauron então se rendeu e Lúthien assumiu o comando da ilha e de tudo o que ali se encontrava e Juan o libertou de imediato Sauron assumiu a forma de um vampiro imenso como uma nuvem escura que encobre a lua fugiu gotejando sangue da garganta sobre as árvores e foi para Atal Urnu Fuim onde permaneceu enchendo a região de horror Lúthien postou-se então na ponte e declarou seu poder e foi quebrado o encantamento que prendia uma pedra a outra os portões foram derrubados as paredes se abriram e as masmorras foram expostas muitos escravos e prisioneiros surgiram espantados e desnorteados protegendo os olhos do par e do luar pois haviam permanecido muito tempo nas trevas de Sauron Beren porém não apareceu Lúthien e Yuan portanto procuraram por ele na ilha e Lúthien o encontrou chorando junto a Felagund tão profunda era sua dor que ele estava imóvel e não ouviu os passos de Lúthien nesse instante com a impressão de que ele já estava morto ela o abraçou e caiu num esquecimento sombrio Beren porém voltando das profundezas do desespero para a luz a levantou e os dois mais uma vez se fitaram e o sol que nascia por trás das colinas escuras brilhou sobre eles enterraram o corpo de Felagund no topo da colina de sua própria ilha e ela voltou a ser pura e o túmulo verdejante de Finrod filho de Finarfin o mais belo de todos os príncipes dos elfos permaneceu inviolado até a terra mudar e se partir sossobrando sob mares de destruição Finrod porém caminha com Finarfin seu pai à sombra das árvores em Eldamar Ora Deren e Luthien Tinúvio estavam livres novamente e juntos caminharam pelos bosques renovando por algum tempo sua alegria e embora chegasse o inverno ele não os prejudicou pois as flores continuavam onde quer que Luthien fosse e as aves cantavam ao pé das colinas nevadas Juan porém sendo fiel voltou a Kelegorm seu dono contudo o amor entre os dois era menor do que antes houve tumulto em Nargothrond pois para lá agora retornavam muitos elfos que haviam sido prisioneiros na ilha de Sauron ergueu-se então um clamor que nenhuma palavra de Kelegorm conseguia calar todos lamentavam amargamente a queda de Felagond seu rei dizendo que uma donzela havia ousado o que os filhos de Fianor não tinham tido coragem de fazer no entanto muitos perceberam que fora mais a traição que o medo que havia guiado Kelegorm e Kurifin com isso os corações do povo de Nargothrond foram libertados de seu domínio e se voltaram mais uma vez para a casa de Finarfin e prestaram obediência a Orodret este no entanto não permitiu que assassinassem os irmãos como desejavam alguns pois o derramamento de sangue de parentes fecharia ainda mais o cerco da maldição de Mandos em torno de todos eles mesmo assim nem pão nem descanso dispôs-se ele a conceder a Kelegorm e Kurifin nos limites de seu reino e jurou que pouco amor deveria haver entre Nargothrond e os filhos de Fianor daí em diante que seja assim disse Kelegorm e havia uma luz de desafio em seus olhos mas Kurifin sorriu montaram então a cavalo e partiram como labaredas para encontrar se conseguissem seus parentes no leste ninguém entretanto quis ir com eles nem mesmo aqueles que eram de sua própria linhagem pois todos percebiam que a maldição pesava sobre os irmãos e que o mal os acompanhava nessa ocasião Kelebrimbor filho de Kurifin repudiou os atos do pai e permaneceu em Nargothrond o An porém ainda acompanhou o cavalo de Kelegorm seu dono para o norte seguiram já que em sua pressa pretendiam passar através de Dinbar e ao longo dos limites setentrionais de Doriath em busca do caminho mais rápido até Inring onde morava Maedrus seu irmão e ainda assim poderiam esperar atravessar a região rapidamente já que ela ficava próxima das fronteiras de Doriath evitando passar por Nan Dungorteb e pela ameaça distante das montanhas do terror ora disse que Beren e Luthien em sua caminhada entraram na floresta de Bretil e afinal se aproximaram das fronteiras de Doriath Beren então pensou no seu voto e já que Luthien estava novamente na segurança de sua própria terra Beren resolveu a contragosto partir novamente ela entretanto não se dispunha a voltar a se separar dele Beren disse ela você precisa escolher entre dois caminhos abandonar a busca e o juramento e procurar uma vida de nômade sobre a face da terra ou cumprir a palavra dada e desafiar o poder das trevas em seu trono seja no caminho que for irei com você e nosso destino será semelhante quando estavam falando desses assuntos caminhando sem prestar atenção a mais nada Kelegorm e Kurufin se aproximaram a cavalo vindo apressados pela floresta os irmãos os viram e reconheceram de longe Kelegorm então virou seu cavalo e o esporeou para cima de Beren com o intento de atropelá-lo já Kurufin desviando-se inclinou-se e levantou Luthien até sua cela pois era forte e hábil cavaleiro Beren porém saltou de onde estava diante de Kelegorm caindo direto sobre o cavalo de Kurufin que havia passado por ele correndo e o salto de Beren é famoso entre homens e elfos ele pegou Kurufin pela garganta por trás e o puxou de modo que os dois caíram ao chão juntos o cavalo empinou e tombou mas Luthien foi atirada para o lado caindo deitada deitada na relva Beren estrangulava Kurufin mas a morte estava próxima dele pois Kelegorm o atacou com uma lança nessa hora o An abandonou o serviço a Kelegorm e investiu contra ele de modo que seu cavalo saiu de lado e se recusava a chegar perto de Beren por pavor do enorme cão Kelegorm amaldiçoou tanto o cão quanto o cavalo mas o An não se comoveu então Luthien erguendo-se impediu o assassinato de Kurufin mas Beren lhe confiscou os arreios e armas ficando também com sua faca Angrist essa faca fora feita por Teocard Nogrod e estava pendurada sem bainha à sua cintura ela cortava o ferro como se fosse madeira verde Beren levantou Kurufin do chão e o atirou longe dizendo lhe que voltasse andando para seus nobres parentes que poderiam ensiná-lo a dedicar sua valentia a tarefas mais dignas seu cavalo fica comigo para ser montado por Luthien e ele deve se considerar feliz por se ver livre de um dono desses Kurufin amaldiçoou então Beren sob as nuvens e os céus vá embora daqui para uma morte rápida e cruel disse Kurufin apanhou-o em seu cavalo e os irmãos fingiram ir embora Beren virou-lhes as costas e não deu atenção às suas palavras Kurufin porém cheio de vergonha e maldade pegou o arco de Kelegorm e atirou enquanto seguiam em frente e a flecha tinha Luthien como alvo o ande um salto apanhou-a com a boca Kurufin porém atirou novamente e Beren pulou diante de Luthien recebendo a flechada no peito disse que Juan perseguiu os filhos de Fianor que fugiram temerosos e ao voltar ele trouxe para Luthien uma erva da floresta com essa folha ela estancou o ferimento de Beren e com sua magia e seu amor o curou assim afinal os dois voltaram para Doriath ali Beren dilacerado pelo dilema entre seu juramento e seu amor e consciente de que Luthien agora estava a salvo despertou um dia antes do amanhecer e a entregou aos cuidados de Ua em seguida muito angustiado partiu enquanto ela ainda dormia na relva seguiu novamente para o norte a toda velocidade até o passo do Sirion e chegando às fronteiras da tal Urnu-Fuin contemplou as terras ermas de Anfalglit e viu ao longe os picos das Tangorodrim ali dispensou o cavalo de Kurufin e pediu que ele esquecesse o pavor e a servidão e corresse em liberdade pela campina verde nas terras de Sirion então estando agora só e no portal do perigo final compôs a canção da despedida em louvor a Luthien e as luzes do firmamento pois acreditava que deveria se despedir tanto do amor quanto da luz e dessa canção faziam parte as seguintes palavras adeus doce terra e céu do norte eternamente abençoados pois aqui esteve e aqui com passos ágeis correu a luz da lua a luz do sol Luthien Tinuvial mais bela do que pode dizer a língua dos mortais mesmo que o mundo caia em ruínas que se dissolva e seja lançado de volta desfeito no caos primordial ainda assim foi boa sua criação o anoitecer o amanhecer a terra o mar para que Luthien por um tempo existisse e ele cantou em voz alta sem se importar com os ouvidos que o pudessem escutar pois estava desesperado e não procurava escapar Luthien porém ouviu a canção e cantou em resposta enquanto chegava pelos bosques inesperada pois o An consentindo mais uma vez em ser sua montaria a trouxera veloz atrás dos passos de Beren muito havia o cão ponderado em seu íntimo sobre que decisão tomar para atenuar o perigo desses dois seres que amava desviou-se portanto para a ilha de Sauron enquanto corria novamente para o norte e dali tirou os apavorantes adereços de lobo de Draugluin e a pele de morcego de Turingwetel ela era mensageira de Sauron e costumava voar sob a forma de vampiro até Angband e suas enormes asas providas de dedos eram guarnecidas na extremidade de cada articulação com uma garra de ferro trajando esses terríveis disfarces Wan e Luthien atravessaram a tal Urnufuin e tudo fugia diante deles Beren ao ver sua aproximação ficou aflito e intrigado pois ouvira a voz de Tinuvial e agora acreditava que fosse um espectro para o atrair contudo os dois pararam puseram de lado os disfarces e Luthien correu na sua direção assim Beren e Luthien mais uma vez se encontraram entre o deserto e o bosque por um tempo ele permaneceu em silêncio e se sentia feliz mas depois novamente lutou para dissuadir Luthien da viagem três vezes amaldiçoado seja meu juramento a Tingó disse ele e eu preferiria que ele me tivesse matado em Menegroth a ter de levá-la para as trevas de Morgoth então pela segunda vez Wan falou com palavras dando conselhos a Beren da sombra da morte você não poderá mais salvá-la pois Luthien por seu amor agora está sujeita a ela você pode se desviar de seu destino e levá-la para o exílio procurando a paz em vão enquanto durar sua vida porém se não renunciar a seu destino então ou Luthien abandonada morrerá sozinha ou deverá enfrentar com você a sina que o espera desde tosa embora não definida maiores conselhos não posso dar nem poderei acompanhá-los mais na estrada meu coração prevê entretanto que o que encontrarem no portão eu mesmo verei tudo o mais me é desconhecido e no entanto pode ser que nossos três caminhos levem de volta a Doriath e que nos encontremos antes do fim percebeu então Beren que Luthien não podia ser apartada do fardo que cabia a eles dois e parou de tentar dissuadi-la por recomendação de Juan e pela magia de Luthien passou a usar a forma de Draugluim e ela a pele alada de Turin Wettel Beren tornou-se sob todos os aspectos semelhante a um lobisomem só que em seus olhos brilhava um espírito cruel de fato mas limpo e havia horror em seu olhar quando ele viu em seu flanco uma criatura igual a um morcego que se agarrava a ele com as asas recolhidas e então uivando para a lua desceu a colina aos saltos enquanto o morcego dava voltas e esvoaçava acima dele passaram por todos os perigos até chegarem poeirados do percurso longo e cansativo a avar-se a lúgubre que se estendia diante do portão de Youngband negros precipícios abriam-se ao lado da estrada de onde saiam formas como as de serpentes a se contorcer de ambos os lados erguiam-se rochedos como muralhas fortificadas e sobre eles aves carniceiras soltavam gritos com vozes cruéis à sua frente estava o portão inexpugnável um arco largo e escuro aos pés da montanha acima do portão um paredão de trezentos metros de altura ali foram dominados pelo desânimo pois junto ao portão estavam guarda de quem nunca se tivera notícia chegaram aos ouvidos de Morgoth rumores de intenções dele desconhecidas que se espalhavam entre os príncipes dos elfos e pelas trilhas da floresta ouviam-se os latidos de Yuan o grande cão de guerra que os Valar haviam criado tanto tempo atrás recordou-se então Morgoth da sina de Yuan e escolheu um dos filhotes da raça de Draugloin alimentou-o com a própria mão sempre com carne viva e passou seu poder a ele o lobo cresceu rapidamente até não conseguir se enfiar em nenhuma cova mas permanecia deitado enorme e faminto aos pés de Morgoth ali as fogueiras e as agonias do inferno nele se impregnaram e ele foi tomado por um espírito devorador atormentado terrível e forte Cárcarot o goela vermelha ele é chamado no relato daqueles tempos e Anfalgrir mandíbulas sedentas e Morgoth ordenou que ficasse insone diante dos portões de Angband para a eventualidade de Yuan aparecer ora Cárcarot divisou-os de longe e se encheu de dúvidas pois havia muito tempo notícias chegaram a Angband de que Draugluin estava morto logo quando eles se aproximaram foi-lhes negada a entrada Cárcarot mandou que parassem e se aproximou o ameaçador farejando algo de estranho no ar em torno deles de repente porém algum poder vindo de outrora herança de alguma raça divina se apossou de Lúthien e afastando seu disfarce imundo ela se apresentou pequena diante da força de Cárcarot mas radiante e terrível erguendo a mão ela lhe ordenou que dormisse ó espírito criado pelo mal cai agora em total esquecimento e ignora por algum tempo o apavorante fardo da vida e Cárcarot tombou como se atingido por um raio Beren e Lúthien entraram então pelo portão e desceram pelas escadarias labirínticas e juntos realizaram um maior feito jamais ousado por elfos ou homens é que chegaram ao trono de Morgoth no salão mais profundo de todos sustentado pelo horror iluminado pelo fogo e repleto de armas de morte e tortura ali Beren na forma de lobo esgueirou-se para baixo do trono mas Lúthien foi despida do disfarce pela vontade de Morgoth e voltou seu olhar para ela ela não se intimidou com os olhos de Morgoth disse seu nome e se ofereceu para cantar diante dele como se fosse um menestrel Morgoth então contemplando sua beleza concebeu em pensamento um desejo maligno e um plano mais sinistro do que qualquer outro que já passara por seu coração desde sua fuga de Valinor com isso foi traído por sua própria maldade pois ficou a observá-la deixando-a livre por um instante e se deleitando com sua ideia de repente então ela escapou de sua visão e das sombras começou uma canção de beleza tão insuperável e de tamanho poder de encantamento que ele foi forçado a escutar e uma cegueira se abateu sobre ele enquanto seus olhos passavam de um lado para o outro à procura de Lúthien toda a corte foi lançada no mesmo sono e todas as fogueiras ficaram mais fracas e se apagaram mas as Silmarils que estavam na coroa na cabeça de Morgoth refugiram de repente com o brilho de uma chama branca e o fardo daquela coroa e das pedras preciosas fez pender sua cabeça como se o mundo estivesse nela engastado sobrecarregado com o peso da preocupação do medo e do desejo que nem mesmo a vontade de Morgoth poderia sustentar Lúthien então apanhando seu manto alado saltou para o ar e sua voz caía em gotas como a chuva em lagoas profundas e escuras ela passou o manto pelos olhos de Morgoth e o fez ter um sonho escuro como o vazio de fora onde no passado ele vagara sozinho de súbito ele caiu como uma colina deslizando em avalanche e desmoronou como o trovão de cima do trono jazendo de bruços no piso do inferno a coroa de ferro rolou de sua cabeça ruidosa tudo o mais estava imóvel como um bicho morto Beren estava deitado no chão mas Lúthien o acordou com um toque da mão e ele se desfez do disfarce de lobo depois sacou a faca Angrist e das garras de ferro que aprendiam arrancou o macio mario quando aguardou na mão fechada o brilho atravessou sua carne viva e sua mão parecia ser uma lamparina acesa mas a pedra aceitava seu toque sem o ferir ocorreu então a Beren superar seu juramento e levar de Angband todas as três joias de Fëanor mas não era essa a sina da Silmarils a faca Angrist estalou e um estilhaço da lâmina voou e atingiu o rosto de Morgoth ele deu um gemido e se mexeu e toda a hoste de Angband se agitou no sono o pavor dominou então Beren e Luthien e os dois fugiram desatentos e sem disfarce desejando apenas voltar a ver a luz não foram nem detidos nem perseguidos mas o portão estava fechado para impedi-los de sair pois Cárcarot havia despertado e agora estava em pé furioso na soleira de Angband antes que se dessem conta dele ele os viu e os atacou enquanto corriam Luthien estava exausta e não teve tempo nem forças para enfrentar o lobo já Beren avançou adiante dela e na mão direita segurava no alto a Silmaril Cárcarot parou e por um instante sentiu medo vai embora daqui voando gritou Beren pois este é um fogo que consumirá você e todos os seres nefastos e empurrou a Silmaril para perto dos olhos do lobo Cárcarot porém contemplou aquela joia sagrada e não se intimidou e o espírito devorador que tinha dentro de si despertou com súbito ânimo e abrindo a boca ele de repente prendeu a mão entre as mandíbulas decepando-a na altura do pulso de imediato todas as suas entranhas se encheram de um fogo de agonia e a Silmaril rasgava sua carne amaldiçoada aos uivos Cárcarot fugiu deles e os paredões do vale do portão reverberavam o clamor de seu tormento ele se tornou tão terrível em sua loucura que todas as criaturas de Morgoth que habitavam aquele vale ou estavam em qualquer das estradas que para ali levavam fugiram para longe pois ele matava qualquer ser vivo que estivesse no caminho e rompeu o violento do norte trazendo a destruição para o mundo de todos os terrores que um dia chegaram a Beleriand antes da queda de Angband a loucura de Cárcarot foi o mais apavorante pois o poder da Silmaril estava oculto dentro dele ora Beren jazia desmaiado do lado de dentro do perigoso portão e a morte dele se aproximava pois havia veneno nas presas do lobo Lúthien chupou o veneno com os lábios e fez atuar seu poder debilitado para estancar o ferimento horrendo no entanto por trás dela nas profundezas de Angband crescia o ruído de uma cólera enorme as hostes de Morgoth tinham despertado assim a demanda da Silmaril podia terminar em destruição e desespero mas naquele instante acima do paredão do vale surgiram três aves poderosas que voavam na direção norte com asas mais velozes que o vento entre todas as aves e bichos havia sido comentada a peregrinação e necessidade de Beren e o próprio Wan pedira a todos os seres que ficassem alertas a fim de prestar lhe ajuda nas alturas acima do reino de Morgoth voavam Thorondor e seus vassalos e vendo então a loucura do lobo e a queda de Beren desceram velozes no momento em que as forças de Angband se livravam das teias do sono as aves então levantaram Lúthien e Beren da terra e os levaram para o alto para o meio das nuvens abaixo deles de repente estourou o trovão faíscas saltaram para o alto e as montanhas sacudiram as Tangorodrin soltaram fogo e fumaça e raios flamejantes foram atirados ao longe para cair sobre as terras trazendo destruição e os Noldor em Itlum tremeram Thorondor porém seguiu uma rota muito acima da terra em busca das altas trilhas dos céus onde o sol brilha o dia inteiro sem ser encoberto e a lua caminha entre as estrelas sem nuvens passaram assim rapidamente sobre Dor Nu Fauglit e sobre a Taur Nu Fuin chegando a sobrevoar o vale oculto de Tumladen lá não havia nem nuvem nem névoa e olhando para baixo Lutien viu ao longe como uma luz branca que saía de uma pedra verde o brilho de Gondolin a bela onde morava Turgon Lutien chorava porém pois tinha a impressão de que Beren sem dúvida morreria ele não dizia palavra nem abria os olhos e daí em diante nada saberia de seu voo finalmente as águias os deixaram junto às fronteiras de Doriath e os dois acabaram vindo para aquele mesmo vale de onde Beren fugir em desespero deixando Lutien adormecida ali as águias a deixaram ao lado de Beren e voltaram para os picos de Crissaigrim e seus altos ninhos o An porém veio até onde ela estava e juntos eles cuidaram de Beren exatamente como antes quando Lutien o curara do ferimento que Klorofin lhe infligira o ferimento atual entretanto era terrível e envenenado por muito tempo Beren permaneceu deitado e seu espírito perambulava pelos limites trevosos da morte experimentando uma agonia que o perseguia de sonho em sonho de repente então quando a esperança de Lutien estava quase finda ele voltou a acordar e ergueu os olhos lendo as folhas diante do céu e ouviu sob a folhagem cantando com voz lenta e suave ao seu lado Lutien Tinuviel e era primavera novamente daí para frente Beren passou a ser chamado de Erkamion que significa uma neta e o sofrimento ficou marcado em seu rosto afinal porém ele foi trazido de volta para a vida pelo amor de Lutien levantou-se e juntos os dois caminharam nos bosques mais uma vez e não se apressaram a sair daquele lugar pois ele lhes parecia lindo na verdade Lutien estava disposta a vagar na mata sem voltar deixando do esquecimento a casa as pessoas e toda a glória dos reinos élficos e por um tempo Beren se contentou não conseguiu porém ignorar por muito tempo seu juramento de voltar a Menegroth nem queria esconder Lutien de Tingol para sempre pois ele se guiava pela lei dos homens que considerava arriscado não dar importância à vontade do pai a não ser em necessidade extrema e também lhe parecia incorreto que alguém tão belo e majestoso quanto Lutien morasse eternamente nos bosques como os rudes caçadores entre os homens sem lar honrarias ou belos objetos que são a alegria das rainhas dos Eudalier portanto pouco depois ele a persuadiu e seus passos abandonaram as terras sem abrigo e Beren entrou em Doriath levando Lutien para casa era essa a determinação de seu destino sobre Doriath maus tempos se haviam abatido a dor e o silêncio acometeram todo o povo quando Lutien se foi muito procuraram por ela em vão disse também que naquela época Dairon o menestrel de Tingol partiu de Doriath e nunca mais foi visto era ele quem fazia a música para a dança e o canto de Lutien antes que Beren chegasse a Doriath e Dairon a amava e punha em sua música todo o seu pensamento sobre ela tornou-se o maior de todos os menestréis dos elfos a leste do mar suplantando até mesmo Maglor filho de Fianor contudo no desespero da busca por Lutien ele vagou por trilhas estranhas e atravessando as montanhas entrou para o leste da terra média onde por muitas eras se lamentou junto a águas escuras por Lutien filha de Tingol a mais bela de todas as criaturas naquela época Tingol recorreu a Melian mas ela agora lhe negava seus conselhos afirmando que a sina criada por ele deveria ser cumprida até o final e que ele deveria dar tempo ao tempo Tingol entretanto soube que Lutien muito se afastara de Doriath pois as mensagens chegaram em segredo provenientes de Kelegorn como já foi dito dando conta da morte de Felagund e de Beren mas afirmando que Lutien estava em Nargothrond e que Kelegorn gostaria de desposá-la irou-se então Tingol e enviou espiões pensando em fazer guerra a Nargothrond e com isso soube que Lutien mais uma vez fugira e que Kelegorn e Curothin haviam sido expulsos de Nargothrond ficou então em dúvida pois não tinha força suficiente para atacar os sete filhos de Fëanor mas enviou mensageiros a Inhring para convocar seu auxílio na busca a Lutien já que Kelegorn não a enviara de volta para a casa do pai nem a mantivera em segurança contudo no norte de seu reino os mensageiros depararam com um perigo súbito e inesperado a investida de Cárcarot o lobo de Angband em sua loucura voraz ele viera do norte e passando afinal pela Taur Nufuin no lado oriental descera a partir das nascentes do Esgalduin como um fogo destruidor nada era obstáculo para ele e o poder de Melian sobre as fronteiras da terra não o deteve pois o que o impelia era o destino bem como o poder da Silmaril que carregava para seu próprio tormento e rompeu assim pelos bosques inviolados de Doriath e todos fugiram apavorados dos mensageiros somente escapou Mablong comandante em chefe do rei e ele levou a Tinguo a notícia terrível exatamente nessa hora sombria Beren e Luthien voltavam do oeste apressados e a notícia de sua vinda chegava adiante deles como o som de uma música trazido pelo vento para o interior de casas escuras habitadas por homens melancólicos finalmente alcançaram os portões de Menegroth e uma enorme hoste o seguia então Beren conduziu Luthien até o trono de Tinguo seu pai que olhou assombrado para Beren já que o considerava morto mesmo assim não gostava dele em decorrência dos males que causara a Doriath Beren entretanto ajoelhou-se diante do rei volto de acordo com a palavra dada vim reivindicar meu direito e sua demanda e seu juramento retruncou Tinguo estão cumpridos agora mesmo tenho uma Silmaril na mão mostre-a disse Tinguo e Beren estendeu a mão esquerda abrindo lentamente os dedos mas ela estava vazia em seguida ergueu o braço direito e a partir daquela hora passou a se chamar Camlost o mão vazia abrandou-se então a disposição de Tinguo e Beren sentou diante do trono à esquerda com Lúthien à direita e os dois contaram toda a história da demanda enquanto todos ouviam admirados pareceu a Tinguo que esse homem era diferente de todos os outros homens mortais e que estava entre os maiores de Arda e que o amor de Lúthien era algo novo e desconhecido percebeu também que seu destino não poderia ser detido por nenhum poder deste mundo por conseguinte acabou cedendo e Beren tomou a mão de Lúthien diante do trono de seu pai agora porém uma sombra se abatia sobre o júbilo de Doriath com o retorno de Lúthien a Bela pois conhecendo o motivo da loucura de Cárcarot as pessoas ficaram ainda mais apavoradas por perceberem que esse perigo estava carregado de um poder tremendo derivado da joia sagrada e que dificilmente poderia ser dominado e Beren ao saber da violência de Cárcarot compreendeu que a demanda ainda não tinha terminado portanto como a cada dia Cárcarot mais se aproximava de Menegrot eles prepararam a caça ao lobo a mais perigosa de todas as perseguições a feras de que falam as histórias dessa caçada participaram Uã o cão de Varinor Mablung mão pesada Beleg arco forte Beren Ercamion e Tingol rei de Doriath partiram a cavalo pela manhã e atravessaram o rio Esgalduin Lúthien entretanto ficou para trás junto aos portões de Menegrot uma sombra sinistra caiu sobre ela e sua impressão era que o sol adoecera e se tornara negro os caçadores voltaram-se para o leste e para o norte e acompanhando o curso do rio deram a final com Cárcarot o lobo num vale sombrio lá para as bandas do norte onde o Esgalduin caía em torrente em cataratas íngremes ao pé das cataratas Cárcarot bebia para aliviar a sede que o consumia e o ivou e com isso eles perceberam sua presença ele no entanto ao observar sua aproximação não investiu para atacá-los de repente talvez a astúcia demoníaca de seu coração tivesse despertado já que ele por um instante mitigara sua dor com a doce água do Esgalduin enquanto vinham em sua direção ele se esgueirou para um lado para o meio de um denso matagal e ali se escondeu eles porém montaram guarda em todo lugar e esperaram enquanto as sombras se alongavam na floresta Beren estava parado junto a Tingol e de súbito eles perceberam que o An havia deixado a posição a seu lado então da moita vieram latidos fortíssimos pois o An tendo ficado impaciente e desejoso de dar uma olhada nesse lobo entrara sozinho na moita para tirá-lo de lá Cárcarot porém evitou-o e rompendo por entre os espinhos saltou de repente sobre Tingol Beren veloz postou-se diante dele com uma lança mas Cárcarot desviou e o derrubou mordendo-lhe o peito nesse momento o An saltou da moita sobre as costas do lobo e os dois caíram juntos em luta feroz nenhuma briga de lobo e cão foi como aquela pois nos latidos de Uã ouvia-se a voz das trompas de Oromeë e a ira dos Valar ao passo que nos uivos de Cárcarot estavam o ódio de Morgoth e uma crueldade pior do que dentes de aço e as rochas se fenderam com esse clamor caindo do alto e sufocando as cataratas de Esgalduin ali os dois lutaram até a morte mas Tingol não prestou nenhuma atenção pois se ajoelhou junto a Beren ao ver que ele estava gravemente ferido naquela hora o An matou Cárcarot mas ali nos densos bosques de Doriath sua própria sina proferida havia tanto tempo se realizou recebeu um ferimento mortal e o veneno de Morgoth nele penetrou então aproximou-se e caindo ao lado de Beren falou pela terceira vez com palavras disse-lhe adeus antes de morrer Beren nada falou mas pôs a mão na cabeça do cão e assim se despediram Mablung e Beleg vieram apressados ajudar o rei mas quando viram o que acontecera largaram suas lanças e choraram Mablung então apanhou uma faca e abriu o ventre do lobo e por dentro ele estava praticamente consumido como o que por um fogo mas a mão de Beren que segurava a pedra preciosa ainda estava íntegra porém quando Mablung ia tocá-la a mão desapareceu e a Silmaril permaneceu ali descoberta e sua luz iluminou as sombras da floresta em toda a volta então prontamente e receoso Mablung segurou a Silmaril e a pôs na mão viva de Beren e Beren se ergueu pelo contato com a Silmaril segurou-a no alto e pediu a Tingol que a recebesse agora completei a demanda e minha sina foi cumprida plenamente e nada mais falou carregaram Beren Camlost filho de Barair num esquife de galhos com Juan o cão caçador de lobos a seu lado e a noite caiu antes que retornassem a Menegrot aos pés de Irilorn a enorme faia Lúthien os encontrou andando com vagar e alguns seguravam archotes ao lado do esquife ali ela abraçou Beren e o beijou pedindo que esperasse por ela do outro lado do mar ocidental e ele olhou os olhos dela antes que o espírito o deixasse mas a luz das estrelas estava apagada e as trevas se abateram até mesmo sobre Lúthien assim terminou a demanda da Silmaril mas a balada de Leitian libertação do cativeiro não termina aí pois o espírito de Beren a pedido de Lúthien demorou-se nos palácios de Mandos sem querer deixar o mundo enquanto Lúthien não viesse para a última despedida nas praias sombrias do mar de fora de onde os homens que morrem partem para nunca mais voltar mas o espírito de Lúthien afundou na escuridão e finalmente fugiu deixando seu corpo como uma flor que é cortada de repente e jaz por um tempo sem murchar na relva então um inverno como se fosse a velhice dos homens mortais abateu-se sobre Tingol Lúthien no entanto foi aos palácios de Mandos onde estão os locais designados para os Daliê para além das mansões do Oeste nos confins do mundo lá os que esperam ficam à sombra de seus pensamentos contudo a beleza de Lúthien era maior que a deles e sua dor mais profunda e ela se ajoelhou diante de Mandos e cantou para ele A canção de Lúthien diante de Mandos foi a mais bela canção jamais criada em palavras e a mais triste que o mundo um dia ouvirá inalterada imperecível ela ainda é cantada em Valinor longe dos ouvidos do mundo e ao ouvi-la os Valar se entristecem pois Lúthien reuniu dois temas de palavras a tristeza do Zeldar e o pesar dos homens das duas famílias criadas por Ilúvatar para habitar em Arda o reino da terra em meio às estrelas incontáveis e enquanto estava ajoelhada diante dele suas lágrimas caíram sobre os pés de Mandos como chuva sobre as pedras e Mandos se comoveu ele que nunca se comovera desse modo até então nem depois convocou portanto Beren e exatamente como Lúthien dissera na hora da sua morte os dois se encontraram novamente do outro lado do mar ocidental Mandos porém não tinha o poder de reter os espíritos dos homens mortos nos confins do mundo depois de seu tempo de espera nem tinha condições de mudar o destino dos filhos de Ilúvatar dirigiu-se assim a Manwe senhor dos Valar que governava o mundo sob a orientação de Ilúvatar e Manwe procurou uma decisão em seus pensamentos mais íntimos nos quais a vontade de Ilúvatar se revelasse foram essas as opções que ofereceu a Lúthien por seu trabalho e seu penar ela poderia sair de Mandos e ir para Valimar para ali permanecer até o final dos tempos entre os Valar esquecendo todas as tristezas que conhecerem em vida para lá Beren não poderia ir pois aos Valar não era permitido deter a morte que é o presente de Ilúvatar aos homens já a outra escolha era a seguinte ela poderia voltar para a terra média levando Beren junto para voltar a lá viver mas sem certeza da vida ou da alegria nesse caso ela se tornaria mortal e seria sujeita a uma segunda morte exatamente como ele e antes que se passasse muito tempo ela deixaria o mundo para sempre e sua beleza se tornaria apenas uma lembrança em versos esse destino ela escolheu abandonando o reino abençoado e deixando de lado todos os direitos ao parentesco com os que ali moravam que assim qualquer que fosse a desgraça que os aguardasse as sinas de Beren e Lúthien pudessem estar unidas e que seus caminhos seguissem juntos até os confins do mundo por isso é que somente ela de todos os Eudalie morreu de fato e deixou o mundo há muito porém com a escolha que fez as duas famílias se uniram e ela é antepassada de muitos nos quais os Eudar ainda vem embora todo o mundo esteja tão mudado o semblante de Lúthien a amada que eles perderam FAIXA 39 CAPÍTULO 20 DA QUINTA BATALHA NIRNAET ARNOEDYAD Conta-se que Beren e Lúthien retornaram para a região ao norte da Terra-média e ali viveram algum tempo como homem e mulher vivos e voltaram a assumir sua forma mortal em Doriad os que os viam sentiam ao mesmo tempo alegria e medo e Lúthien foi a Menegroth e curou o inverno de Tingol com um toque de sua mão Melian porém fitou seus olhos leu a sina que ali estava escrita e virou as costas pois sabia que uma separação maior que o fim do mundo existia agora entre elas e nenhuma dor por perda foi mais pesada que a dor de Melian a Maia naquele momento Beren e Lúthien então partiram sozinhos sem temer sede ou fome atravessaram o rio Gellion entrando em Ocean e lá moraram em Tol Galen a ilha verde no meio do Adorant até que cessaram todas as notícias deles os Eldar mais tarde passaram a chamar aquela região de Dor Firn e Guinar a terra dos mortos que vivem e ali nasceu Dior Aranel o Belo que depois ficou conhecido como Dior Eluquil que significa herdeiro de Tingol nenhum mortal nunca mais falou com Beren filho de Barair e ninguém viu Beren ou Lúthien deixar este mundo ou mesmo assinalou o local onde seus corpos afinal descansaram naquela época Maedros filho de Fëanor sentiu novo ânimo ao perceber que Morgoth não era invencível pois os feitos de Beren e Lúthien eram louvados em muitas canções por toda a Beleriand contudo Morgoth destruiria a todos um a um se eles não conseguissem se unir mais uma vez formar uma nova aliança e um conselho comum e deu início aos entendimentos para beneficiar a sorte dos Eldar que são chamados de União de Maedros entretanto o juramento de Fëanor e os atos funestos dele decorrentes prejudicaram o intento de Maedros e ele recebeu menos auxílio do que deveria Orodret recusou-se a sair guerreando a pedido de qualquer filho de Fëanor por causa dos atos de Celegorn e Kurufin e os elfos de Nargothrond ainda confiavam na possibilidade de defender sua fortaleza oculta por meio do segredo e dos procedimentos furtivos dali partiu apenas uma pequena companhia seguindo Gwyndor filho de Gwilin príncipe muito corajoso e contra a vontade de Orodret juntou-se ele à guerra no norte pois pranteava a morte de Gelmir seu irmão na Dragor Bragolac portavam o emblema da casa de Fingolfin e marchavam sob o comando de Fingol e nunca voltaram a exceção de um de Doriath veio pouca ajuda pois Maedros e seus irmãos obrigados pelo juramento feito já haviam mandado mensageiros a Tingol com palavras arrogantes destinadas a relembrá-lo do direito dos filhos de Fëanor intimando-o a entregar a Silmaril ou a tornar-se seu inimigo Melian aconselhou-o a ceder mas as palavras dos filhos de Fëanor eram cheias de orgulho e ameaças e Tingol se enfureceu pensando na angústia de Lúthian e no sangue de Beren com os quais a pedra havia sido conquistada a despeito da maldade de Celegorn e Curufin além do mais a cada dia que contemplava a Silmaril mais desejava possuí-la para sempre pois era esse o poder da gema portanto mandou de volta os mensageiros com palavras de escárnio Maedros não respondeu pois agora começava a maquinar a aliança e união dos elfos mas Celegorn e Curufin juraram abertamente matar Tingol e destruir seu povo se saíssem vitoriosos da guerra e a pedra não fosse entregue espontaneamente Tingol então fortificou os marcos de seu reino e não entrou em guerra nem mais ninguém de Doriath a não ser Mablung e Beleg que não queriam deixar de participar de feitos tão importantes aos dois Tingol deu permissão de ir desde que não servissem aos filhos de Fianor por isso eles se uniram ao exército de Fingon Maedrus teve entretanto o auxílio dos Nalgrim tanto em forças armadas quanto em seu enorme arsenal e as forjas de Nogrod e Belegost estiveram ocupadíssimas naquela época Maedrus convocou novamente todos os irmãos e todos os que se dispuseram a acompanhá-los também os homens de Bor e de Ulfang foram reunidos e treinados para a guerra e eles chamaram um número ainda maior de parentes do leste além disso no oeste Fingon sempre amigo de Maedrus trocou opiniões com o comando de Inring e em Itlum os Noldor e os homens da casa de Ador se preparavam para a guerra na floresta de Bretil Almir senhor do povo de Alet reuniu seus homens e eles afiaram seus machados Almir porém morreu antes do início da guerra e Aldir seu filho comandou seu povo também a Gondolin chegaram as notícias a Turgon o rei oculto Maedrus entretanto experimentou suas forças cedo demais antes que seus planos estivessem completos e embora os orques tivessem sido expulsos de todas as regiões ao norte de Beleriand e até mesmo Dorthonion fosse libertado por algum tempo Morgoth foi avisado do levante dos Eldar e dos amigos dos elfos e pôde fazer planos contra eles muitos espiões e traidores mandou para o meio dos homens como agora era mais capaz de fazer pois os homens desleais de sua aliança secreta ainda estavam muito enfronhados nos segredos dos filhos de Fianor afinal Maedrus tendo reunido todas as forças que pôde de elfos homens e anões resolveu atacar Angband pelo leste era seu intento atravessar Anfalglit com estandartes expostos e total exibição de forças porém quando houvesse atraído em resposta os exércitos de Morgoth como esperava Fingon deveria avançar a partir dos desfiladeiros de Ithlon e assim pensavam prender o poder de Morgoth como entre o malho e a bigorna e quebrá-lo em pedaços e o sinal para isso acontecer seria uma enorme fogueira acesa em Dorthonion no dia marcado na manhã do solstício de verão os clarins do Zeldar saudaram o sol nascente no leste levantou-se o estandarte dos filhos de Fianor e no oeste o de Fingon rei supremo dos Noldor Fingon olhou então das muralhas de Eitel Sirion e sua hoste estava disposta nos vales e bosques a leste das Ered Wetrim bem escondida dos olhos do inimigo mas ele sabia que ela era imensa pois ali estavam reunidos todos os Noldor de Ithlon junto com os elfos das falas e a companhia de Gwyndor de Nargothrond também tinha um enorme contingente de homens à direita estavam o exército de Dordlomin e toda a bravura de Urim e Uor seu irmão a eles juntara-se Aldir de Bretil com muitos homens dos bosques Fingon olhou então para Stangorodrim e havia uma nuvem escura a seu redor com fumaça negra subindo e ele soube que a cólera de Morgoth havia sido despertada e seu desafio fora aceito uma sombra de dúvida abateu-se sobre o coração de Fingon e ele olhou para o leste procurando se possível avistar com a visão élfica a poeira de Anfalglit levantada à passagem das hostes de Maedros não sabia ele que Maedros fora impedido na partida pela astúcia de Uldor o maldito que o enganara com advertências falsas de um ataque proveniente de Angband agora porém ouviu-se um grito que subia com o vento vindo do sul de um vale a outro e elfos e homens ergueram suas vozes em assombro e alegria pois sem ser convocado e de modo inesperado Turgon irrompeu do reduto de Gondolin e surgiu com um exército de dez mil guerreiros com malhas brilhantes longas espadas e lanças como uma floresta então quando Fingon ouviu ao longe a famosa trompa de Turgon seu irmão a sombra passou seu coração animou-se e ele gritou alto o dia chegou vejam povo dos Eldari pais dos homens o dia chegou e todos os que ouviram aquela voz poçante ecoando pelos morros responderam aos gritos alta e lome a noite está passando ora Morgoth que sabia muito do que era feito e projetado pelos inimigos escolheu sua hora e confiando em que seus servos traiçoeiros conteriam maedros e impediriam a união de seus oponentes mandou uma força aparentemente grande e no entanto apenas uma parte de tudo o que tinha pronto na direção de Ithlon e todos estavam trajados em cor parda e não exibiam nenhum brilho de aço de modo que já haviam avançado muito nas areias de Anfalglith antes que sua aproximação fosse percebida então exaltaram-se os corações dos Noldor e seus capitães quiseram atacar seus inimigos na planície Urin porém foi contrário e recomendou que se acautelassem da astúcia de Morgoth cuja força era sempre maior do que aparentava e cujo objetivo era diferente do revelado e embora o sinal da aproximação de Maedrus não chegasse e as hostes se impacientassem Urin ainda insistia em que esperassem e deixassem os orques se espalharem em ataques às colinas contudo o capitão de Morgoth no oeste havia recebido ordens de rapidamente atrair Fingon para fora das colinas pelos meios que lhe fossem possíveis marchou portanto em frente até sua vanguarda posicionar-se diante da corrente do Sirion desde as muralhas da fortaleza de Eitel Sirion até a confluência do Rivil no pântano de Serek e até os destacamentos avançados de Fingon poderem enxergar os olhos dos inimigos mesmo assim não havia resposta ao desafio e os orques vacilaram em suas provocações enquanto olhavam para as muralhas silenciosas e a ameaça oculta das colinas então o capitão de Morgoth enviou cavaleiros com ofertas de negociação e eles chegaram até as fortificações exteriores de Barad Eitel traziam com eles Gelmir filho de Guilin aquele senhor de Nargothrond que haviam capturado na Braggolac e eles o haviam cegado então os arautos e Angband gritaram para apresentá-lo temos muitos outros iguais em casa mas vocês devem se apressar se quiserem encontrá-los pois quando voltarmos trataremos todos eles desta forma e deceparam os pés e as mãos de Gelmir acabando por decapitá-lo à vista dos elfos e o deixaram ali por azar naquele local nas fortificações estava Gwyndor de Nargothrond irmão de Gelmir ora sua cólera inflamou-se em loucura e ele investiu a cavalo acompanhado por muitos cavaleiros eles perseguiram os arautos e os mataram adentrando muito no corpo principal do exército e ao perceber isso exaltou-se toda a hoste dos Noldor e Fingon pôs seu elmo branco e fez soar suas trompas levando todos os guerreiros de Itlon a saltar das colinas em súbita investida o clarão das espadas desembainhadas dos Noldor era como um incêndio num caniçal e tão rápido e cruel foi seu ataque que os planos de Morgoth quase falharam o exército mandado por ele para o oeste foi dizimado antes de receber esforços e os estandartes de Fingon cobriram toda Anfalglit e foram hastiados diante das muralhas de Angband sempre na vanguarda dessa batalha estavam Gwyndor e os elfos de Nargothrond e mesmo nesse instante não foi possível contê-los e romperam pelo portão e assassinaram os guardas das próprias escadarias de Angband e Morgoth tremeu em seu trono nas profundezas ao ouvir as batidas em suas portas os elfos estavam no entanto encurralados e todos foram mortos com a única exceção de Gwyndor que foi capturado vivo pois Fingon não pôde vir auxiliá-los por muitas portas secretas nas Tangorodrim Morgoth permitira a investida de sua força principal que mantinha de reserva e Fingon foi rechaçado das muralhas com perdas enormes então na planície de Anfalglit no quarto dia da guerra teve início Nirnaet Arnoediad as lágrimas incontáveis pois nenhum poema ou história pôde conter toda a sua dor a hoste de Fingon recuou pelas areias e Aldir senhor dos Aladin foi morto na retaguarda com ele caiu a maioria dos homens de Bretil que nunca mais voltaram para seus bosques no quinto dia porém ao anoitecer e quando ainda estavam muito longe das Ered Wetrim os orques cercaram o exército de Itlum e lutaram até o amanhecer cada vez mais pressionados pela manhã veio a esperança quando as trompas de Turgon foram ouvidas enquanto ele se aproximava com a hoste principal de Gondolin pois estava posicionada mais ao sul protegendo o passo do Sirion e Turgon impediu que a maioria dos seus se lançasse num ataque precipitado agora ele corria para ajudar o irmão e os Gondolin eram fortes e estavam protegidos por malhas suas fileiras refugiam como um rio de aço ao sol ora a falange da guarda do rei abriu o caminho entre as fileiras dos orques e Turgon amachadadas conseguiu aproximar-se de seu irmão disse que o encontro de Turgon com Urim que estava junto a Fingon foi alegre mesmo no meio da batalha renovaram-se então as esperanças nos corações dos elfos e naquele instante na terceira hora da manhã ouviram-se finalmente os clarins de Maedrus vindo do leste e os estandartes dos filhos de Fianor atacaram o inimigo pela retaguarda disseram alguns que mesmo assim os elfos poderiam ter saído vitoriosos se toda sua tropa tivesse sido fiel pois os orques hesitaram suas investidas foram contidas e alguns já estavam dando meia volta para fugir entretanto quando a vanguarda de Maedrus se abateu sobre os orques Morgoth soltou sua última força e Angband ficou vazia vieram lobos com cavaleiros que os montavam vieram Balrogs dragões e Glaurung pai dos dragões a força e o terror do grande lagarto eram agora enormes e elfos e homens se intimidaram diante dele e Glaurung avançou entre as hostes de Maedrus e Fingon separando-as contudo nem com lobo nem com Balrog nem com o dragão teria Morgoth atingido seu objetivo se não fosse pela traição dos homens nessa hora revelaram-se as tramóias de Ulfang muitos dos orientais se voltaram e fugiram com o coração cheio de mentiras e pavor os filhos de Ulfang porém de repente passaram para o lado de Morgoth e investiram contra a retaguarda dos filhos de Fianor e na confusão que provocaram chegaram perto do estandarte de Maedrus entretanto não colheram a recompensa que Morgoth lhes prometera pois Maglor matou Uldor o maldito líder da traição e os filhos de Bor antes de serem mortos mataram Ulfast e Ulwart surgiu porém um novo contingente de homens que Uldor convocara e mantivera escondidos nas colinas orientais com isso a hoste de Maedrus agora era atacada de três lados ela se dividiu foi dispersada e fugiu de um lado para o outro mesmo assim o destino salvou os filhos de Fianor e embora todos estivessem feridos nenhum fora morto pois se reuniram e trazendo para junto de si um remanescente do exército dos Noldor e dos Nalgrim eles abriram à força um caminho para sair da batalha e fugiram para longe na direção do monte Dolmed no leste últimos de todas as forças orientais a se manterem firmes foram os anões de Belegost e assim conquistaram renome pois os Nalgrim suportavam o fogo com maior resistência do que elfos ou homens além disso era seu costume usar em combate máscaras enormes horríveis de contemplar e essas lhes foram de grande valia contra os dragões e se não fossem eles Glaurung e sua prole teriam queimado tudo o que restava dos Noldor os Nalgrim porém fizeram uma roda em torno de Glaurung quando ele os atacou e mesmo sua poderosa armadura não era totalmente invulnerável diante dos golpes dos terríveis machados dos anões e quando em sua ira Glaurung se voltou e derrubou Azagol senhor de Belegost e se arrastou sobre ele num último golpe Azagol enfiou-lhe no ventre uma faca ferindo-o de tal modo que ele fugiu do campo de batalha e as feras de Angband amedrontadas fugiram atrás dele os anões então levantaram o corpo de Azagol e o levaram embora a passos lentos foram andando atrás a entoar um canto fúnebre com suas vozes graves como se fosse uma procissão solene em sua própria terra e não davam mais nenhuma atenção aos inimigos e ninguém ousou detê-los nesse momento porém no lado ocidental da batalha Fingon e Turgon estavam sendo atacados por uma avalanche de inimigos três vezes maior do que todas as tropas que lhes restavam viera Gotmog senhor dos Balrogs comandante supremo de Angband e ele forçou uma cunha negra entre os exércitos élficos cercando o rei Fingon e empurrando Turgon e Urim para o lado na direção do pântano de Serek voltou-se então para Fingon foi um encontro sinistro no final Fingon estava só com sua guarda toda morta ao redor e lutava com Gotmog até que outro Balrog veio por trás e lançou um círculo de fogo à sua volta Gotmog então o atingiu com um machado negro e uma chama branca saltou do elmo de Fingon quando se partiu assim caiu o rei supremo dos Noldor esmagaram-no na terra com suas clavas e seu estandarte azul e prateado pisotearam na lama de seu sangue a batalha estava perdida mas mesmo assim Urim Uor e o que restava da casa de Ador mantinham-se firmes com Turgon de Gondolin e as hostes de Morgoth ainda não haviam conseguido conquistar o passo do Sirion falou então Urim a Turgon lá agora senhor enquanto é tempo pois no senhor reside a última esperança dos elfos e enquanto Gondolin resistir Morgoth ainda sentirá medo no coração agora por pouco tempo Gondolin poderá manter-se oculta e ao ser descoberta deverá cair respondeu Turgon porém se resistir só um pouco mais disse Uor então de sua casa surgirá esperança para elfos e homens isso eu lhe digo senhor com os olhos da morte mesmo que nos separemos aqui para sempre e que eu não volte a ver suas muralhas brancas de mim e do senhor uma nova estrela nascerá adeus e Maeglin filho da irmã de Turgon que estava por perto ouviu essas palavras e não as esqueceu mas nada disse Turgon aceitou então os conselhos de Urim e Uor e convocando todos os que restavam do exército de Gondolin bem como aqueles do povo de Fingon que puderam ser reunidos recuou na direção do passo do Sirion e seus capitões Ectelion e Glorfindel protegeram os flancos à direita e à esquerda para que nenhum inimigo passasse por eles já os homens de Dordlomin defenderam a retaguarda como Urim e Uor desejavam pois em seu íntimo não queriam deixar as terras do norte e se não conseguissem reconquistar seus lares ali permaneceriam até o final desse modo foi reparada a traição de Uldor e de todos os feitos da guerra que os pais dos homens realizaram em benefício dos Eldar a resistência final dos homens de Dordlomin é o mais famoso foi assim que Turgon forçou um caminho na direção sul até que sob a proteção da guarda de Urim e Uor desceu pelo Sirion e escapou sumiu no meio das montanhas sem ser visto pelos olhos de Morgoth os irmãos porém reuniram em torno de si os remanescentes dos homens da casa de Ador e foram cedendo palmo a palmo até chegar a uma posição por trás do pântano de Serek tendo a sua frente o córrego de Rivio ali ficaram e não recuaram mais então todas as hostes de Angband os atacaram como enxames cobriram o córrego com seus mortos e cercaram o que restava de Itlum como uma maré que se avoluma em torno de uma rocha ali quando o sol se pôs no sexto dia e a sombra das Ered Wetrim escureceu Uor caiu atingido no olho por uma flecha envenenada e todos os corajosos homens de Ador foram exterminados a seu redor aos montes e os orques os decapitaram e empilharam suas cabeças como um monte de ouro à luz do pôr do sol em último lugar Urim resistia sozinho largou então seu escudo para brandir o machado com as duas mãos contam as canções que o machado fumegava no sangue negro da guarda de trolls de Gothmog até se consumir e a cada vez que abatia um inimigo Urim gritava Auree em Tuluva o dia voltará setenta vezes repetiu ele esse grito mas acabaram por capturá-lo vivo por ordem de Morgoth pois os orques o agarraram com suas mãos que não se soltavam mesmo quando ele as decepava dos braços e a cada instante o inimigo se renovava até que afinal ele caiu soterrado por eles Gothmog então o amarrou e o arrastou até Angband sob zombarias assim terminou a Nirnaet Arnoediad quando o sol se punha do outro lado do mar caiu a noite sobre Itlum e do oeste veio uma grande tempestade de vento grande foi o triunfo de Morgoth e seu objetivo se realizou de um modo que o agradou pois homens haviam tirado a vida de homens e traídos Eldar e o medo e o ódio haviam sido despertados entre aqueles que deveriam ter estado unidos contra Morgoth daquela época em diante os corações dos elfos se distanciaram dos homens com a única exceção daqueles pertencentes às três casas dos Edain O reino de Fingon não mais existia e os filhos de Fianor vagavam como folhas ao vento seus exércitos estavam dispersos e sua aliança rompida e eles se acostumaram a uma vida selvagem nos bosques aos pés das Ered Lindon misturando-se aos elfos verdes de Ossirian destituídos de seu poder e glória de outrora Uns poucos dos Aladin ainda habitavam Bretil sob a proteção dos bosques e Andir filho de Aldir era seu senhor Já a Eedlum nunca mais voltou um sequer do exército de Fingon nem homem nenhum da casa de Ador nem sequer notícias da batalha ou do destino de seus senhores Morgoth porém mandou para lá os orientais que lhe prestaram serviço negando-lhes as ricas terras de Beleriand por eles cobiçadas Morgoth encerrou-os em Itlum com a proibição de sair dali Essa foi a recompensa que lhes deu pela traição a Maedros o direito de pilhar e atormentar os velhos as mulheres e as crianças do povo de Ador Os que restaram dos Eldar de Itlum foram levados para as minas do norte para lá trabalhar como escravos a exceção de alguns que o enganaram e fugiram para o meio das matas e das montanhas Os orques e os lobos perambulavam à vontade por todo o norte e cada vez mais se aproximavam do sul entrando em Beleriand chegando mesmo a Nan Tatren a terra dos salgueiros e aos limites de Ossirian e ninguém se sentia seguro nos campos ou nas matas Doriat na realidade persistia e os palácios de Nargothrond continuavam ocultos mas Morgoth pouca atenção lhes dedicava fosse por pouco saber a respeito deles fosse por ainda não ter chegado sua hora nos desígnios profundos da sua maldade Agora muitos fugiam para os portos e se refugiavam atrás das muralhas de Kirdan e os marinheiros percorriam a costa para cima e para baixo acossando o inimigo em desembarques rápidos No ano seguinte porém antes de chegar o inverno Morgoth mandou um enorme contingente atravessar Itlum e Nevrast eles desceram pelo rio Briton e pelo Nenning arrasaram toda a região das falas e sitiaram as muralhas de Britonbar e Eglarest Traziam consigo ferreiros mineiros e criadores de fogo que montaram grandes engenhos e apesar da bravura da resistência as muralhas acabaram destruídas Os portos foram então arrasados e a torre de Bara de Ninjas derrubada e a maioria do povo de Kirdan foi exterminada ou escravizada Alguns porém entraram em embarcações e escaparam pelo mar entre eles estava Erenion Gil-galad o filho de Fingon que o pai mandara para os portos depois da Dagor Bragolac Esses sobreviventes navegaram com Kirdan na direção sul até a ilha de Balar e construíram um abrigo para todos os que ali chegassem pois também mantinham um reduto nas fozes do Sirion e muitos barcos leves e velozes estavam escondidos nas angras e nas águas onde os juncais eram densos como uma floresta e quando Turgon soube disso mais uma vez mandou mensageiros às fozes do Sirion e solicitou o auxílio de Kirdan o armador a pedido de Turgon Kirdan construiu sete barcos velozes que saíram velejando para o oeste mas nenhuma notícia deles jamais voltou a abalar a não ser de um o último os marinheiros daquele barco muito lutaram no mar e voltando finalmente em desespero afundaram numa grande tempestade à vista do litoral da Terra Média um deles foi porém salvo por Ulmo da fúria de Ocee e as ondas o levantaram lançando-o na praia em Nevrast seu nome era Voronvee e ele era um dos que Turgon enviara de Gondolin como mensageiros agora o pensamento de Morgoth estava sempre voltado para Turgon pois Turgon lhe escapara e de todos os seus inimigos era esse o que ele mais desejava capturar ou destruir e esse pensamento o perturbava e estragava o sabor da vitória já que Turgon da poderosa casa de Fingolfin era agora de direito o rei de todos os Noldor e Morgoth temia e odiava a casa de Fingolfin pela amizade que eles mantinham com Ulmo seu inimigo e pelos ferimentos que Fingolfin lhe infligira com sua espada e Morgoth temia Turgon mais do que todos os parentes pois outrora em Varinor seu olho deparara com Turgon e sempre que Turgon se aproximava uma sombra se abatia sobre o espírito de Morgoth um presságio de que em algum momento ainda oculto seria de Turgon que a ruína lhe viria portanto Urin foi levado à presença de Morgoth pois Morgoth sabia que Urin tinha a amizade do rei de Gondolin Urin entretanto o desafiou e zombou dele Morgoth amaldiçoou Urin Morwin e sua prole lançando sobre eles uma sina de escuridão e tristeza tirou então Urin da prisão e o instalou numa cadeira de pedra num local alto das Tangorodrim ali ele ficou preso pelos poderes de Morgoth que em pé ao seu lado o amaldiçoou mais uma vez agora fica sentado aí e contempla as terras em que o mal e o desespero se abaterão sobre aqueles que amas ousaste zombar de mim e questionar o poder de Melkor senhor dos destinos de Arda por isso com meus olhos verás e com meus ouvidos escutarás e não sairás nunca deste lugar enquanto a maldição não atingir seu amargo final e assim mesmo aconteceu no entanto não se diz que Urin em algum momento tenha pedido a Morgoth misericórdia ou a morte para si mesmo ou para qualquer um dos seus por ordem de Morgoth os orques reuniram com enorme esforço todos os corpos dos caídos na grande batalha bem como seus arreios e suas armas e os empilharam num monte enorme no meio de Anfalglit e era como um morro que se podia ver de longe Alden Degin os elfos o chamaram a colina dos mortos e Alden Nirnaet a colina das lágrimas mas a elva surgiu ali e cresceu alta e verde na colina somente ali em todo o deserto criado por Morgoth e nenhuma criatura de Morgoth dali em diante voltou a pisar na terra debaixo da qual as espadas dos Eldar e dos Edain se esfarelavam com a ferrugem FAIXA 42 CAPÍTULO XXI DE TURIN TURAMBAR Rian filha de Belegund foi mulher de Uor filho de Galdor casou-se com ele dois meses antes que ele partisse com Urin seu irmão para a Nirnaet Arnoedad quando não lhe chegaram notícias de seu senhor ela fugiu para a mata mas recebeu auxílio dos elfos cinzentos de Mitrin e quando seu filho Tuor nasceu eles o criaram Rian então partiu de Itlum e chegando a Alden Dengen deitou-se na colina e morreu Morwen filha de Baragund era a mulher de Urin senhor de Dorlómin e seu filho era Turin nascido no ano em que Beren Ercamion deparou com Lutien na floresta de Neldoret uma filha eles tinham também chamada Lalite que significa riso e ela ainda era amada por Turin seu irmão quando estava com três anos porém surgiu uma peste em Itlum trazida por um vento nefasto de Angband e ela morreu ora depois de Nirnaet Arnoed Yad Morwen ainda residia em Dor Lomin pois Turin tinha apenas oito anos e ela estava novamente grávida eram tempos terríveis pois os orientais que haviam chegado a Itlum menosprezavam o povo de Ador e o oprimiam confiscavam suas terras e bens e escravizavam seus filhos no entanto tão grandes eram a beleza e a majestade da senhora de Dor Lomin que os orientais sentiam medo e não ousavam pôr as mãos nela ou em sua propriedade e entre eles murmuravam dizendo que ela era perigosa uma bruxa perita em magia e que tinha uma aliança com os elfos ela porém estava agora pobre e desassistida a não ser pela ajuda secreta que lhe prestava uma parenta de Urim chamada Aerin que Brodar um oriental tomara como mulher e Morwen tinha pavor de que Turin fosse separado dela e escravizado ocorreu-lhe então mandar o menino embora em segredo e implorar ao rei Tingol que o abrigasse pois Beren filho de Barair era parente de seu pai e ele havia sido amigo de Urim antes que o mal sucedesse assim no outono do ano da lamentação Morwen mandou Turin atravessar as montanhas com dois criados idosos com a recomendação de que descobrissem se possível a entrada para o reino de Doriath desse modo traçou-se o destino de Turin que é relatado plenamente na balada intitulada Narn e in Urim a história dos filhos de Urim a mais longa das baladas que falam dessa época aqui relataremos de modo resumido essa história pois ela se entrelaça com o destino das Silmarils e dos elfos e é chamada de História da Dor pois é cheia de mágoa e nela são revelados inúmeros atos honestos de Morgoth Balglir bem no início do ano Morwin deu a luz sua filha a filha de Urim ele deu o nome de Nienor que significa luto contudo Turin e seus acompanhantes depois de passar por perigos tremendos chegaram afinal às fronteiras de Doriath e ali foram encontrados por Beleg Arcoforte chefe da guarda de fronteiras do rei Tingol que os conduziu a Menegroth Tingol então acolheu Turin e o aceitou como filho adotivo em honra a Urim o inabalável pois a disposição de Tingol estava mudada no que dizia respeito às casas dos amigos dos elfos a partir de então mensageiros foram enviados ao norte a Itlum para pedir a Morrowind que deixasse Dor Lomin e voltasse com eles para Doriath ela porém se recusava a abandonar a casa em que vivera com Urim e quando os elfos partiram ela mandou por eles o elmo de dragão de Dor Lomin a maior herança da casa de Ador Turin cresceu belo e forte em Doriath mas era notável sua tristeza por nove anos morou ele nos palácios de Tingol e durante esse período sua dor se amenizou pois mensageiros iam ocasionalmente a Itlum e ao retornar traziam melhores notícias de Morrowind e Nienor houve porém uma ocasião em que os mensageiros não voltaram do norte e Tingol se recusou a mandar outros Turin então foi dominado pelo medo por sua mãe e sua irmã e com ferocidade no coração compareceu diante do rei e lhe pediu malha e espada pois na cabeça o elmo de dragão de Dor Lomin e partiu para o combate nas fronteiras de Doriath tornando-se companheiro de armas de Beleg e Cotalion e após três anos Turin retornou a Menegroth mas veio do meio do mato e estava maltratado com trajes e equipamentos gastos ora havia em Doriath alguém que pertencia ao povo dos Nandor que gozava da alta estima do rei seu nome era Sairos havia muito ele se ressentia das honras que Turin recebia como filho adotivo de Tingol e sentado diante de Turin à mesa o provocou se os homens de Itlon são tão rudes e cruéis como serão as mulheres daquela terra será que elas correm como corsas tendo apenas os cabelos como traje Turin então com enorme fúria apanhou uma taça e a atirou em Sairos ferindo-o gravemente no dia seguinte Sairos armou uma emboscada para Turin quando este partia de Menegroth para voltar para as fronteiras Turin porém o dominou e o pôs a correr nu como uma fera caçada pelo bosque afora então Sairos fugindo apavorado caiu na ravina de um córrego e seu corpo se partiu numa grande rocha na água outros que vinham viram o que acontecera e Mablung estava entre eles Mablung pediu a Turin que voltasse com ele a Menegroth e se submetesse ao julgamento do rei solicitando seu perdão Turin no entanto considerando-se agora um proscrito e temendo o cativeiro recusou-se a seguir a recomendação de Mablung e fugiu dali veloz ao atravessar o cinturão de Melian entrou nos bosques a oeste do Sirion ali juntou-se a um dos bandos de homens desesperados e sem teto que existiam naquela época desastrosa escondidos nas matas e suas mãos se voltavam contra todos os que cruzavam seu caminho elfos homens e orques mas quando tudo que havia acontecido foi relatado e examinado cuidadosamente diante de Tingol o rei perdoou Turin considerando-o vítima de injustiça nessa época Beleg Arcoforte retornou das fronteiras setentrionais e veio a Menegroth a sua procura e Tingol falou com Beleg estou sofrendo Kutalion pois aceitei o filho de Urim como meu filho e meu filho ele continuará sendo a menos que o próprio Urim volte das sombras para reivindicar o que é seu não quero que se diga que Turin foi expulso daqui injustamente para as regiões Irmas e eu o acolheria de volta com prazer pois muito o amei procurarei Turin respondeu Beleg até encontrá-lo e eu trarei de volta a Menegroth se conseguir pois eu também o amo partiu então Beleg de Menegroth e atravessou Beleriand de um lado a outro em vão em busca de notícias de Turin em meio a muitos perigos Turin entretanto viveu muito tempo com os proscritos e se tornara seu líder dizia que seu nome era Nathan o injustiçado muito prudentes eles moravam nas florestas ao sul do Teiglin quando um ano se passara desde a fuga de Turin de Doriath porém Beleg deparou com seu esconderijo à noite ocorreu que naquela hora Turin não estava no acampamento os proscritos capturaram Beleg e o amarraram tratando-o com crueldade por temer que ele fosse espião do rei de Doriath quando Turin voltou porém e viu o que fora feito sentiu remorso por todos os seus atos perversos ilícitos ele soltou Beleg e os dois renovaram a amizade Turin jurou daí em diante nunca mais atacar e saquear ninguém a não ser os servos de Angband Beleg então falou a Turin do perdão de Tingol e tentou convencê-lo a voltar com ele para Doriath alegando haver enorme necessidade de sua força e bravura nas fronteiras setentrionais do reino recentemente os orques descobriram uma passagem pela Taur no Fuin disse ele abriram uma estrada pelo passo de Anark não me lembro dele disse Turin nunca nos afastamos tanto assim das fronteiras disse Beleg mas você já viu de longe os picos de Crissa e Grim e a leste as muralhas escuras de Gorgoroth o Anark fica no meio acima das nascentes superiores do Mindab um caminho árduo e perigoso mas muitos chegam agora por ele e Jim Bar que costumava ser um local de paz está caindo sob o domínio do Mão Negra e os homens de Breth estão perturbados somos necessários ali no orgulho de seu coração porém Turin recusou o perdão do rei e as palavras de Beleg não tiveram valia para mudar sua disposição e por seu lado ele insistiu com Beleg para que ficasse com ele nas terras a oeste do Sirion mas isso Beleg não quis você é inflexível Turin e teimoso agora é minha vez se você quiser de fato ter arco forte ao seu lado procure-me em Jim Bar pois é para lá que volto no dia seguinte partiu Beleg e Turin o acompanhou até a distância de uma flechada do acampamento mas nada disse é a Deus então filho de Urim disse Beleg nesse momento Turin lançou o olhar para o oeste e viu muito ao longe a grande altura do Amonhud respondeu então sem saber o que lhe reservava o futuro você disse para eu procurá-lo em Jim Bar mas eu digo procure por mim no Amonhud se não for assim esta é a nossa última despedida separaram-se assim com amizade mas com tristeza ora Beleg voltou a mil cavernas e chegando diante de Tingol e Melian contou-lhes tudo o que havia acontecido com exceção dos maus tratos que sofrera dos companheiros de Turin o que mais Turin quer que eu faça disse Tingol com um suspiro dê-me permissão senhor disse Beleg e eu o protegerei e orientarei como puder então homem nenhum dirá que as palavras dos elfos são levianas nem eu desejaria que um bem tão grande se perdesse em nada nas florestas Tingol concedeu então a Beleg permissão para agir como quisesse Beleg Cotalion por muitos feitos você merece minha gratidão mas encontrar meu filho adotivo não foi o menor deles nessa nossa despedida peça qualquer presente que eu não o negarei peço-lhe então uma espada de valor disse Beleg pois os orques agora chegam em grande quantidade e muito unidos para um arco apenas e a lâmina de minha espada não é páreo para suas armaduras dentre todas as que possuo faça sua escolha com exceção de Aranrut que é só minha Beleg escolheu então Anglakel e essa era uma espada de grande valor pois tinha esse nome por ter sido feita de ferro que caiu dos céus como uma estrela ardente ela cortava qualquer ferro extraído da terra uma única espada na terra média era semelhante a ela essa outra espada não entra nesta história embora fosse feita do mesmo minério e pelo mesmo ferreiro e esse ferreiro era Iol o elfo escuro que desposou Aredel irmã de Turgon ele deu Anglakel a Tingle como pagamento a contragosto pela licença de residir em Nan Elmort mas sua companheira Angirel ele guardou até lhe ser roubada por Maeglin seu filho contudo no instante em que Tingle virou o punho de Anglakel na direção de Beleg Melian olhou para a lâmina a maldade nessa espada o coração sinistro do ferreiro ainda vive nela ela não amará a mão que a servir nem ficará muito tempo com você disse Melian mesmo assim eu abrandirei enquanto puder respondeu Beleg outro presente vou lhe dar Cutalion disse Melian que lhe será útil nas terras ermas e que ajudará também a quem você quiser ajudar e ela lhe deu certa quantidade de lembas o pão de viagem dos elfos enrolado em folhas de prata e os fios que o amarravam estavam lacrados nos nós com o selo da rainha uma fina placa de cera branca no formato de uma única flor de teuperion pois segundo os costumes dos eudalier a guarda e a doação de lembas cabiam exclusivamente à rainha em nada Melian revelou maior predileção por Turing do que nesse presente pois os eudar nunca antes haviam permitido aos homens o uso desse pão de viagem e raramente voltaram a fazê-lo partiu então Beleg de Menegroth com esses presentes e voltou para as fronteiras setentrionais onde tinha suas acomodações e muitos amigos então em Jinbar os orques foram rechaçados e Anglakell alegrava-se em ser desembainhada porém quando o inverno chegou e a guerra se acalmou de repente os companheiros deram pela falta de Beleg e ele nunca mais voltou para eles ora quando Beleg deixou os proscritos e voltou para Doriath Turing os conduziu mais para o oeste saindo do vale do Sirion pois estavam se cansando da vida sem repouso sempre alertas e com medo de serem perseguidos por isso procuraram um esconderijo mais seguro e aconteceu por acaso que um dia ao anoitecer deram com três anões que fugiram ao vê-los mas um que se atrasou foi capturado e dominado e um homem do grupo pegou seu arco e atirou uma flecha na direção dos outros que iam desaparecendo na penumbra ora o anão capturado se chamava Min e ele implorou pela vida diante de Turing e como resgate ofereceu-se para levá-los a seus palácios ocultos que ninguém poderia encontrar sem sua ajuda Turing então sentiu pena de Min e o poupou onde é sua casa perguntou bem alto acima das terras fica a casa de Min no alto da grande colina Amon Rud é como se chama a colina agora desde que os elfos trocaram todos os nomes Turing ficou então calado contemplando o anão por muito tempo você nos levará a esse lugar disse ele afinal no dia seguinte partiram para lá acompanhando Min até o Amon Rud ora esse morro ficava nos limites das charnecas que se estendiam entre os vales do Sirion e do Narog e elevava seu pico muito acima da região pedregosa mas seu cume íngreme e cinzento era nu a não ser pelo seregon vermelho que cobria a pedra como um manto e à medida que os homens do bando de Turing se aproximavam o sol poente atravessou as nuvens e iluminou o topo e o seregon estava todo em flor há sangue no alto do morro disse então um deles no entanto Min o levou por trilhas secretas que subiam pelas encostas íngremes do Amon Rud e a entrada da caverna fez uma reverência a Turing entre em Baren Dunwet a casa do resgate disse ele pois assim ela será chamada e então chegou outro anão trazendo luz para cumprimentá-lo os dois falaram e passaram rapidamente para a escuridão da caverna Turing porém o seguiu e chegou afinal a um aposento bem distante da entrada iluminado por lamparinas fracas penduradas em correntes ali ele encontrou Min ajoelhado junto a um leito de pedra ao lado da parede e ele arrancava a própria barba e gritava chamando um nome incessantemente e no leito jazia um terceiro Turing entrou porém e parou ao lado de Min oferecendo-lhe ajuda Min então ergueu os olhos até Turing você não pode ajudar em nada pois esse é Kim meu filho ele está morto atingido por uma flecha morreu ao pôr do sol Ribbon meu filho me disse nessa hora encheu-se de compaixão o coração de Turing que lástima eu chamaria de volta essa flecha se pudesse agora Baren Dunwed com efeito será chamada esta casa e se algum dia possuir alguma riqueza eu lhe pagarei uma compensação em ouro por seu filho como símbolo de tristeza mesmo que isso não alegre mais seu coração levantou-se então Min e contemplou Turing por muito tempo eu o ouço disse Min você fala como um senhor dos anões de outrora e com isso me espanto agora meu coração se acalmou embora não esteja alegre e nesta casa você pode ficar se quiser pois eu pagarei meu resgate assim começou a estada de Turing na casa oculta de Min no topo do Amon Hud e ele caminhava na relva diante da entrada da caverna e olhava para o leste para o oeste e para o norte na direção norte ele divisava a floresta de Bretil escalando com seu verde o centro de Amon Obel e para lá seus olhos eram sempre atraídos sem que ele soubesse porquê pois seu coração preferia voltar-se para o noroeste onde há muitas e muitas léguas dali nos confins do céu tinha a impressão de vislumbrar as montanhas sombrias muralhas de sua terra natal ao anoitecer porém Turin olhava para o oeste para o poente quando o sol descia vermelho nas névoas que pairavam sobre costas distantes e o vale do Narog se estendia em sombras profundas entre o Amon Hud e o mar no período que se seguiu Turin muito conversou com Min e sentado a sós com ele ouvia suas tradições e a história de sua vida pois Min descendia de anões que haviam sido banidos no passado distante das grandes cidades de anões do leste e muito antes da volta de Morgoth eles haviam penetrado em Beleriand indo para o oeste mas foram diminuindo de estatura e perdendo a habilidade de ferreiros com isso acostumaram-se a vidas clandestinas andando com ombros encurvados e passos furtivos antes que os anões de Nogrod e Belegost viessem para o oeste pelas montanhas os elfos de Beleriand não sabiam quem eles eram caçavam-nos e os matavam depois passaram a deixá-los em paz e eles eram chamados de Noegit Nibin anões pequenos no idioma Sindarin eles não amavam ninguém a não ser a si mesmos e se temiam e odiavam os orques não odiavam menos os Eldar e os exilados mais do que todos pois os Noldor diziam eles haviam roubado suas terras de seus lares muito antes de o rei Finrod Felagund atravessar o mar as grutas de Nargothrond foram descobertas por ele e eles haviam iniciado suas escavações e sob o cume do Amonhud o Monte Calvo as mãos vagarosas dos anões pequenos haviam perfurado e aprofundado as cavernas durante os longos anos que ali permaneceram sem serem perturbados pelos elfos cinzentos dos bosques agora porém eles haviam diminuído e estavam extintos na Terra-média à exceção de Min e seus dois filhos e Min era velho mesmo para os cálculos dos anões velho e esquecido e em seus salões as forjas estavam ociosas e os machados enferrujavam enquanto seu nome era lembrado apenas em relatos antigos de Doriath e Nargothrond no entanto quando se aproximou o meio do inverno a neve veio do norte mais pesado do que a conheciam nos vales dos rios e o Amon Rud foi coberto por uma espessa camada dizia-se que os invernos estavam piorando em Beleriand à medida que crescia o poder de Angband nessa época apenas os mais valentes ousavam sair de casa alguns adoeciam e todos sentiam a fisgada da fome contudo no crepúsculo cinzento de um dia de inverno de repente surgiu entre eles um homem ao que parecia de grande volume e estatura com manto e capuz brancos ele se aproximou do fogo sem dizer uma palavra e quando os homens assustados de um salto se puseram de pé ele riu e deixou cair para trás o capuz e por baixo do manto branco trazia um embrulho enorme à luz do fogo Túrin contemplou mais uma vez o rosto de Beleg Cotalion assim Beleg voltou mais uma vez a Túrin e seu encontro foi alegre consigo Beleg trouxe de Jinbar o elmo de dragão de Dor Lomin imaginando que o elmo poderia elevar o pensamento de Túrin novamente alçando-o dessa vida em terras ermas como líder de um bando sem importância mesmo assim Túrin não se dispôs a voltar para Doriath e Beleg cedendo ao amor e ignorando a prudência permaneceu ali com ele e não partiu e nessa ocasião muito trabalhou em benefício do bando de Túrin cuidou dos que estavam feridos ou doentes e lhes deu o Lembas de Melian e eles se curaram rapidamente pois embora os elfos cinzentos fossem menos hábeis e tivessem menos conhecimento que os exilados de Valinor nas questões da vida na Terra-média eles possuíam uma sabedoria fora do alcance dos homens e como era forte e resistente de grande visão mental e física Beleg passou a ser muito respeitado entre os proscritos no entanto o ódio de Min pelo elfo que havia entrado em Baren Danwed crescia cada vez mais e ele ficava sentado com Ibum seu filho nos cantos mais sombreados da casa sem falar com ninguém Túrin porém agora prestava pouca atenção ao anão e quando o inverno passou e a primavera chegou eles tinham um trabalho mais sério a fazer Ora quem conhece o pensamento de Morgoth quem pode medir o alcance das ideias daquele que tendo sido Melkor poderoso entre os Ainur da grande canção estava agora sentado um senhor sinistro num trono sinistro no norte avaliando em sua maldade todas as notícias que lhe chegavam e percebendo mais nos atos e objetivos de seus inimigos do que mesmo os mais sábios deles temeriam a única exceção de Melian a rainha com frequência o pensamento de Morgoth se estendia na direção dela e era repelido agora mais uma vez o poderio de Angband se movimentava e à semelhança dos longos dedos de uma mão que tateia os exploradores de seus exércitos sondavam os caminhos para penetrar em Beleriand vieram através do Anak e Jinbar foi conquistada assim como toda a fronteira norte de Doriath desceram pela antiga estrada que conduzia pelo longo desfiladeiro do Sirion passava pela ilha em que se erguera Minas Tirith de Finrod e assim atravessava o território entre o Maldwin e o Sirion avançando pelas bordas de Bretil até as travessias do Teiglin dali a estrada seguia até a planície protegida mas os orques não seguiram longe por ela por enquanto pois havia então nas terras ermas um terror oculto e no topo do Morro Vermelho havia olhos alertas dos quais eles não tinham sido avisados é que Túrin pusera novamente na cabeça o elmo de Ador e por toda a Beleriand nos bosques nos córregos e nas passagens das montanhas corri o rumor de que o elmo e o arco que haviam caído em Jinbar agora voltavam a se erguer depois de perdidas todas as esperanças então muitos que não tinham líder que não possuíam mais nada de seu mas que não se amedrontavam ganharam um novo ânimo e vieram procurar os dois capitães Dor Quator terra do arco e do elmo foi naquela época chamada toda a região entre o Teiglin e a fronteira ocidental de Doriath e Túrin passou a se chamar Gortol elmo do terror e seu coração voltou a se animar em Menegroth nos palácios das profundezas de Nargothrond e até mesmo no reino oculto de Gondolin ouviu-se falar dos feitos dos dois capitães e em Angband também eles foram conhecidos riu então Morgoth pois agora pelo elmo do dragão o filho de Urin voltava a se lhe revelar e em pouco tempo Amun-Hud estava cercado de espiões perto do final do ano o anão Min e Ibon seu filho saíram de Baren Danwed a fim de colher raízes na floresta para seu estoque de inverno e foram capturados pelos orques então por uma segunda vez Min prometeu levar seus captores pelas trilhas secretas até sua casa no Amun-Hud mesmo assim procurou postergar o cumprimento da promessa e exigiu que Gortol não fosse morto riu então o capitão dos orques sem dúvida disse ele a Min Toren filho de Oren não será morto assim foi traída Baren Danwed pois os orques se abateram sobre o local à noite sem que fossem percebidos guiados por mim ali muitos do bando de Turin foram mortos enquanto dormiam mas alguns fugindo por uma escada interna saíram no alto do morro e ali lutaram até cair e seu sangue escorreu sobre o Seregon que cobria a pedra como um manto entretanto uma rede foi lançada sobre Turin enquanto ele lutava nela ele ficou preso foi dominado e levada embora finalmente quando tudo estava em silêncio Min saiu esgueirando-se das sombras de sua casa e quando o sol nascia acima das nevas do Sirion ele parou junto aos mortos no topo do morro percebeu porém que nem todos os que jaziam ali estavam mortos pois um deles respondeu a seu olhar e ele encarou nos olhos Beleg o elfo então com ódio por muito tempo reprimido Min se aproximou de Beleg e apanhou a espada Anglakel que estava sob um corpo que havia caído a seu lado Beleg entretanto levantou-se cambaleando retomou a espada e deu um golpe na direção do anão Min apavorado fugiu correndo do alto da colina a vingança da casa de Ador ainda o encontrará gritou-lhe Beleg ora Beleg estava gravemente ferido mas era poderoso entre os elfos da terra média e era além de tudo um mestre da cura por isso não morreu e suas forças voltaram lentamente Envão procurou os mortos por Túrin para enterrá-lo mas não o encontrou e soube assim que o filho de Urin ainda vivia e fora levado para Angband com poucas esperanças Beleg partiu do Amonhud para o norte na direção das travessias do Teiglin seguindo o rastro dos orques cruzou o Bitriak e atravessou o Jinbar para chegar ao passo de Anak Beleg agora não estava muito distante deles pois seguia sem dormir enquanto os orques se demoravam na estrada caçando pelas terras sem temer nenhuma perseguição enquanto se dirigiam para o norte nem mesmo nos bosques apavorantes da Taur-Nufuin desviou-se ele da trilha pois a habilidade de Beleg era superior a de qualquer outro ser que tenha vivido na terra média contudo quando atravessava a noite aquela terra nefasta deparou com alguém que dormia aos pés de uma grande árvore morta e Beleg detendo os passos ao lado do adormecido viu que se tratava de um elfo falou então com ele deu-lhe lembas e lhe perguntou que destino o trouxera àquele local terrível e ele disse chamar-se Gwyndor filho de Gwilin mortificado Beleg o contemplou pois Gwyndor agora não passava de uma sombra encurvada e temerosa de sua antiga forma e disposição quando na Nirnaet Arnoedjad esse senhor de Nargothrond cavalgara com coragem impensada até as próprias portas de Angband para ali ser preso pois poucos dos Noldor que Morgoth capturava eram mortos em virtude de sua competência no trabalho nas forjas e na mineração de metais e pedras preciosas e Gwyndor não fora morto mas posto para trabalhar nas minas do norte por túneis secretos conhecidos apenas por eles mesmos os elfos mineradores às vezes conseguiam escapar e assim veio a ocorrer de Beleg o encontrar exausto e desnorteado nos emaranhados da Taur no Fuin e Gwyndor lhe disse que enquanto estava escondido em meio às árvores vira um grande batalhão de orques passar para o norte acompanhado por lobos e entre eles havia um homem de mãos acorrentadas que era obrigado a avançar a golpes de açoite ele era muito alto disse Gwyndor alto como os homens das colinas nevoentas de Itlon Beleg então lhe falou da sua própria missão na Taur no Fuin e Gwyndor procurou dissuadi-lo desse intento afirmando que ele não iria senão se juntar a Túrin nas aflições que o aguardavam Beleg entretanto recusou-se a abandonar Túrin e embora ele próprio não a tivesse conseguiu despertar esperança no coração de Gwyndor juntos avançaram os dois seguindo os orques até que saíram da floresta nas altas encostas que desciam até as dunas estéreis de Anfalgrit ali à vista dos picos das Tango Rodrin os orques haviam armado seu acampamento num vale árido quando a luz do dia enfraquecia e postando lobos sentinelas em toda a volta caíram na farra uma tempestade enorme chegava do oeste e os raios coruscavam nas montanhas sombrias ao longe quando Beleg e Gwyndor foram se aproximando sorrateiros do vale quando todos no acampamento dormiam Beleg apanhou seu arco e na escuridão matou os lobos sentinelas um a um em silêncio depois enfrentando enorme perigo entraram e encontraram Turing acorrentado pelos pés e pelas mãos e amarrado a uma árvore seca e em toda a volta dele facas que haviam sido atiradas em sua direção estavam fincadas no tronco e Turing estava sem sentidos num sono de enorme exaustão no entanto Beleg e Gwyndor cortaram tudo o que o prendia e o levaram carregado para fora do pequeno vale não conseguiram porém levá-lo a distância maior do que um bosque de espinheiros pouco acima nesse lugar o depuseram no chão e então a tempestade aproximou-se Beleg sacou sua espada anglaquel e com ela cortou as correntes que prendiam Turing nesse dia porém o destino foi mais forte porque a lâmina escorregou quando Beleg cortava os elos e picou o pé de Turing acordou ele então num súbito estado de alerta cheio de cólera e medo e ao ver que alguém estava debruçado sobre ele com uma espada desembainhada saltou com um grito enorme imaginando que os orques voltassem a atormentá-lo e lutando com o outro na escuridão tomou-lhe anglaquel e matou Beleg e cotalion pensando que fosse um inimigo no momento em que ficou de pé entretanto descobrindo-se livre e disposto a vender caro sua vida aos inimigos imaginados estourou um forte raio acima deles e a sua luz Turing viu o rosto de Beleg ficou então petrificado e mudo contemplando aquela morte medonha consciente do que havia feito e tão terrível era seu semblante iluminado pelos raios que dardejavam ao redor que Gwyndor se agachou no chão sem ousar erguer os olhos nesse momento porém os orques no vale foram acordados e todo o acampamento ficou tumultuado pois eles temiam os trovões que vinham do oeste acreditando que eram enviados contra eles pelos poderosos inimigos do outro lado do mar veio então um vento fortes chuvas caíram e torrentes jorraram das alturas da Taur no Fuin e embora Gwyndor chamasse Turing aos gritos avisando-o de seu perigo extremo Turing não respondia mas permanecia imóvel e sem chorar na tempestade ao lado do corpo de Beleg Kutalion quando amanheceu a tempestade já passara para o leste para o lado de Lothlan e o sol do outono nasceu quente e luminoso entretanto certos de que Turing tinha fugido para muito longe daquele local e de que todos os rastros de sua fuga haviam sido apagados pela chuva os orques partiram apressados sem maiores buscas e de longe Gwyndor os viu indo embora em marcha pelas areias fumegantes de Anfalgrit foi assim que eles retornaram a Morgoth de mãos vazias deixando para trás o filho de Urim sentado enlouquecido e inconsciente nas encostas da Taur Nufuin suportando um peso maior do que as correntes dos orques Gwyndor então ergueu Turing para ajudá-lo a enterrar Beleg e Turing se levantou como um sonâmbulo juntos estenderam Beleg numa cova rasa e colocaram a seu lado Beltoronding seu grande arco que era feito de teixo escuro já a terrível espada Anglakel Gwyndor apanhou dizendo que seria melhor que ela se vingasse nos servos de Morgoth do que ficar inútil enterrada ele também apanhou o lembas de Melian para fortalecê-los naquelas terras ermas foi esse o fim de Beleg arco forte amigo fidelíssimo o mais hábil de todos que se abrigavam nos bosques de Beleriand nos dias antigos morto pelas mãos de quem ele mais amava e essa dor ficou gravada no rosto de Turing para nunca mais se apagar contudo a coragem e a força estavam restauradas no elfo de Nargothrond e saindo da Taur no Fuin ele levou Turing para muito longe nem uma vez enquanto seguiam juntos por trilhas longas e penosas Turing falou e ele andava como alguém sem desejo ou objetivo enquanto o ano ia terminando e o inverno encobria as terras setentrionais Gwyndor porém permanecia sempre a seu lado para protegê-lo e orientá-lo e assim atravessaram o Sirion indo para o oeste e chegaram afinal a Eitel Ivrin as fontes de onde o Narog surgia aos pés das montanhas sombrias ali Gwyndor falou com Turing acorde Turing filho de Orientalion na lagoa de Ivrin se encontra o riso eterno ela se alimenta de fontes cristalinas inexauríveis e protegidas de profanação por Ulmo senhor das águas que criou sua beleza nos tempos de outrora Turing ajoelhou-se então e bebeu daquela água e de repente ele se prostrou e suas lágrimas afinal se derramaram e ele foi curado de sua loucura ali ele compôs uma canção para Beleg e a intitulou Laerku Beleg Canção do Grande Arco cantou-a em voz alta sem se preocupar com o perigo e Gwyndor colocou-lhe nas mãos a espada Anglaquel e Turing soube que ela era pesada forte e dotada de um poder enorme mas sua lâmina era negra baça e sem fio esta é uma lâmina estranha disse então Gwyndor e diferente de qualquer outra que eu tenha visto na Terra-média ela chora a morte de Beleg exatamente como você console-se porém pois retorno a Nargothrond da casa de Firnafin e você virá comigo para se curar e se renovar quem é você perguntou Turing um elfo nômade um escravo fugido que Beleg encontrou e auxiliou disse Gwyndor outrora porém fui Gwyndor filho de Gwyllin um dos senhores de Nargothrond até ir para Nirnaet Arnoedjad e ser escravizado em Angband então você viu Urim filho de Galdor o guerreiro de Dorlomen perguntou Turing não o vi mas corre em Angband o rumor de que ele ainda desafia Morgoth e que Morgoth lançou uma maldição sobre ele e sua família nisso eu acredito disse Turing e então os dois se levantaram e partindo de Eithel Livrin viajaram para o sul ao longo das margens do Narog até serem apanhados por sentinelas avançadas dos elfos e levados como prisioneiros à fortaleza oculta assim chegou Turing a Nargothrond de início sua própria gente não reconheceu Gwyndor que partira jovem e forte e agora voltava com a aparência de um idoso homem mortal em virtude de seus tormentos e fadigas entretanto Finduilas filha de Orodret o rei conheceu e lhe deu as boas-vindas pois ela o amava antes da Nirnaeth e o amor de Gwyndor por sua beleza era tão imenso que ele a chamava de Failifrin que significa o cintilar do sol nas lagoas de Ivrin em consideração a Gwyndor Turing foi admitido com ele em Nargothrond e ali permaneceu com honras no entanto quando Gwyndor quis revelar seu nome Turing o impediu sou Argawain filho de Ulmart que significa sou o sujo de sangue filho do infeliz um caçador dos bosques disse ele e os elfos de Nargothrond não lhe fizeram mais perguntas no período que se seguiu Turing conquistou alta posição junto a Orodret e praticamente todos os corações se voltavam para ele em Nargothrond pois era jovem e só agora atingia a plena maturidade e sem dúvida era filho de Morwin Eledwin só de se olhar tinha os cabelos escuros e a pele clara com olhos cinzentos e seu rosto era mais belo do que qualquer outro rosto dos homens mortais nos dias antigos sua fala e sua postura eram as do antigo reino de Doriath e mesmo entre os elfos ele poderia ser confundido com algum oriundo das grandes linhagens dos Noldor por isso muitos o chamavam de Adanedel o homem elfo a espada Anglakel foi novamente forjada para ele por habilidosos ferreiros de Nargothrond e embora sempre negra seus gumes reluziam com um fogo claro e ele a chamou de Gurtang ferro da morte tão admiráveis eram suas façanhas e seu talento nos combates nos limites da planície protegida que ele mesmo veio a ser conhecido como Mormegil o espada negra o Mormegil não pode ser morto disseram então os elfos a não ser por um infortúnio ou por uma flecha envenenada atirada de longe deram-lhe portanto malha feita por anões para protegê-lo e num estado de espírito sinistro ele também encontrou nos arsenais uma máscara de anão toda dourada ele vestia essa máscara antes da batalha e seus inimigos fugiam diante de seu rosto o coração de Finduilas afastou-se então de Gwyndor e contra sua vontade seu amor foi dedicado a Túrin que entretanto não percebeu o que havia acontecido e por ter esse dilema no coração Finduilas entristeceu ela empalideceu e silenciou Gwyndor porém meditava em si mesmado e numa ocasião falou com Finduilas filha da casa de Finarfin que mágoa nenhuma fique entre nós pois embora Morgoth tenha destruído minha vida é você que eu amo ainda vá onde o amor a levar mas tenha cuidado não é conveniente que os filhos mais velhos de Ilúvatar se casem com os mais novos nem é uma decisão sábia pois eles têm vida curta e logo se vão deixando-nos na viúves enquanto durar o mundo o destino também não tolerará essa união a menos que uma vez ou duas apenas por algum destino terrível que não percebemos contudo esse homem não é Beren com efeito uma sina paira sobre ele como olhos videntes podem ver com facilidade mas é uma sina triste não entre nela e se entrar seu amor irá traí-la levando ao amargor e à morte pois ouço o que lhe digo apesar de ele ser de fato Agarwain filho de Umarth seu nome verdadeiro é Túrin filho de Úrin que Morgoth mantém preso em Angband e cuja família amaldiçoou não duvide do poder de Morgoth Balgrir esse poder não está revelado em mim Finduilas refletiu então por muito tempo Túrin filho de Úrin não me ama nem me amará acabou dizendo apenas ora quando Túrin soube por Finduilas o que acontecera ficou furioso tenho-lhe amor disse ele a Gwyndor por meu resgate e proteção mas agora você me prejudicou amigo ao denunciar meu nome verdadeiro e atrair para mim a sina da qual eu preferia me esconder a sina está em você mesmo respondeu-lhe Gwyndor não em seu nome quando chegou ao conhecimento de Orodret que o Morgil era de fato o filho de Uri In Talion ele lhe concedeu grandes honrarias e Túrin se tornou poderoso entre o povo de Nargothrond contudo não lhe agradava nem um pouco a maneira desse povo guerrear com emboscadas ações furtivas e flechadas secretas e ele ansiava por bravas façanhas e combate em campo aberto e suas opiniões cada vez mais tinham peso junto ao rei nessa época os elfos de Nargothrond abandonaram seu sigilo entraram abertamente em combate e produziram um grande arsenal de armas e a conselho de Túrin os Noldor construíram uma enorme ponte sobre o Narog a partir das portas de Felagund para a travessia mais rápida de suas forças armadas então os servos de Angband foram expulsos de todo o território entre o Narog e o Sirion a leste e a oeste até o Nining e os ermos das falas e apesar de Gwyndor sempre se pronunciar contra Túrin no conselho do rei considerando prejudicial essa decisão ele caiu em desgraça e ninguém lhe dava ouvidos pois sua força era pequena e ele já não era mais desenvolto com armas dessa forma Nargothrond foi revelada à ira e ao ódio de Morgoth entretanto a pedido de Túrin seu verdadeiro nome não era mencionado embora a fama de seus feitos chegasse a entrar em Doriath e a alcançar os ouvidos de Tingol os rumores falavam apenas do Espada Negra de Nargothrond naquela época de trégua e esperança quando graças às proezas do Mor Mejil o poder de Morgoth foi contido ao oeste do Sirion Morwin afinal fugiu de Dor Lommen com Nienor sua filha e se arriscou a fazer a longa viagem até os palácios de Tingol lá uma nova dor a aguardava pois ela descobriu que Túrin se fora e a Doriath não chegava nenhuma notícia desde que o elmo do dragão desaparecera das terras ao oeste do Sirion Morwin permaneceu porém em Doriath como Nienor como hóspedes de Tingol e Melian e as duas eram tratadas com honrarias ora quando se haviam passado 495 anos do surgimento da lua na primavera daquele ano aconteceu de chegar em Anargotron de dois elfos chamados Gelmir e Arminas eram do povo de Angrod mas desde a Dagor Bragolag moravam no sul com Kirdan o armador de suas longas viagens traziam notícias de uma grande aglomeração de orcs e criaturas perversas aos pés das Ered do Etrin e no passo do Sirion e falaram também que Ulmo viera a Kirdan avisando que enorme perigo se aproximava de Nargothrond ouça as palavras do senhor das águas disseram eles ao rei assim falou ele a Kirdan o armador o mal do norte conspurcou as nascentes do Sirion e meu poder recua diante dos dedos das águas que descem porém algo ainda pior está por acontecer digam portanto ao senhor de Nargothrond que feche as portas da fortaleza e não saia que lance as pedras de seu orgulho ao rio ruidoso para que o mal rastejante não encontre o portão Orodret ficou perturbado com as palavras sinistras dos mensageiros mas Turem de modo algum quis dar ouvidos a esses conselhos menos ainda quis ele permitir a demolição da enorme ponte é que se tornara orgulhoso e inflexível e queria que tudo fosse determinado segundo sua vontade pouco depois Andir senhor de Bretil foi assassinado quando os orques invadiram seu território e Andir os enfrentou mas os homens de Bretil foram vencidos e expulsos de volta para os bosques e no outono deste ano aguardando a hora conveniente Morgoth lançou contra o povo do Narog o enorme exército que vinha preparando havia muito e Glaurung o Urlok atravessou Anfalglit partindo dali para os vales ao norte do Sirion e lá causando grande desgraça sob as sombras e os hostes de Morgoth foram exterminados foram exterminados meu corpo para da tua sina se não a salvares tua sina não deixará de te encontrar adeus apressou-se então Turin a voltar a Nargothrond reunindo os guerreiros dispersos que encontrava pelo caminho e as folhas caíam das árvores num vento forte enquanto eles seguiam pois o outono se transformava num inverno assustador contudo o exército dos orques e Glaurung o dragão estavam lá antes dele e chegaram de repente antes que aqueles que haviam sido deixados como sentinelas se dessem conta do que acontecera no campo de Tun Alad nesse dia a ponte sobre o Narg revelou-se um mal pois era enorme e construída com esmero não podendo ser destruída com rapidez assim o inimigo atravessou facilmente o rio profundo e Glaurung com suas chamas investiu contra as portas de Felagund derrubou-as e passou por elas e quando Túrin se aproximou o medonho saque a Nargothrond já estava praticamente terminado os orques haviam assassinado ou rechaçado todos os que ainda portavam armas e estavam naquele instante vasculhando os enormes salões e aposentos a pilhar e destruir no entanto aquelas mulheres e moças que não haviam sido mortas nem queimadas eles haviam recolhido aos terraços diante das portas como escravas a serem levadas à servidão de Morgoth com essa ruína e aflição Túrin deparou e ninguém conseguia resistir a ele nem se dispunha a isso pois ele derrubou todos os que se postaram à sua frente passou pela ponte e abriu caminho com violência até as cativas e agora e agora estava só pois os poucos que o acompanhavam haviam fugido naquele momento porém Glaurung saiu das portas escancaradas e se postou por trás entre Túrin e a ponte e de repente falou através do espírito maléfico que nele existia salve filho de Urim bons olhos o vejam Túrin deu então um salto e investiu contra ele e a lâmina de Gurtang refugia como que em chamas Glaurung porém reteve seu fogo abriu muito seus olhos de serpente e fitou Túrin sem medo Túrin encarou esses olhos enquanto erguia a espada e de imediato caiu no encantamento paralisante dos olhos sem pálpebras do dragão ficando imobilizado então por um bom tempo quedou-se ali parado como que esculpido em pedra e os dois estavam sós mudos diante das portas de Nargothrond Glaurung porém voltou a falar em provocação a Túrin honestos foram todos os teus atos filho de Urim filho adotivo ingrato proscrito assassino de teu amigo ladrão do amor usurpador de Nargothrond comandante imprudente e transfuga de sua família como escravas tua mãe e tua irmã moram em Dorlomen em meio a aflições e necessidades está estrajado como um príncipe mas elas andam esfarrapadas e por ti anseiam mas tu não te importas com isso feliz ficará teu pai de saber que tem um filho desses como sem dúvida saberá e Túrin por estar encantado por Glaurung deu ouvidos a essas palavras e se viu como que num espelho deformado pela maldade e odiou o que viu e enquanto ainda estava dominado pelos olhos do dragão com a mente atormentada sem poder se mexer os orques conduziram para longe as cativas arrebanhadas e elas passaram perto de Túrin e atravessaram a ponte entre elas estava Finduilas que chamou Túrin aos gritos enquanto passava mas só quando seus gritos e os lamentos das cativas já se perdiam na estrada para o norte foi que Glaurung liberou Túrin e Túrin não conseguiu proteger seus ouvidos da voz que o perseguia depois de repente Glaurung afastou o olhar e esperou e Túrin foi se mexendo lentamente como alguém que acorda de um sonho horrendo voltando a si então ele atacou o dragão com um grito Glaurung entretanto riu se queres ser morto eu o matarei com prazer mas pouca ajuda isso trará a Morwen e Nienor não deste nenhuma atenção aos chamados da mulher elfo queres também negar os laços de teu sangue Túrin porém voltando a apanhar a espada tentou perfurar os olhos do dragão Glaurung encolheu-se e rapidamente assumiu sua plena altura diante dele não pelo menos és destemido mais do que todos os que já conhecemos e mentem os que dizem que nós por nosso lado não honramos a bravura de nossos inimigos vem agora eu te ofereço liberdade vai procurar tua família se puderes some daqui e se restar elfo ou homem para contar a história destes tempos sem dúvida será com desdém que te mencionarão se desprezares esta dádiva Túrin então ainda aturdido pelos olhos do dragão como se estivesse lidando com um inimigo que conhecesse a compaixão acreditou nas palavras de Glaurung e dando meia volta passou correndo pela ponte mas enquanto corria Glaurung falou às suas costas com voz cruel apressa-te filho de Urim até Dorlómin se não talvez os orques cheguem mais uma vez antes de ti e se demorares por fim doilas nunca mais verás Morwen e jamais chegarás a ver Nienor tu irmã e elas te amaldiçoarão Túrin porém prosseguiu pela estrada para o norte e Glaurung riu novamente pois havia cumprido a missão de seu senhor voltou-se então para seu próprio prazer lançou suas chamas e queimou tudo ao redor mas todos os orques que estavam ocupados na pilhagem ele mandou seguir viagem e os expulsou dali negando-lhes o saque até mesmo do objeto de mínimo valor destruiu em seguida a ponte e a lançou às espumas do Narog e sentindo-se assim seguro reuniu todo o tesouro e as riquezas de Felagund e os amontoou deitou-se então sobre eles no salão mais secreto e descansou um pouco e Túrin partiu apressado pelos caminhos que levaram ao norte pelas terras agora devastadas entre o Narog e o Teiglin e o inverno mortal veio descendo para se encontrar com ele pois naquele ano a neve caiu antes de acabar do outono e a primavera chegou atrasada e fria sempre à medida que prosseguia Túrin tinha a impressão de ouvir os gritos de Finduilas chamando seu nome em matas e colinas e sua aflição era imensa no entanto com o coração exaltado pelas mentiras de Glaurung e tendo no pensamento a imagem dos orques queimando a casa de Úrin e atormentando Morwen e Nienor ele se manteve no caminho sem dele nunca se desviar afinal exausto pela pressa e pelo longo trajeto havia caminhado mais de 200 quilômetros sem descansar chegou com os primeiros gelos do inverno às lagoas de Ivren onde antes havia sido curado agora porém elas eram um charco congelado e ali ele não mais poderia beber assim com grande esforço chegou ele aos passos de Dorlomin através de terríveis nevascas do norte e voltou a encontrar a terra de sua infância desolada e nua estava ela e Morwen desaparecera sua casa estava vazia destruída e fria e por perto não morava nenhum ser vivo por isso Túrin partiu e chegou à casa de Broda o oriental ele que tomara como esposa Ayrin parenta de Urin ali soube por meio de uma velha criada que Morwen viajar havia muito tempo pois fugira com Nienor para longe de Dorlomin sem que ninguém a não ser Ayrin conhecesse seu destino foi Túrin então até a mesa de Broda e segurando-o sacou da espada e exigiu que lhe dissessem para onde Morwen tinha ido Ayrin declarou-lhe que ela fora para Doriath em busca do filho pois as terras naquela época estavam livres do mal graças ao espada negra do sul que agora caiu ao que dizem Nesse momento os olhos de Túrin se abriram e os últimos fios da teia de encantamento de Glaurung se dissiparam e pela agonia por raiva das mentiras que o haviam iludido e por ódio aos opressores de Morwen uma fúria sinistra o dominou e ele matou Broda em sua própria casa bem como outros orientais que eram seus convidados depois fugiu pelo inverno adentro um acossado mas recebeu ajuda de alguns que haviam restado da casa de Ador e tinham experiência de viver em terras com eles escapou em meio a nevascas e chegou a um refúgio de proscritos nas montanhas ao sul de Dornomin ali Túrin saiu mais uma vez da terra de sua infância e retornou ao vale do Sirion estava amargurado pois Adornomin trouxera apenas uma aflição ainda maior aos que haviam restado de seu povo e eles se alegraram com sua partida só um consolo ele teve saber que pelas proezas do Espada Negra os caminhos até Doriath haviam sido abertos para Morwen e disse ele em pensamento então aqueles feitos não resultaram em malefício a todos e onde mais eu poderia ter me dedicado melhor a minha família mesmo chegando mais cedo pois se for rompido o cinturão de Melian acaba a última esperança não é de fato melhor como as coisas estão pois eu lanço uma sombra onde quer que vá que Melian as proteja e eu as deixarei em paz sem minha presença sombria por algum tempo ora ao descer pelas Ered do Etrin Turin procurou em vão por Finduilas vagando pelos bosques aos pés das montanhas arisco e desconfiado como um bicho armou emboscadas em todas as estradas que iam para o norte até o passo do Sirion mas chegou tarde demais pois todos os rastros eram antigos ou tinham sido levados pelas águas do inverno não obstante foi assim que passando para o sul pelo Teiglin Turin deparou com alguns homens de Bretil cercados por orcs e os salvou pois os orcs fugiram de Gurtang disse chamar-se homem selvagem dos bosques e eles imploraram que viesse morar com eles mas Turin respondeu que ainda tinha uma missão por cumprir a de procurar Finduilas filha de Orodret de Nargothrond então Dorlas o líder desses homens dos bosques deu-lhe a triste notícia da morte de Finduilas pois os homens de Bretil tinham armado uma tocaia nas travessias do Teiglin para o exército de orcs que conduzia as cativas de Nargothrond na esperança de resgatá-las os orcs porém de imediato mataram cruelmente as prisioneiras e Finduilas eles pregaram numa árvore com uma lança e assim ela morreu dizendo no final contem ao Mor-Megil que Finduilas Stark por isso eles a enterraram num pequeno monte ali por perto e o chamaram de Alden-Elet túmulo da donzela elfo Turin pediu que o levassem para lá e naquele local caiu num sofrimento sombrio que era quase uma morte então por sua espada negra cuja fama havia chegado até as brinhas de Bretil e por sua busca pela filha do rei Dorlas soube que aquele homem selvagem era de fato o Mor-Megil de Nargothrond que os rumores diziam ser o filho de Urim de Dor-Lomin por isso os homens dos bosques o ergueram e o carregaram de volta a seus lares ora essas moradas ficavam numa paliçada num ponto alto da floresta a Ethel Brandir sobre o Amon-Obel pois o povo de Aleth agora estava reduzido pela guerra e Brandir filho de Andir que os governava era um homem de espírito ameno também manco de infância e ele confiava mais em atividades secretas que em feitos de guerra para salvá-los do poder do norte temeu portanto as notícias que Dor-Las trouxe e quando contemplou o rosto de Turin que jazia na maca uma nuvem de maus presságios pairou sobre seu coração mesmo assim comovido por sua desgraça Brandir acolheu Turin em sua própria casa e dele cuidou pois tinha grande capacidade de cura e com o início da primavera Turin livrou-se da melancolia e se recuperou levantou-se e pensou em permanecer oculto em Brete deixando para trás sua sombra abandonando o passado assumiu assim um novo nome Turandar que em alto élfico significava senhor do destino pediu também aos homens dos bosques que se esquecessem de que ele era um desconhecido em seu meio ou de que um dia tivera qualquer outro nome mesmo assim não abandonou inteiramente as façanhas bélicas pois não conseguia tolerar que os orques passassem pelas travessias do Teiglin ou se aproximassem de Alden-Elet e tornou aquele ponto um local de pavor para eles de modo que eles o evitavam entretanto deixou de lado sua espada negra e preferiu usar o arco e a lança ora notícias recentes chegaram a Doriath a respeito de Nargothrond pois alguns haviam escapado da derrota e da pilhagem e tendo sobrevivido ao inverno mortal em terras ermas afinal vieram a Tingol em busca de refúgio e os guardas das fronteiras os levaram ao rei e alguns diziam que todo o inimigo recuara para o norte outros que Glaurung ainda residia nos salões de Felagund alguns que o Mor-Megil fora morto outros que ele estava sob o efeito de um encantamento lançado pelo dragão e continuava lá como o que transformado em pedra contudo todos declararam que era do conhecimento de muitos em Nargothrond antes do final que o Mor-Megil era nada mais nada menos do que Túrin filho de Urin de Dor-Lomin com isso Mor-Win ficou desnorteada e recusando os conselhos de Melian partiu sozinha pelo mundo afora para procurar o filho ou ter dele alguma notícia verdadeira Tingol então mandou Mablung atrás dela com muitos guardas de fronteira vigorosos para encontrá-la e protegê-la bem como descobrir o que fosse possível mas a Nienor foi pedido que ficasse contudo o destemor de seu sangue também estava nela e numa hora infeliz na esperança de que Mor-Win retornasse ao ver que a filha estava disposta a enfrentar o perigo com ela Nienor se disfarçou como alguém do povo de Tingol e seguiu com aquela comitiva mal fadada deram com Mor-Win as margens do Sirion e Mablung implorou que ela voltasse a Menegroth mas ela estava estranha e não se deixou persuadir foi então revelada também a vinda de Nienor que apesar da ordem de Mor-Win não quis voltar e Mablung a contragosto as levou às balsas ocultas nos alagados do crepúsculo para atravessarem o Sirion depois de três dias de viagem chegaram ao Amon-Etir a colina dos espiões que no passado distante Felagund mandara que erguessem com enorme esforço a uma légua dos portões de Nargothrond ali Mablung instalou uma guarda de cavaleiros em torno de Morwen e sua filha com a proibição de dali saírem ele porém não vendo da colina nenhum sinal de inimigo desceu com seus batedores até o Narog do modo mais sorrateiro possível Glaurung entretanto estava ciente de tudo o que faziam avançou no calor da fúria e se deitou no rio subiu então um enorme vapor de odor repugnante no qual Mablung e seus companheiros ficaram cegos e perdidos e Glaurung atravessou o Narog para o leste ao ver o avanço do dragão os guardas sobre o Amon e Tir procuraram levar Morwen e Nienor dali fugindo com elas a toda velocidade de volta para o leste mas o vento lançou sobre eles um denso nevoeiro e seus cavalos enlouquecidos pela fedentina do dragão ficaram incontroláveis e dispararam de tal modo que alguns foram jogados contra árvores e morreram enquanto outros foram levados para longe assim as damas se perderam e de Morwen na realidade nunca mais chegaram notícias seguras a Doriath Nienor porém tendo sido jogada de sua montaria mas sem se ferir fez o caminho de volta até o Amon Etir para ali aguardar Mablung chegou desse modo a um local acima das emanações fedorentas onde brilhava o sol e olhando para o oeste fitou direto aos olhos de Glaurung cuja cabeça estava pousada no alto da colina sua vontade lutou com a dele algum tempo mas ele acionou seu poder e ao descobrir quem ela era forçou-a a olhar nos seus olhos lançou então sobre ela um feitiço de trevas totais e esquecimento para que ela não se lembrasse de nada que algum dia lhe houvesse acontecido nem seu nome nem o nome de nada durante muitos dias ela não pôde ouvir ver nem se mexer por vontade própria depois Glaurung a deixou sozinha sobre o Amon Etir e voltou para Nargothrond ora Mablung que com enorme ousadia investigar os salões de Felagund quando Glaurung dali saíra fugiu deles quando da aproximação do dragão e voltou para o Amon Etir o sol se pôs e caiu a noite enquanto ele escalava a colina e lá ele não encontrou ninguém a não ser Nianor parada sozinha sob as estrelas como uma estátua de pedra nenhuma palavra ela disse ou ouviu mas se dispunha a segui-lo se ele segurasse sua mão portanto muito pesaroso ele a levou dali embora isso lhe parecesse inútil já que o provável seria os dois perecerem nos ermos foram porém encontrados por três dos companheiros de Mablung e lentamente seguiram viagem para o norte e para o leste na direção das cercas da terra de Doriath do outro lado do Sirion e da ponte protegida perto da confluência do Esgalduin aos poucos as forças de Nienor lhe voltaram à medida que eles se aproximavam de Doriath mesmo assim ela não falava nem escutava e caminhava a cegas enquanto era conduzida no entanto assim que chegaram perto das cercas afinal ela fechou os olhos espantados e quis dormir e eles a estenderam no chão e também descansaram desatentos pois estavam totalmente esgotados ali foram atacados por um bando de orques como os que então costumavam vagar tão perto das cercas de Doriath quanto ousavam Nienor porém naquele instante recuperou a visão e a audição e despertando com os gritos dos orques deu um salto apavorada e fugiu antes que eles chegassem até ela os orques então a perseguiram com os elfos atrás e os elfos os alcançaram e os mataram antes que eles pudessem lhe fazer mal mas Nienor lhes escapou é que ela fugia enlouquecida de medo mais veloz do que uma corça e arrancando toda a roupa enquanto corria até ficar nua e desapareceu da visão dos elfos correndo na direção norte e embora muito procurassem não encontraram nem Nienor nem vestígios dela finalmente Mablung retornou em desespero a Menegroth com essas notícias Tingol e Melian ficaram tristes mas Mablung voltou a partir e por muito tempo procurou em vão notícias de Morwen e Nienor Nienor porém correu pelos bosques adentro até ficar exausta caiu adormeceu e acordou e era uma manhã ensolarada alegrou-se com a luz como se fosse algo de novo e todas as outras coisas que via pareciam estranhas inusitadas pois ela não sabia que nomes lhes dar de nada se lembrava a não ser de uma escuridão que estava às suas costas e de uma sombra de medo por isso seguia a arisca como um bicho sendo caçado e ficou faminta pois não tinha alimento e não sabia como consegui-lo chegando afinal às travessias do Teiglin ela passou para o outro lado em busca do abrigo das enormes árvores de Bretil pois sentia medo e lhe parecia que aquela escuridão da qual fugira estava novamente a alcançá-la no entanto era uma tremenda tempestade de trovões que vinha subindo do sul e aterrorizada ela se jogou sobre o monte de Alden-Hellet tampando os ouvidos por causa dos trovões mas a chuva a açoitou e a deixou encharcada e ela ficou ali como um animal moribundo ali Turambara encontrou quando foi às travessias do Teiglin tendo ouvido rumores de que orques andavam por perto e vendo ao clarão de um raio que parecia ser o corpo de uma jovem morta deitado sobre o túmulo de Finduilas ele ficou profundamente impressionado mal os homens dos bosques a ergueram Turambara a envolveu em seu manto e eles a levaram a um abrigo próximo onde a aqueceram e lhe deram alimento e assim que viu Turambara ela se consolou pois teve a impressão de ter afinal encontrado algo que havia procurado em sua escuridão e dele não queria se separar contudo quando ele lhe fez perguntas sobre seu nome sua família e seu infortúnio ela ficou perturbada como uma criança que percebe que se exige algo dela mas não consegue entender o que possa ser e chorou não se preocupe disse-lhe então Turambara a história pode esperar mas eu lhe darei um nome e a chamarei de Niniel a donzela das lágrimas e naquele momento ela abanou a cabeça mas repetiu Niniel essa foi a primeira palavra que falou depois do esquecimento e ficou sendo seu nome entre os homens do bosque daí em diante no dia seguinte eles a levaram na direção da Efel Brandir mas quando chegaram a Dinrost a escada chuvosa onde a corrente revolta do Kelebrus caía na direção do Teiglin um forte estremecimento a dominou e por isso daí em diante esse lugar foi chamado de Nengirit as águas trêmulas antes de chegar à morada dos homens dos bosques sobre o Amon Obel ela adoeceu com uma febre e muito tempo passou deitada assim recebendo os cuidados das mulheres de Bretil que a ensinaram a falar como se ensina um bebê porém antes de chegar o outono pelos dons de Brandir ela foi curada de sua enfermidade e pôde falar mas não se lembrava de nada do tempo anterior ao dia em que foi encontrada por Turambar no túmulo de Alden Elet e Brandir a amava mas todo o coração de Niniel era dedicado a Turambar nessa época os homens dos bosques não eram perturbados pelos orques Turambar não ia guerrear e a paz reinava em Bretil Turambar sentiu seu coração voltar-se para Niniel e a pediu em casamento por algum tempo entretanto ela adiou a decisão apesar de seu amor por ele pois Brandir tinha maus presságios sem saber bem do que e procurou impedir o casamento mais pelo bem dela do que pelo seu próprio ou por alguma rivalidade com Turambar e revelou a Niniel que Turambar era Túrin filho de Urim e embora ela não conhecesse esse nome uma sombra a incomodou mas quando se passaram três anos do saque a Nargothrond Turambar pediu novamente a mão de Niniel e jurou que agora se casaria com ela ou voltaria a guerrear nos ermos e Niniel o aceitou com alegria o casamento foi no solstício de verão e os homens dos bosques de Bretil fizeram uma grande festa antes do final daquele ano porém Glaurung mandou orques do seu domínio atacar em Bretil e Turambar ficou sentado em casa sem realizar façanhas pois havia prometido a Niniel que só iria guerrear se suas casas fossem atacadas no entanto os homens dos bosques foram derrotados e Dorlas o censurou por não auxiliar o povo que havia adotado como sua própria gente então Turambar se levantou e brandiu novamente sua espada negra reuniu o grande contingente de homens de Bretil e eles derrotaram totalmente os orques Glaurung porém teve notícias de que o espada negra esteve em Bretil e refletiu sobre o que ouvira planejando novas perversidades na primavera do ano seguinte Niniel concebeu e ficou triste e abatida ao mesmo tempo chegaram a Efel Brandir os primeiros rumores de que Glaurung saíra de Nargothrond Turambar então enviou batedores a grande distância pois agora ele dava ordens a seu bel prazer e poucos obedeciam a Brandir à medida que o verão se aproximava Glaurung chegou às fronteiras de Bretil e descansou perto da margem ocidental do Teiglin houve então grande medo entre o povo dos bosques pois agora estava claro que o grande lagarto os atacaria e devastaria sua terra em vez de apenas passar por lá de volta a Angband como esperavam procuraram portanto a opinião de Turambar e seu conselho foi que lutar contra Glaurung com todas as suas forças seria inútil pois somente com astúcia e muita sorte poderiam derrotá-lo ele se ofereceu para ir procurar o dragão nas fronteiras do território e pediu ao resto do povo que permanecesse na Efel Brandir mas que se preparasse para a fuga pois se Glaurung saísse vitorioso viria primeiro às casas dos homens dos bosques para destruí-las e eles não poderiam ter esperanças de lhe oferecer resistência porém se conseguissem se espalhar bastante muitos poderiam escapar já que Glaurung não se instalaria em Brétil mas logo voltaria para Nargothrond Turambar então solicitou companheiros dispostos a auxiliá-lo nesse perigo e Dorlas se apresentou mas ninguém mais por isso Dorlas repreendeu o povo e falou com desdém de Brandir que não podia cumprir o papel de herdeiro da casa de Arlet e Brandir foi humilhado diante de seu povo e ficou amargurado mas Untor parente de Brandir pediu demissão para ir em seu lugar despediu-se então Turambar de Niniel ela estava dominada pelo medo e por maus presságios e sua separação foi dolorosa mas Turambar partiu com seus dois companheiros indo até Niniel então não conseguindo suportar seu medo e sem se dispor a esperar na Eifel notícias do destino de Turambar partiu atrás dele e uma grande multidão a acompanhou diante disso Brandir encheu-se ainda mais de pavor e procurou dissuadir dessa imprudência Niniel e as pessoas que se dispunham a acompanhá-la mas ninguém lhe deu ouvidos ele portanto renegou sua posição de senhor renegou todo o amor pelo povo que o desprezara e sem lhe restar nada a não ser o amor por Niniel armou-se com uma espada e seguiu atrás dela por ser manco porém ficou muito para trás ora Turambar chegou a Nengirith ao anoitecer e ali soube que Glaurung repousava junto às altas margens do Teglin e era provável que se movimentasse com o cair da noite considerou essas notícias boas pois o dragão estava em Cabeden Aras onde o rio corria numa ravina profunda e estreita que uma cor sem fuga poderia transpor com um salto e Turambar pensou em não procurar mais mas em tentar passar pela ravina por isso se propôs a esgueirar-se na penumbra descer até o fundo da ravina à noite e atravessar a forte correnteza subir depois pelo penhasco do outro lado e chegar ao dragão sem que ele percebesse essa decisão ele tomou mas faltou coragem a Dorlas quando eles chegaram às corredeiras do Teglin no escuro e Dorlas não ousou tentar a travessia arriscada mas recuou e se escondeu nos bosques sob o peso da vergonha Turambar e Untor entretanto fizeram a travessia em segurança pois o ronco violento da água abafava qualquer outro ruído e Glaurung dormia contudo antes do meio da noite o dragão despertou e com grande barulho e jatos de fogo jogou sua parte dianteira para o outro lado do abismo e começou a arrastar o resto do corpo atrás dela Turambar e Untor foram quase derrubados pelo calor e pelo mau cheiro enquanto procuravam às pressas um meio de subir e atacar Glaurung e Untor foi morto por uma enorme pedra deslocada no alto pela passagem do dragão que o atingiu na cabeça jogando-o no rio esse foi o fim daquele que da casa de Aleth não foi o menos valente Turambar então reuniu toda sua vontade e coragem e escalou o penhasco sozinho chegando abaixo do dragão sacou Gurtang e com toda a força de seu braço e de seu ódio enfiou a espada no ventre macio do lagarto até o punho quando sentiu porém a fisgada mortal Glaurung deu um berro e em convulsões apavorantes ergueu o corpanzil e se jogou de um lado a outro do abismo e depois ficou ali escoiciando e se contorcendo em agonia e ao seu redor ele tudo incendiou e destruiu com seus golpes até que afinal seu fogo se extinguiu e ele ficou imóvel ora Gurtang havia sido arrancado da mão de Turambar durante a agonia de Glaurung enfiada como estava no ventre do dragão por isso Turambar atravessou a correnteza mais uma vez desejando recuperar a espada e contemplar seu inimigo e o encontrou deitado de lado ao comprido com o punho de Gurtang saindo-lhe da barriga Turambar então agarrou o punho pois o pé no ventre do dragão e gritou zombando do dragão e de suas palavras em Nargothrond salve lagarto de Morgoth bons olhos te vejam morre agora e que a escuridão te leve assim se vinga Túrin filho de Urin ele então arrancou a espada dali mas um jato de sangue negro a acompanhou caindo na mão de Túrin e seu veneno a queimou nesse instante Glaurung abriu os olhos e encarou Túrin com tanta maldade que o derrubou como se fosse um golpe e por esse impacto e a agonia do veneno Túrin caiu num desmaio sinistro parecendo morto e sua espada estava sob ele os gritos de Glaurung ecoaram nos bosques e chegaram as pessoas que esperavam em Nengirit e quando aqueles que estavam de vigia os ouviram e divisaram ao longe o incêndio e a destruição que o dragão causava consideraram que o dragão saíra vencedor e estava destruindo os que o atacavam e Niniel sentou e estremeceu ao lado da queda d'água e com a voz de Glaurung a escuridão a dominou novamente de modo que ela não conseguia se mexer de onde estava por sua própria vontade foi assim que Brandir a encontrou pois finalmente ele chegara a Nengirit mancando exausto e quando soube que o dragão atravessara o rio e derrotara seus inimigos sentiu o coração se voltar para Niniel cheio de dó contudo ele também pensou Turambar morreu mas Niniel está viva agora talvez ela venha comigo e eu a levarei para longe e assim escaparemos juntos do dragão portanto depois de algum tempo ele se postou junto a Niniel venha é hora de partir se você quiser eu lhe mostro o caminho disse ele tomando-lhe a mão e ela se levantou em silêncio e o acompanhou e na escuridão ninguém os viu partir porém enquanto seguiam pela trilha até as travessias a lua nasceu e lançou uma luz cinzenta sobre a terra é este o caminho perguntou Niniel e Brandir respondeu que não conhecia nenhum outro caminho a não ser o de fugir como fosse possível de Glaurung e escapar para as terras ermas o espada negra era meu amado e meu marido só sigo para procurá-lo o que mais você poderia estar pensando e seguiu correndo a sua frente chegou assim a se aproximar das travessias do Teiglin e contemplou Alden Elet a luz branca do luar e um pavor enorme a dominou então com um grito ela deu meia volta largando seu manto e fugiu para o sul ao longo do rio e suas vestes alvas brilharam ao luar assim Brandir a viu da encosta do morro e se voltou para cruzar seu caminho mas ainda estava atrás dela quando Nínel chegou à devastação de Glaurung junto ao precipício de Cabeden Aras ali ela viu o dragão deitado mas não lhe deu atenção pois um homem jazia ao seu lado e ela correu até Turambar e chamou seu nome em vão então ao descobrir que sua mão estava queimada ela a lavou com lágrimas e a amarrou com uma faixa de suas vestes beijou-o e implorou chorando que despertasse com isso Glaurung moveu-se pela última vez antes de morrer e falou com seu último alento e aí e aí Obrigado.